São 5 horas da manhã, bora lá pra Feira do Rolo da Vila Amara botar minha vida em perigo, 54 quilômetros. Se você curte a saga do U Colecionador visitando todas as feiras do Rolo de São Paulo, já se inscreve aqui agora no canal pra dar aquela força. Aí pessoal, acabamos de chegar aqui na Feira do Rolo da Vila Amara, ela fica ao lado da estação de trem, tá gente? Então não tem erro, bora lá, vamos conhecer essa feira. Uhul! Aí pessoal, logo o primeiro que a gente encontrou aí ó, Sega Saturn aí ó, da Tectoy ó, não dá nada. Joguinhos aqui de Play 4. Uma porrada de jogo de... é tudo Play 1 né? Tudo Play 1 prensado da época. É tudo jogo de Play 1 prensado da época ó. Esse aqui é legal hein, Gland hein? Gland aqui é título. Olha aí ó. Ó, que imagem e leitura ó, tá funcionando. E o I tá quanto? 100 reais cada um é... 100 reais cada. Esse aqui é um PS1, esse aqui é um disco demo. E tá lacrado isso aqui? Ah não, tá não, tá. Me acompanha o aparelho agora. Disco demo. O Play 1 hein, rarinho isso aqui hein. Da época. Pô, essa moeda aqui é legal hein. E você coleciona? Eu coleciono. Ó, você manja isso aqui? Não, o que que é isso aqui? Não sabe não? Cigarra eletrônico. Ah, cigarra eletrônico? É. Caralho, velho. Esse aqui é novidade hein. Não, novidade não. Aqui né, tem uns mais 18 aqui. Tem uns joguinhos aqui ó. Faz tempo que tá na prática. Uns notinhas. Eita alguma coisa aqui. Aí Lucas. Ó, só porque não tem mundial hein. 30 conto ó. Controle de Super Nintendo do Palmeiras hein. Bonitinho esse aqui ó. Do plastiquinho ó. Aí canalha. Dá um liga aqui ó. Banquinha do Kaique aqui. Uma parte de joguinha aqui. Quanto sai jogos aqui? 20 conto aí. Quanto? 20 reais. Os Call of Duty tá quanto cada um? 20. 20? Tá porra mano. Tô calmo hein. Mas funciona? Opa. Muito conto ó. Call of Duty original de Play 3 ó. E tem a roda aqui ó. Rapaz, até controle de Wii U. Tem quanto tá o controle do Wii U? Aí 250 pra você aí. Ah, esse aqui já tá mais caro hein. Aí tem outra banquinha aqui ó. Hashtag põe no comentário aí ó. Palmeiras não tem mundial. Aqui uns joguinhos aqui ó. Aqui já tem logo um combo aqui ó. 300 conto, 64, Mario, Mario World, Mario World não, Mario 64 e um controle. Esse aqui já é pra dar de presente né? Esse aqui já... Olha só gente ó. Olha só gente ó. A chama aqui ó. Controlezinho da Tectoya. Esse modelo era daquele primeiro Mega lá que eu mostrei pra vocês na história do colecionador aqui ó. Deixa eu ver o colecionador aqui ó. Ah, agora que eu lembrei aqui. Tem o jogo até no centro. Agora que eu sei o que... Ah, opa. Agora tem desconto. Dá um liga aqui gente. A banquinha do Rodrigão aqui ó. O Rodrigão tá escondendo ouro rapaz. O bicho é sujo ó. Saiu de lá de Carapicuíba ó. Vem aqui pra Vila Amara aqui ó. Não dá nada. Tem que ir pra cá. Não dá nada. Pra aqui Cacheirinha. O melhor lugar tem. Nós vamos colar lá na feira de Cacheirinha hein mano. Ó o mano aqui não sabia quem era eu. Agora ele já sabe. Agora ele vai dar um desconto aí pra nós aí ó. Dá um liga ali nos controlezinhos ó. Um TPC 5 ali ó. Ó esse da NAC aqui eu também não tenho não hein. Esse controle aqui da NAC. Tô calmo também. Dá um liga aqui pessoal. Achei um controle aqui de Sega Saturno. Né? Dois né? Inclusive esse da NAC aqui. Ele é um controle pirata. Mas cara ele tem a forma do controle de Mega. Ele tem os botões laterais. E é show de bola mano. Quanto é esse aqui ó Rodrigão? Esse controle da NAC? Trintão ó. Não dá nada. Aí pessoal. Dando uma olhada aqui na banquinha do Fábio aqui ó. Aqui a gente tem um Wii aqui. Um controlezinho transparente. Translusto do Play. Mano tá aí um dos jogos aqui. Simplesmente incríveis. Que é Death Space 2 aqui do Play 3. Que não jogou. Um dos melhores jogos do Playstation e do Xbox. Dá um liga aqui ó. Tem um Everdrivezinho aqui. Joguinhos de Mega. Joguinhos de Super Nintendo. Se derrubar fica mais caro hein. Olha o que nós achamos aqui ó. Olha a raridade. Olha só. Você quer? Essa aí tem 50. Quanto que é essa pistola aqui? Quanto que é Rodrigo a pistola? 50. 50. 50. Nada é madeira. Parece madeira, mas não é madeira. Madeira é helicóptero. O helicóptero é de madeira. Dá um liga no helicóptero. Helicóptero é 70 conto. 70 conto helicóptero, 100 reais o cavalinho. Mas parece de madeira hein velho. Olhando assim. Não, madeira é pesado. É, é. E ele é leve. É ó, já dá pra ver que o helicóptero é pesado e esse aqui já não é. Material muito bom esse aqui. Um Hotbit HB8000. É estilo MSX da vida. Entrada pra cartucho aqui. Vai cartucho do lado também? Ó, o mano tá falando que vai cartucho do lado aqui também. Rapaz, aqui é loucura hein. Tem um botãozinho aqui. Só que tá faltando os botão né. Ele liga certinho? Não, não testei não. Testou não. É que isso aqui também pra testar é mó complicado né. Ele tem as entradas, tem uns cabos aqui diferenciados aqui também. Três cabos aqui com a menina aí. Ó, um Master System da Tectoy. Tá bom. Esse tá funcionando. Quanto que é o Master System? 70. 70. Ó, tem um Magic Computer também, só que esse aqui ele tá faltando uma teclinha aqui. Uma não. Duas, três. Faltando três. Mas que você arranca ali outros. Ah, você arranca. E esse 64 aqui, tá quanto? 70. 70 conto. Pessoal, achamos aqui uns joguinhos originais aqui de Xbox. Agora dá um liga nessa mágica aqui, ó. Tá vendo essa boneca aqui, ó. Ó que liga. Ó que da hora. Faz a mágica aí, ó. Ó, ó. Não dá nada, hein? Aí, Thiago, ó. 40 conto aí o Warfare aí. Infinity War, né? Tem uns outros aqui, ó. Mas a do One só tem esse aqui, ó. Esse memory game aqui é antigo, hein? Quanto que é um desse? Esse aí tá 40. 40 conto? Mas é só o console também, né? Não tem os controlezinhos. Play um aqui, alguns embalados. Certinho, certinho. Olha aí. Testadinho. Dá um liga ali, ó. As caixinhas, ó. Mega Man X, ó. Baratinho, ó. Não dá nada. Qualidade boa. A do Zelda. Vintão, a caixinha do Zelda aqui, ó. 64 ali, ó. Bora lá. Tem um Dynaco aqui, ó. Funcionando, 50 conto. Só a fonte, só. Mas não tem controle, ó. Também não tem joguinho. Aí, pessoal. Tamo aqui na banquinha do Diego aqui, ó. Inscrito do canal aí. Dá um salve aí, Diegão. Inscrito do canal aqui da Vila Mara. Celular da Tectoy, ó. O Diego, ele é vendedor aqui do Vila Mara aqui, ó. Dá um liga aqui na banquinha dele aqui. Ó, tem de tudo. Tem Play 1, tem Super Nintendo. Tem Xbox, tem Wii, tem Play 2. Tem, ó. O pessoal que acompanha meu canal viu que eu tinha um memory card desse que tava vazio. Será que esse aqui tá? Não, esse aqui tá com chip, ó. Tem um vídeo meu que eu tenho que abrir um desse aqui que tava vazio, mano. É China, né, mano? É China. Dá um liga aqui na banquinha dele aqui, ó. Tudo bem organizadinho aqui na calçada aqui, ó. Dá um liga aqui na feira do rolê Vila Mara. Tá lotado, ó. Rapaz, aqui pra cada muamba que você encontra, você encontra 10 youtubers. Hoje já encontrou os 4. Ó, chama as fitinhas aqui, ó. De Atari. 100 reais. Vem 7 fita e vem um CCE Super Game, ó. Um botãozinho. Tem dois controles ali. Tem mais um outro controle ali. E essas fitinhas de Atari aqui, ó. Dá um liga aqui, ó. Mais 4 joguinhas aqui, ó. E um Tekken 2 torneio aqui, ó. O cara pedindo 70 contas aqui, ó. Só tem esse de joguinho aqui, ó. Só. Dá um liga aqui, ó. Chama aqui um Game Boy. Na carcassinha amarela. Esse aqui é a edição do Pikachu, né? Das antiguilas. Tem uns outros joguinhos ali, ó. Dá um liga ali. Tem uma fitinha de Mega ali do Rei Leão. Joguinhos do Play 4. Paralelo. Mario All Star Paralelo. Quanto que é o Mario All Star Paralelo? Tô pedindo 50. 50 contas. Tem uns Blink Game ali. Né? Aqui nós tem um Poli Station. Pensei que era um Play 1 Poli Station, né? Verdadeiro esse aqui. Isso é o verdadeiro do Brasil. Aí, pessoal. Aqui é uma extensão da feira. Que a feira mesmo, a feira fica ali naquela rua ali, ó. Né? Aqui tem um ponto de ônibus e tal. Daí tem bastante coisinha no chão, ó. Dá um liga, ó. Olha só. Dinheiro antigo aqui. Cruzeiro da Venezuela. Banco Central da Venezuela. Acho que não dá nem pra ver por causa do sol, né? Aqui, ó. E o cara que tinha 5 mil cruzeiros, mano? Aqui o cara tinha dinheiro, hein, mano? Aqui achamos uns cartão telefônico. Olha só dessa tesourinha maneira aqui, ó. Cheio de dentinho. Não dá nada. Ó, dá um liga aqui, ó. Um monte de cartão telefônico pra quem curte. Cartão de vários momentos aqui. Bronze. É bronze? Isso aqui é de bronze? Não. Rapaz. Quanto que é um bichinho desse aqui, um galinho desse? Tá 222. 222, ó. 110 cada um. E aqui tem... Rapaz, quanto que é a nota de um real? Quarenta? Quarenta? Quinze. Ah, aqui tá quarenta aqui. É quinze real. Quinze reais a nota de um real. Aí, pessoal. Plug Play da Tectoy aqui, ó. Aquele antiguinho. Aqui tem aquele Meguinha Torradeiro, ó. Dá um liga, ó. Meguinha 3 antigo. É aqui, ó. É Zé Santista, é isso? Banca do Zé Santista aqui, ó. Não dá nada, ó. Dá um liga aqui, ó. Aqui tem bastante videogame, hein? Aqui uns cartuchinhos aqui. Dá um liga na banca aqui, ó. Nós estamos bem no meio da feira aqui, ó. Também no meio da feira aqui, ó. Uma parte de videogame ali na situação ali, ó. Tudo no esqueminha. E não dá nada, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o tamanho da feira do rolo aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, ó. A feira é lotada. Exatamente agora, dez horas da manhã. E o pessoal falou que o fluxo... O fluxo é... É lotado. Aí, galerinha. Dá um liga aqui, ó. Chegamos na banquinha do Japa Games aqui. Não dá nada. As fitinhas do Super Nintendo aqui. Tudo no precinho. Aqui, ó. Parte do 64 aqui. Um abraço pra Eliseu aí, que não assistiu o meu último vídeo, que eu mandei um salvo pra ele. Dá uma olhada aqui, ó. Quanto que é uma Super Game Boy? Dá pra você ou dá pra esse avanço? Você não tem que ser financiado, né, Diego? Pra mim é mais caro, ó. Se eu faço 80. 80 reais, ó. Tá aí, ó. Ao vivo é assim mesmo. Aqui, ó. Um Star Fox 64 aqui. Ali um outro joguinho de corrida que eu não sei. É piratinha. Eu senti isso. Eu posso sentir isso. O peso. Levinho. Parece que não tem nada aqui. Aqui, um Meguinho aqui. 180, um Super Game. Um Nintendo 64 aqui. E não dá nada. Banda um salve aí, ó. Japa Games aí na situação aqui. Não precisa ter vergonha não. O vivo é assim mesmo. É nóis. Valeu, mano. Aí, canalha. Demos uma pausa aqui, ó. Comer um pastelzinho. Tomar uma coca aqui na feira. Não dá nada, hein. Olha só. Eu deixei aqui também, aqui, dois Plug Play, né? Da Tectoy, né? Olha o card acima. Deixei um card aí acima. Dá um liga. Mais um outro aqui. Isso aqui tá zoadinho. Esse aqui tá só a pilha. E esse aqui, ó. Dá um liga. A chama aqui. O item de videogame mais raro da Feira do Rolo de todos os tempos, pai. Chama Bad Fur Day aqui, ó. Por cinco contas. É isso mesmo, tio? E esse Play 2 seu aqui na oportunidade? Tá saindo por quanto? A chama aqui, ó. Outro avião na Feira do Rolo, pai. Cinquenta contas cada? Caralho, não tá valendo mais nada. Eu não sei. Hoje é sabadão. Não vamos perder essa oportunidade. Bora lá pra melhor Feira do Rolo de São Paulo. Aí, borracha. Se inscreva no nosso canal, pai. E já curte o Dom Gondê. Dá o trabalho pintar esses muros, pai. Uh! Aí, borracha. Não dá nada, ó. Se inscreva no nosso canal. Estamos aqui, ó. Na cidade de Guarulhos. E indo ao encontro do mais raro na maior Feira do Rolo de São Paulo. Aí, canalho, ó. Achamos uma Bad Fur Day aqui, ó, por cinco contas. É isso mesmo, tio? É, em duas vezes. Em duas vezes. Não é cinco contas, não? Dois vezes. Dois vezes. O que que tem aqui? Aí, ó. Um Awario. É. Uma Strider? Ó. Essas de cinco, quanto que é essa aqui? Tô fazendo ela por vinte. Vinte contas só de ar, mano. Frete grátis, né? Vindo buscar, mano. Isso. Olha aí, uns cartuchinhos de mega. Esse piratinho aqui é de qualidade, né? Esse aqui é da época, né? É da época, é. Que alugava lá. Dá pra você ver. Mano, até o negócio da época é bonitinho, né, mano? Aqui também legal. Ó. Uh, rapaz. Olha a oportunidade aqui que o vendedor tá oferecendo pra gente aqui, ó. Quanto é que você falou esse aqui? Sem, mano. Sem o quê? Gente, o vendedor tá emocionado. É porque eu tô filmando e ele tá dando essas oportunidades, ó. Tá bom, né? Ele tá pensando que ele vai vender. Parasite Evil 2 aqui, ó. Mano, você é maluco, velho. Sem conto, só de raiva. Japonesinho. Funciona no Play 1, no Play 2. Se você tiver um Play 3 retrocompatível. Lokami. Você viu que ele vem aqui, ó? O que que ele vem aí? Acho que é uma demo, né? Uma demo de... Acho que é uma demo. Final Fantasy VIII? Parte 2? Aí tá... Mas do PS3? Mas do PS3? Gente, não se engane, gente. O golpe tá aí, ó. Fecha a capa de novo aí. Fecha bem de brinco. Fecha a capa do jogo. Fecha o jogo aí. Fecha o jogo. Fecha o jogo aí, pô. Gente, o jogo é de Wii. E vem uma Final Fantasy XIII aqui, ó. É demo. É demo, filho. Aqui você bota a vida em perigo, ó. Manda um salve aí, meu parceiro. E outra, é de lá da Coab. Cara Pico Ima. Coab 2 lá, ó. Cara Pico Ima. Salve aí, ó. Tamo junto. E a Feira do Rolo não para aqui, ó. Ó, a chama aqui. Outro avião na Feira do Rolo, pai. Mas não para de passar avião aqui, mano. Você é maluco, velho. Olha. As oportunidades tá tendo, ó. E olha só, brinquedinho. Um ambiente de qualidade aqui no chão. Carrinho aqui. É tudo por quilo, né tio? Tudo por quilo aqui. Os carrinhos aqui. Tudo bonitinho aqui, ó. Um real cada um aí, ó. Só oportunidade legal. Olha aí, pai. Essa oportunidade aqui, ó. Vendedor falou que é 20 conto, ó. Funcionando bonitinho. Porém, falta o receptor, ó. Ô, rapaz, ó. Esse é o Brasil que eu quero, ó. Mais um controle de origem duvidosa de Playstation 2, né? É. E esses Odyssey aí, seu? Tá fazendo por quanto, pai? A de Juliana é 50 conto cada. 50 conto cada? Caralho, não tá valendo mais nada, Odyssey? É. Completinho, com caixinha. Tá bonitinho, assim. Pra quem não sabe, esse aqui é o Pac-Man do Odyssey. Inclusive, tinha uma rixa contra o Pac-Man do Odyssey versus o Pac-Man do Atari. Esse é o famoso Come-Come. É, ó. Esse é o Come-Come. Esse é o Come-Come. O outro é o Pac-Man. Aqui, opa. A lógica chinesa aqui, ó. 50 conto cada um. Mas assim, agora é 8h30 da manhã. Se você vier aqui 15 pras 2 da tarde, é os 3 por 50. E olha só, um monte de oportunidade que a gente encontrou aqui, mano. A chama aqui, ó. Outro avião na Feira do Rolo, pai. Olha só. Mais um avião aqui, ó. Botando a vida em perigo aqui, ó. E olha só. Aqui, ó. É só o cemitério de carcaça de videogame aqui, ó. Moambinha de qualidade, coisa linda. Pega a visão do pai, ó. Aqui, ó. Pra quem quer reformar o videogame, controle, precisa de uma pecinha, ó. Na Feira do Rolo tá tendo, mano. Aqui, ó. As case aí de DS aí, ó. Isso aí, ó. O mundo, opa. O mundo já consumiu bastante isso aí, ó. Quem lembra daquela mochilinha do Pokémon que eu filmei há uns vídeos atrás, ó. Tá aqui ainda, ó. Nós estamos aqui, ó. Botando a vida em perigo aqui na Feira do Rolo. Mais um dia aqui. Um borracha. Usar de carapicuí, papai. E outra, olha só o que a gente achou aqui. Um PlayStation 2, edição especial da skin do Gold of War, mano. Cê é maluco. Mano, se eu fosse colecionador de play, mano, eu ia ter vários controles coloridinhos, mano. Eu peguei um desse daí, desse dia, original, vermelho. Vermelho? É. Peguei na Feira esse dia. Então, mas piratinha tem vários modelos, mano. Vários, 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 vários. Tipo, meio que infinito. Ó um outro vermelho aqui, ó. Primeira linha é legal. Esse é original? É, original. Ou é primeira linha? Não, original, olha atrás aí. Não manjo nada, ó, gente. Os inscritos que lute aqui, ó. Vê aí se é original. Se for, fi. Prata também. Fica ligeiro, hein. Vendedor de lá de carapicuíba. Não passa mais o interesse aí, não. Corta aí, corta. Corta, corta. E esse cinza também é original? É. Esse é original, ó. Ó, gente. Aqui cê bota a vida em perigo. E esse Play 2 seu aqui na oportunidade? Tá saindo por quanto? Cê é com o PL com mais 800 jogos contando pros emuladores. Ah, com o emulador, ó, gente. Tá vendendo emulador, ó. Cancela ele aí agora. 250. 250? Ah, não tá caro, não. Vai com... É que ele vai bastante joguinho, mano. E joguinho de Play 2 tem quantos aqui? Os quatro, cinco? Play 2, quatro. Os quatro joguinhos. Aí tem de Play 1 e de vários emuladores. Confia, pai. Vendedor de lá de carapicuíba, pai. Ô, cê é maluco, mano. Com a B2, carapicuíba. É, terra do Netinho de Paula lá. É, caramba, ó. Padrão o PL aqui, ó. E outra, não tá no chão, não. O chão tá aqui, ó. Tá em cima do tapetinho. E aqui, ó, a gente começou outro avião aqui na Feira do Rolo, pai. Não para de passar avião aqui, misericórdia, mano. E olha só, todas as Donkey Kong 1, 2 e 3 e o International Superstar. Ô, cê vai comprar? Não. Não vai passar a linguinha nele? Passa a linguinha nele, cara? É, cadê? Não vai. Quanto sai uma oportunidade dessa daí, pai? 350 as quatro. 350 as quatro. Donkey Kong 1, 2, 3, japonês. É original as três? As quatro? Ó, oportunidade, hein? Aqui tem... 350. Não vai pegar? Não. Ó, só esse daqui, ó. Não vai nem passar a língua? Vale o lote, ó. Esse aqui é de gente de pau, dá pra pegar, né, mano? Ó, aqui a vida tá em perigo, ó. Eu vou esperar passar outro avião aqui agora. Vamos esperar. Mega. Passa a linguinha lá. Não, não. Minha doença é mega mesmo. O JK, ele já chega na banquinha do rapaz aqui e já chega serrando aqui o lanche do rapaz, ó. Não comprei nada, mas tô comendo. Já tá comendo, mano. Puta que é o pariu, mano. Quer um, hein? Ainda oferece. Ainda oferece no bagulho que nasceu ainda. O que que é isso aqui, mano? Esse é da NECA, mano. Da NECA o quê? Essa é da NECA. Tô falando. Da NECA. Você tá mexendo de graça. O que que é isso aqui, moço? R$150 milhão. Não, mas é o que isso aqui? Calma. Calma, vamos devagar. Vamos devagar. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, tá fechado, ó. Tá fechado? Ah, não. Olhei aqui. Ah, uuuh, rapaz. Já falou o Good of Sparta, a versão do PSP, cara. É, tô falando cedo. R$250 milhão. Ah, mas aqui é um item louco, né? E dá pra você colocar outra cabeça com outro rosto aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é legal, hein, mano? Bem... Esse é diferenciado. O único problema é o JK mesmo, hein? É, cara. Esse é o Brasil que eu quero, ó. Show de bola, hein? Show de bola. Vira de costa pra mim ver ele, JK. Não, você não, ô inseto. Põe aí, põe aí, põe aí. Ô, rapaz, ó. Outro avião aqui na Feira do Rolo, mas não para de passar avião aqui em cima, mano. Olha, mais um avião aqui. Cê é maluco, pai. Ah, chama aqui uma espada kit de maquiagem. Não é maquiagem, não? O que é isso aqui, moço? É brinquedo mesmo, né? É espadinha de brinquedo. Mas ele é meio que relaxante, que cê aperta aqui, ó. Cê vai virando, apertando. Você acha que isso aqui relaxa alguém? Relaxa. Isso aqui estressa mais a pessoa. Cê fica apertando a bolinha aqui de um lado pro outro, ó. Só pra... Ah, mas cê percebeu que... Isso aqui o cara tem que tá bem desocupado mesmo na vida, pai. Não, é. Eu vou ficar aqui o dia todo. Eu vou ficar o dia todo. É. Tipo o JK aí, ó. Mas legal, legal. Show de bola isso aqui, ó. Olha, gente, ó. Não tá passando nem um avião aqui agora. Oxa vida. A chama aqui. O item de videogame mais raro da Feira do Rolo de todos os tempos, pai. Olha só o robô oficial do Nintendinho. Esse de que ano que é? De 1980? 83. 83, 84. Salsicha que lute. Completinho? Completinho. E olha só, mano. Tá na Feira do Rolo. Tá na caixa. Item super raro. No chão. E não tá no chão. Se tivesse no chão, era mais barato, né? Olha só, mano. Pra quem não tem ideia, ó. Esse aqui que é o Rolê verdadeiro, ó. Ele tem mais um monte de Dongon D diferente. Inclusive, você que tá acompanhando o canal, se inscreva. Deixa o seu like. Compartilha. Que agora a gente vai perguntar o preço disso aqui. Isso aqui deve ser 20 conto, né, mano? Uma caixa dessa aqui de 83 aqui. Não deve passar muito. Você aceita a proposta, né? Claro. Se tiver um Celta, pode mandar. Você tá querendo um Celta nesse aqui? Isso. Você tem problema. Às vezes a gente inflaciona um pouquinho. Inflaciona um pouquinho. Não, mas 12 mil reais pode levar. 12 mil reais? Eita, cuzão, mano. Mas o que tá acontecendo? Aqui é metaverso. Aqui é pra gente... Shopping é... Shopping é lá em Carapicuíba. Tem, ó. Tem teto. Manda um salve aí pra rapaziada. Não, não, não. Tem teto. Ó, tem mesinha, tem prateleira, tem teto, tem Wi-Fi na banquinha. Tem Wi-Fi. Tá rodeado esse. Tá rodeado? É. Eita. 12 mil reais. 12 mil, parcela até 12 vezes. A parcela até 12 vezes de mil reais. Só pra ressaltar, esse aqui é um item muito raro, né? A gente fala zoando assim, mas é um item muito raro. O último foi vendido em leilão a 21 mil reais. 21 mil reais. Né? Então, e é nessa faixa mesmo, né? Mas é claro, né? Porque eu tô filmando também, né? Não se engane, gente. Então tá aí, ó. O item mais raro da Feira do Rolo. O Nintendinho roubou. Custando aí uma bagatela de 12 mil reais. Aceita um Celta, né? Um Celta. Aceita um Celta. Uno não serve, não? Uno tem que ser partir de 2 mil pra frente. Uno de 2 mil pra frente consegue, né? Dá pra dar entrada, né? Dá pra dar entrada. Tá certo. Emoções fortes. Podemos sentir aqui agora, mano. Mas você é louco, vendedor? Você tá vendendo o bagulho por 100 conto quebrado? Você é maluco? O videogame mais caro da Feira do Rolo, né, pai? Três Nintendo Wii no precinho de metaverso, mano. Aqui vai ser mais caro que um Play 5, mano. Ó, um Mega Drive branco churrasqueira da Tectoy, mano. Esses cartuchinhos aqui é brinde do canal? É isso, né? 200 conto, oportunidade. O que vocês acham aí, gente? Confia, né? Três anos de garantia, você falou? Alguém sabe o nome desse jogo? Põe no comentário aí pra nós descobrir aí, ó. São 6 horas da manhã. Bora lá pra melhor Feira do Rolo de São Paulo. Rapaz, outro avião aqui na Feira do Rolo, pai. Mas não para de passar avião aqui, ó. É, canalha. Se liga aí, ó. Há um tempinho atrás eu mostrei um vídeo aqui no canal com várias caixinhas do amor. Tudo jogado no chão, igual esse daí, ó. Mas a banquinha dos pai aqui, ó. Os caras estão representando. Está outro nível aqui, ó. Só uma ambinha de qualidade. E outra. Agora não está no chão, nem está na mesinha. Agora, mano, é metaverso, pai, ó. Tudo em cima das prateleirinhas. E eu vou mostrar pra vocês como que a firma dos caras mudou. Tem uma outra assim jogada no chão, mas, ó. Os caras estão com as banquinhas rei aqui, ó. É, cara, é disso que eu estou falando, mano. Os cartuchinhos de mega, tudo baratinho aqui, ó. R$ 23,00, R$ 20,00, R$ 12,00, R$ 28,00, R$ 25,00, R$ 12,00 aqui, ó. Tem uns de R$ 10,00, R$ 18,00, R$ 22,00, R$ 25,00. Só um precinho legal, precinho acessível. Camarada aí, ó. E outra. Olha o Neo Geo Monstro aqui, ó. Mano, o videogame mais caro da Feira do Rolo, né, pai? E, ó, funcionando. Aqui os caras mota, cobram, masturam e deixam o like, mano. Rapaziada, olha só a oportunidade do Metaverse que a gente achou aqui, ó. Outro avião na Feira do Rolo, mas não para de passar avião aqui em cima, ó. Tem até um urubu ali, ó, roubando a cena. Põe o urubu no comentário, pai. Você é maluco, o avião foi embora. Foi cada um para um lado. Justo na hora que eu achei essa oportunidade aqui por R$ 5,00, você falou? Quanto que é a... Não, é verdade, ó. Olha o Diego aí, ó. R$ 200,00, quanto mesmo é Feira do Rolo aqui mesmo? Mas por que está tão barato assim? Menos os chips especiais, né? R$ 200,00, essa oportunidade? Não, preço. E o Super Nintendo está quanto? O Super Nintendo com um jogo, R$ 300,00. Então o Everdive está mais barato, a versão da China? É, cara. Está bom, está bom. Está bom, está bom. O preço aqui, opa. E o frete grátis ainda, né? Vindo buscar, né? Os inscritos do canal aí, ó. Não tem que esquecer essa ideia. Se é verdade, é melhor que aquele vermelhinho que você estava. Eu não gostava, não. O cara estava lá. R$ 200,00, oportunidade. O que vocês acham aí, gente? Confia, né? Três anos de garantia, você falou? É preço de shopping. Não é de metaverso. É metaverso. Agora é metaverso. Esses vendedores patofudos. Então, só para você ter uma ideia, está em cima da banquinha, tem tenda, tem um Wi-Fi também, né? Não sei se. Tem o alquim gel. Cadê o alquim gel? Cabo. Ô, rapaz. Já a gente não... Não tem alquim gel, ó. Não se enganem, não se enganem, ó. A chama aqui, ó. Um Mega Drive branco, churrasqueira da Tectoy, mano. Esse aqui é diferenciado do rolê, mano. Esse aqui era... Era quando a Tectoy estava na... Estava regredindo. Não era nem na nova fase. Era regredindo a fase anterior ainda. Quanto está o valor dessa oportunidade aqui? Isso aí está R$ 180. R$ 180,00 só de raiva, gente, ó. Controlezinho, parecendo um stick de frango. E aqui, parecendo uma torradeira. Rapaz, se eu falar pra vocês, a chama aqui, ó. Outro avião na Feira do Rolo, mano. Você é maluco, velho. E olha só. A chama aqui, um Gêmeos. Um Gênios, né? É Gênios, né? Gênios. E olha esse Play 2 aqui, ó. Está em cima da base. Essas bases aqui do Playstation 2 é legal, hein, mano? E tem vários modelos. Tem uma que tem encaixe pra você colocar os CDs. Tem outra que tem encaixe pra você colocar o CD, o controle. Tem uma que tem encaixe pra luzinha. Tem um... Esse universo aqui de multitap de Play 2 é maravilhoso, mano. E aqui, ó. Olha o controle de super aqui diferenciado. Agora, esse aqui tá roubando a cena. Quanto que dá um desse aqui, pai? Um fã com o computer? Esse daí eu tô pedindo 200 nele, bora. 200 contos? Se não tiver filha, ele ainda não tá sem fonte. Aqui vai no estado de nervo, então. Aqui é a vida em perigo. A vida em perigo. 200 contos só de raiva, né não, pai? O que você acha? Vale os 200 ou não? É, dá pra arriscar, né? Dá pra arriscar? Se estivesse no chão assim, era mais barato, né? O que você acha? Era bem mais barato, né? Ali faz uns 150. Ele fala, não, faz uns 110, assim. 110, né? É porque o frete já é grátis, né? Eu já tô aqui, né? Então, não gasto muito. Você quer ver a diferença de preço? Ô, rapaz, achamos aqui outro avião na Feira do Rolo, mas não para de passar avião aqui, mano. Caramba! É toda hora. É toda hora. É 200 reais, você falou, né? Eu dei. Você quer ver? Você tá vendo? Aqui é 200 contos. Vou provar pra você que se estivesse no chão era mais barato. Quanto que é esse serrote aí? 5 contos. Aí, ó, 5 contos, tá vendo? Não se engane, gente, não se engane. Um é pra raspar a canela, outro é pra serrar a canela. Pode dar pra pegar a teta lá, hein, velho? Jesus, que desculpa! Olha lá, a tranqueira que nós achamos aqui, ó. Quando é entrega de domicílio, a gente, quando a gente vai entregar alguma casa, é entrega de domicílio. E quando a gente vai entregar lá no carro, é o quê? Entrega de domicílio? Você tá fazendo Uber agora? Tá fazendo Uber. Esses cartinhos aqui, é brinde do canal, é isso? É, pode pegar. É mesmo? Não, pera, deixa eu ver se tem mais aqui. Acabamos de ganhar aqui, ó, uns brindes do canal, aqui, ó, do JK. JK, que lute! Achamos o joguinho de Dreamcast aqui, ó. Oitavo vigilante... Alguém sabe o nome desse jogo? Põe no comentário aí, pra nós descobrir aí, ó. É só colocar no... Eu vou tradutor. Eu vou fixar no comentário. É só colocar... Vamos colocar agora, pra ver. Não, o inscrito vai colocar no comentário. Eu vou fazer, você não manda de mim. Todo ignorante! Eu não mando de você mesmo, não. Agora, é só assim, agora. Eu tenho que parar pra mim, não fazer uma coisa. Não, eu vou fazer, você não manda de mim, agora sim. É igual quando eu quero vir aqui e comprar, você fala assim, não, não compra não, eu vou comprar, você não manda de mim? Você não compra de mim? Eu não compra de psicologia remessa. Esse DJ Hero, o seu, você tá saindo quanto? 130. 130? Um jogo. O mundo ainda não sabe disso, mas isso aí é um obsessório incrível. Por que você joga isso aí? Opa, eu tenho. Ó, gente, controle de Wii. É Wii? Que controle que é esse aqui, JK? Esse aqui é de Ninja Gamer. Bom, esse aí? É. É só marca de... De todos. Vou perguntar logo pro JK que tá bêbado, não é foda. Esse controle é do que, irmãos? Xbox One, PC, Play 3. Pode ser gratificado. Ah, tá vendo? Sério, o que você quiser. Menos do Switch que o JK disse. O único que não é, pô. Olha, tem moeda. É, cara, tem até moeda, rapaz, ó. É a do maluco ali, é do margem. Estão vendendo moeda na Feira do Rolo. É, cara, esse é o Brasil que eu quero, é dinheiro pra tudo do outro lado aqui, ó. Acabei de encontrar aqui, ó. Olha as oportunidades. Um Retron 5 na Feira do Rolo. Um Retron 3 em 1 HD na Feira do Rolo. Um bongo de GameCube. Isso aqui é melhor que uma Virgem, pai. Olha que bagulho louco, mano. E olha só o que a gente encontrou aqui, ó. Encontramos três Nintendo Wii no precinho de metaverso, mano. Aqui vai ser mais caro que um Play 5, mano. Confia, pai, confia. Vai, cara, vai. Fala pra nós aí, quantas saem na oportunidade dessa aí? Começou pelo preto, depois o azul, depois o vermelho. Ó, o precinho, ó. 400, 450, 450, vai embora. Só porque você tá filmando. É, cara, é porque eu tô filmando. Se não vier, 500 de edições de aniversário azul. Mas aí é 450, 600. Mas não dá pra fazer os três por mil? Conversando, né? É, tá vendo? Gente, tem que ter que dar raiva da hora, do momento. E o Retro 3 desse aqui, tá saindo quanto essa oportunidade? É, mil? Mil reais. Mil reais, eu acho que é 900. 900. E o 5? Esse aqui é um e meio. Um e meio. Tudo novo. Não se engane, gente. Só lembrando, pra quem tá emocionado, o Retro não funciona Everdrive, né? Isso. Eita. Diz que não, né? Diz que não funciona. Eu já ouvi algumas pessoas falando que não funciona Everdrive, né? O que é uma pena, porque se funcionasse Everdrive, seria o videogame perfeito de todos os tempos, né? Tem bastante, né? É, porque se você comprar um Retro e 5 Everdrive, colocar o 5, ligar e funcionar, você tem toda a existência Retro, né? Eu ouvi falar também, cara. Mas o Wii, ele faz isso, né? E tá 400 contas, mas é barato que o Retro, né? Tá. Se eu comprar 3 Wii, não dá um Retro. É, né? Você tá vendo aí, ó? É, caramba. Vida em Perigo. Alguém sabe o nome desse jogo? Põe no comentário aí pra nós descobrir aí, ó. E agora chama essa aqui por 50 conto, piratinha. E o vendedor tá lutando pra vender por 40, é isso? 40 conto vai? Já vai. Frete grátis, né? Vindo buscar, né? Tando aqui. Tando aqui, já as oportunidades, mano. E olha só, a chama aqui, um Super Nintendo quebrado por 100 reais no chão da feira do rolo, pai. Tá funcionando, mas tem que arrumar. Funciona, mas tem que arrumar, mano. Vendedor. Mas sem conto, só a cabeça? Só o aparelho. Mas por quê? Gente, não tá no chão, não. Tá em cima do plastiquinho bem fino, tá? Só a cabeça. Só a cabeça, sem conto. Mas ó, tá sem imagem, mas dá áudio. Vai. Então tá sem imagem, sem som. Ó, gente, não se engane. Eu sei que ele liga, pai. Ele liga. Rapaz, olha essa oportunidade aqui, sem conta aqui, mano. Ele liga. Ele liga, pai. Oxe, se você apertar aqui, vai acender a luzinha lá, então. Acende o LED vermelho. Acende o LED vermelho. Aí, gente, a salsicha que lute, ó. Oportunidade tá aí, ó. Cai quem quer no golpe. E esse Play 2 seu aí, ó. Esse aqui é o bonitinho. Fala 20 quanto. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala 20. Metaverses, 400 reais. Metaverses? Original. Ó, pai. Não, segura, segura, segura. Segura, ó. Ó, original, a base. É, cara, aí não é qualquer coisa, não. E tá lendo o jogo original, hein, pai. Eita, peste. Aí roda o quê? Play 1, 2 e 3? Só Play 2, pai. Só Play 2 mesmo? Aí, 400 conto. E aceitou o PL. E aceitou o PL. É, cara, aí. Tô falando o seu, mano. Controle original, série A. Controlezinho, série A. Gente, tem que falar que é série A, porque série A é mais caro. E aí o pessoal... É, não, tem que... O pessoal chora. Não, tem que... É a culpa dos youtubers babacas que ficam filmando a feira. Manda um salve aí, meu querido. Não dá nada. Ó, a culpa de quem que é aí, ó. Os youtubers. Os youtubers babacas que ficam filmando a feira do rolo aí, ó. Nós estamos aqui, pai. Aqui, ó. A feira do rolo tá estralando aqui, ó. A salsicha que lute, ó. Aí eu quero mais baratinho. Esse, porque é prateado, é 400 e esse aqui é 300 conto só de raiva, mano. Eita, peste. É um jogo de freio, hein, pai. Mas você é louco, vendedor? Você tá vendendo o bagulho por 100 conto quebrado? Você é maluco? Não, mas tem que arrumar, só. Tem que arrumar. Não dá nada, pai. Se inscrito que lute. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. A chama aqui, ó. Os meia-quato do amor, pai. Cartucho pirata de Nintendo 64 danifica o console ou é lenda? Mas aí é três anos de garantia? Como é que é? Ah, é 30 dias porque aí eu não venho mais na feira. Ah, conta um Master System desse aqui. Ah, uma, é uma pergunta. Pessoal, você é louco? Você quer matar meus inscritos no coração, né, Cedro? Você é maluco, né? Acabamos de achar aqui, ó, a banquinha do amor, pai. Você é maluco, ó. E não tá no chão, não, ó. Tá em cima do plastiquinho. É, cara aí. Ô, tio. Tio é foda, né? Rapaz, esse aqui é diferenciado. O que é esse aqui, pai? Adaptador? Aqui é só pra cartuchinho pirata, né? Mas eu quero saber uma coisa que ninguém sabe falar assim pra mim. Cartucho pirata de Nintendo 64 danifica o console ou é lenda? É mito? É, isso aí. Isso aí ninguém sabe. Isso aí, se alguém souber, comenta aí, põe no comentário aí, mano. É mais econômico. É mais econômico. É mais econômico. É mais econômico. Esse controle do Mega do Song aqui, esse aqui é os de 5? Como é que tá isso aqui? Isso aí é 20. 20 reais. Preço de metaverso. É isso mesmo. E esse? Ó, rapaz, tem um Meguinho aqui da Tectoy, o branco, verdadeiro. Esse é o de 20 quanto? Você falou? Como é que é? De 100. 100 reais. Não dá nada. E essa Atari na oportunidade aqui? Tá saindo quanto? 100. 100 reais, ó. Funciona? 3 anos de garantia? 3 não dá não, né? 3 aí fica ruim, né? Saiu da banca e acabou. Saiu de cima do plastiquinho, pai? É vida em perigo. E o Xbox seu? Sai quanto? Isso daí é só pra teste. É só pra teste. Mas funciona mesmo? Só pra teste, mas funciona? Não. Mas não dá nada, ó. Mas tá certo, ó. A vida dele tá em perigo ali. Então, a fonte tá tendo ali de Xbox ali. Os brinquedinhos ali. Só uma manhã de qualidade, pai. Não dá nada. E o camarote tá aqui? Manda um salve aí, ó. Salve, salve, rapaziada. Uh! Aí, gente, ó. Tá louco pra mim? Aí, ó. 15 reais. 15 reais os moletons aí, ó. As blusas. 15 reais. É só aqui que tem, tá? Quinzão aí, ó. Barato, né? Barato. Tem uns casaquinhos também, ó. Casaquinho. Casaquinho aqui, 20 reais. 20 reais. Vem pra loja, vem pra loja. Aqui tem a ferramenta também. Tem ferramenta também? Tá tendo? É tudo baratinho aqui, ó. Ferramenta tá tendo aí, ó. Se não tiver dinheiro, acertação de crédito, débito, Pix, tá? Pix. Tem toca lá também. Vale refeição. Tudo. Criptomoeda. Sim. Vixe, aceita é tudo aqui agora, mano. Isso é maluco, pai. 50 centavos cada cabide, ó. Marretinha. É, tudo. Tampa de vasa ali, ó. Quanto que é? 20 quantas tampinhas de vasa aí, ó. Pega a mão pra você morar por mim. É, pô. Vou dar uma receita. Show de bola, show de bola. Borracha, chegamos aqui, ó, na banquinha do amor. E olha só, tá tocando musiquinha num radinho de 10 conto, pai. Emoções fortes podemos sentir aqui agora, ó. Tem DS, 210 reais, ó. Agora, olha esse controle de meguinha aqui da SEGA, ó. Esse tá estralando, ó. Só que o cabo dele... Não é piratinha esse aqui? Isso é diferenciado esse aqui, mano. Não tem nada marcado aqui atrás, ó. Gente, não se engane, gente. Não se engane. O cabo dele tá em estado de nervo. E o meguinha... Tá quanto? Um cartuchinho... Esse aqui, ó. 35 conto, vida em perigo. Que jogo que é esse aqui, ó? Golf. Golf, golf? Golf mesmo? Ô, rapaz. Gente, não se engane, gente. E é original, hein? Não é piratinha, não. Os de super não sei identificar, mas os de mega... Esse meguinha seu tá fazendo quanto, fô, Fábio? Peraí que ele tá atendendo ali, ó. O meguinha seu tá fazendo quanto? Passa aí o ódio pra você e dá pra fazer 180. 180, só de raiva. Ó, gente. E o botão C, ó. Tá virado pra baixo, filho. Não dá nada. Quem que lembra desses cabeçudinhos aqui, pai, ó? Esses mini craques aqui, ó. Os verdadeiros. Esse aqui é das antigas, hein, mano? E, ó. Não tá no chão, não, filho. Tá em cima do tapetinho. Olha só. Os brinquedinhos na fera tá estralando, ó. E olha só. Aqui tem outros bonecos, aqui, ó. Colocar uns bonequinhos mais de perto pra vocês verem aqui, ó. Galera que curte os brinquedos, mano, ó. Tá tendo, hein. Então, os dinossaurinhos invocados. Olha que dinossauro invocado esse aqui, pai. Esse aqui é diferenciado, hein, mano. Olha esse cabeçudo aqui, ó. É, cara. E tem mais aqui, ó. Aqui tá organizadinho, mano. Ó esse, ó esse pato donut aqui, ó. Esse é da hora. Quanto que é cada um aqui, amiga? Partido de cinco. Partido de cinco, ó. O colega falou que é a partir de cinco, mas faz por quilo também, né? Não dá pra fazer por quilo? Ó, o frete é grátis, ó. Vindo buscar, é claro, né? Olha esse aqui, ó. Esse aqui é translúcido, ó. Show de bola. Esse outro aqui também é da hora, hein, mano? Aqui, ó. É dez contos só de raiva, mano. E se você falar pro tio fazer por cinco, ele faz por cinco também. Não faz não, tio? É, vai levar a quantidade aí. É, tio é foda, né? Tá, tio é foda. Ó o Xbox, o Xbox. Opa, GTA IV que ninguém joga mais. Mas tá aqui, ó. Quarenta contos. Cinquenta contos. Se quiser pedir por vinte, ele faz também, cara. Aí o frete é grátis. E olha só. E esse superfâmico aqui, por que ele... Esse tá emocionado com a Super Street Fighter ainda, né? Original. Quinhentos contos. Caralho, borracha. Mas aí é três anos de garantia? Como é que é? Ah, é trinta dias porque aí eu não venho mais na feira. Ah, é trinta dias. Você não venho mais na feira. Mas você tá pagando agiota, alguma coisa assim? Não, só pensão. É só pensão. É duas também? É duas não. É uma só. A maioria dos caras que eu pergunto, os caras falam, não, eu tô pagando pensão, eu tô pagando duas, mano. Não, é uma só, mas é alta. E são os comedores da porra, mano. Não dá nada. E o joguinho de Playstation 3? Porque Playstation 3 tá baratinho, né? Trinta conto cada um, mano. Trinta conto cada um? R$2,50. Rapaz, mas você é louco? Você tá na feira do rosto, tem que cobrar mais caro. Uuuh, rapaz. Meu sonho é ver vocês tudo trabalhando dentro do shopping, mano. Isso aí é maluco, ó. Olha só, gente. Resident Evil 6. Esse aqui é quanto? Esse é trinta, porra. Ô, tio. Ô, tio. Tio é foda, hein? Tio é foda, né? Quanto tá esse Resident Evil 6 aí? Esse tá 50. Esse tá 50. E esse aqui tá 30. Mas por que que tá acontecendo a concorrência aqui? Concorrência. Olha só, gente. É uma plataforma diferente. E aí, gente? Qual que vocês preferem? O do Playstation 3 ou o do Xbox 360 ali, ó? Olha só, mano. Plataforma diferente. Ah, é porque tem dois CDs, né? CD, é. Ah, tem toda uma logística aí, né? 25 horas e um só. É 25 horas e um só. Manda um salve aí pra rapaziada aí, pai. Não dá nada, gente. Não se enganem, gente. Um CD, dois CD, ó. Tá, tá. Nas oportunidades da vida, a gente acabou de encontrar aqui, ó, um Master System. E olha só, esse aqui é mais caro, sabe por quê? Porque ele não tá no chão, não, pai. Ele tá em cima da mesinha. E olha só, Super Nintendo funcionando perfeitamente. Eu gosto da Feira do Rolo porque aqui, ó, os caras testam tudo, ó. Aqui você bota a vida em perigo, ó, você vai desligar e não vai ligar mais. Quer ver, ó? Desliga. Quer ver, ó? Quer ver não ligar mais? Quer ver não ligar mais? Ah, ligou, ó. Tá vendo? Tá funcionando aqui, ó. É, caramba. Ô, tio. Ô, tio é foda, né? Quanto é um Master System desse aqui? De novo, é uma pergunta. Não, só, mas é que agora eu tô filmando, né? Deixa eu entender aqui. 430. Ó, gente, é porque eu tô filmando e ele tá fazendo esse preço, tá, gente? Não se engane. Quando eu perguntei antes, ele falou que era 500. Era 400. Ele aumentou 30 porque eu tô filmando, ó. Controlezinho da Tectoy original. Ó, da hora. Ô, tio. Ô, tio. O do Super eu não perguntei, não. O do Supercells tá fazendo por quanto? Cara, no lugar de trabalhar, dá atenção pra gente, pro cliente aqui, ó. Os caras ficam tudo ali conversando ali, ó. Ô, tio. Ô, tio. Dá um salve pro pessoal aqui. Ó, o Super Nintendo eu não perguntei o preço. Quanto que dá o Super Nintendo? 300, mas é shopping. O que que tá acontecendo? Caramba, 3 anos de garantia, funcionando. Aí você pode jogar 15 minutos grátis. Ainda joga 15 minutos grátis, mano. É Lan House aqui agora, na Feira do Rolo, né? É pra você arrepender. Joga 15 minutos pra você não se arrepender, pai. Tá aí, ó. 300 contos só de raiva. Achamos aqui, ó. Os 64 do amor, pai. Olha que delícia. Mano, tem um de cada cor, mano. Cê é maluco, vai. Põe no comentário. 64 do amor, mano. É, caralho. Tem uns caras aí que confundem com 69, mas não dá nada. Mano, a perfeição é 64, mano. O vendedor tá dando risada ali. É, caramba. Mano, que delícia. Tudo limpinho, tudo no plastiquinho. Tudo 20 quanto cada um. É isso mesmo que cê falou? Mano, vamos começar aqui, ó. Saturno Branco dos Meus Desejos. Quanto que tá um desse aqui, pai? Mil. Mil reais, mas é shopping aqui? Tem um agiota na sua cola. Tem, tem. Ele faz com três pensão. Tem, tem. Não é duas, não é três, mano. Filho. É muito filho, né, mano? Isso aí é uns vendedores tudo comedor, né, mano? E o Saturno Preto? O normal tá quanto? Marado. Não, pera aí. Ah, 650? Mas tudo original. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Cê é maluco, mano. Rapaz, quanto sabe um Dreamcast desse seu? Na caixa. Mas um e dois. Tira, tira. Um e duzentos. Não, não, não. Não, não. Não pode deixar ele. O pessoal vai achar caro, né? Aí nós temos que mostrar. Um e duzentos? Não, não. Fica emocionado. Não pode deixar ele aí. Pode deixar ele aí. Não, fica emocionado. Não, não. Pessoal, cê é louco. Cê é louco. Cê é maluco, hein? Cê é maluco, hein? Agora os meia quatro do amor aqui, ó. Aqui, mano. Não é vinte e quantos cada um, cê falou? Não, pô. De repente. Qual que é o... Qual que é o... Gente, tem seis meia quatro colorido. São quantas cores? São seis. São seis mesmo. Então, são seis, então. Mas é feira do rolo aqui mesmo, né? Tá acontecendo aqui. Porra. Antigamente ficava... Antigamente ficava no chão. Agora os vendedores, mano. Cê é maluco. Qual que é o mais barato dos seis? Jabuticaba. Jabuticaba. Esse aqui vale quanto? Cê é os de vinte? Seiscentos e cinquenta. Eita, pô. Qual que é o mais caro? Não fala o preço, não. Não é muito caro, não. Cereja. É esse aqui, tá aqui. Quanto que é esse azul? Oito cento. Esse aqui, laranja. Novecentos. O verde. Esse aqui. Oitocentos. E esse aqui? Mil. Esse é os de mil. Caralho, borracha, mano. Funcionando todos eles. Fundo testado, a gente dessa na hora. Três anos e meio de garantia. Aí complicou, né? Trasando é muito tempo, né? É, porque o cara que compra esse aqui, o cara não vai jogar. Cê concorda comigo que o cara vai ter seis meia quatro? O cara que tem seis meia quatro, o cara tem seis problemas de verdade, né? Ele usa aquele cinza. Então, ele usa o cinza feio, que ninguém gosta. É que ninguém gosta, hein? E às vezes ele nem usa, ele joga no emulador mesmo. Exato. Então, tá aí, gente, ó. Os meia quatro do amor aqui, ó. Tá seis edição aqui. Dá pra levar aqui por, como é que você falou? 1500, leva os seis? É, mais umas duas coxinhas. Umas duas coxinhas ali, ó. Tá certo. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Salve, salve, rapaziada. Acabei de chegar aqui, ó, na cidade de Guarulhos. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo, pai. Uhul! Olha, esse controle é diferenciado, aí, ó. Que beleza, pessoal. Esse aqui é o controle de original. Dá pra ver que é série H. Série H. Isso aqui. Tudo bom, velho? Isso aqui é adaptado do P1. Moça, velho. Esse aqui é do P1 também. Só resenha aqui, esse JK. Mas esse aqui é top. Você tá bêbado do JK. Mano, acho que quando eu venho pra cá, já venho bêbado, né? Já venho emocionado. Mas que sou... Olha, um Genesis aqui bonitinho. Só tá meio coisado aqui, mas ele tá bonito. Esse aqui é o logo. Olha isso aqui. Olha o Play 2. É, ó, translúcido. É, outro nível aqui na feira. O original é esse, hein? O que é esse? O que é essa barriguinha? É só grana? Não, é do... Alemão tá gerenciando. É, o Fábio foi embora, né? Tinha uma outra banquinha aqui lotada de videogame e foi embora. Eu perdi essa oportunidade. E onde você tá pronto? Não tem dono aqui. Quem pegar é dele. É, não é isso? Vamos levar. Vamos levar aqui aí. Vamos levar que aparece o dono. Vamos levar que aparece o dono aí, ó. 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 Vamos levar, aparece o dono. Não tem dono? Vamos levando, vamos levando. Alô, JK! Alô, meu amigo! Alô! Alô! E a vida tá sendo botada em perigo, pai. Emoções fortes podemos sentir aqui agora, mano. Guarulhos aqui tá estralando borracha. A chama aqui, ó. Uma par de brinquedinho por um real. É isso mesmo? Olha o vendedor, né? Quanto que é esses aqui, pai? Partido de 5. Partido de 5 conto, ó. Uh, rapaz. Olha as oportunidades aqui, ó. Eita, pai. Esse aqui é diferenciado do rolê, hein? Ó, 5 conto só de raiva, ó. O que vocês acham? Vale ou não vale? Eu acredito que vale, mano. Porque eu não vou achar um desse aqui mais nunca. É a primeira vez em todos esses anos nessa indústria vital que eu acho um bonequinho desse aqui, ó. E olha esse aviãozinho aqui da Mulher Maravilha aqui, ó. Esse aqui é um invisível. Inclusive, os caras estavam vendendo o avião da Mulher Maravilha no Mercado Livre. Né? 40 mil reais, você viu? Era invisível. Né? Os caras é foda. Os caras fez um anúncio invisível. Os caras tem problema. Esse também é 5 conto? Esse é 4 conto que o vendedor falou. Ele é 45, né? 4 não. Uh, rapaz, ó. Vazinho de flor aqui, ó. Tá cheio de oportunidade na Feira do Rolo. Só no ambiente de qualidade, ó. Tem uns quadros egípcios ali, ó. Ó que legal, ó. É, cara. Mano, na Feira do Rolo a gente encontra uns negócios bem diferenciados, né, mano? É bem legal mostrar isso, porque não é só videogame, né? Tem umas culturas diferentes também. Tem esse negócio aqui que eu não sei o que é esse aqui. Esse aqui parece que é tipo aqueles magos de toca-fita. Vai se aperta aqui, ó. Tec. Tec. Ó. Nossa, parece que o negócio vai explodir, mano. E dinheiro, ó. Dinheiro tá tendo. Aqui, ó. Três conto. Cinco por dez. E só notinha de origem duvidosa aqui, ó. Moeda tá tendo. Aqui, ó. Um real, ó. Quinze por dez também, ó. Rapaz, isso aqui é peso, né? Cruzeiro tá quase igual peso, né? Tá um monte por nada aqui, ó. Um real cada uma aqui, ó. Você leva quinze. Pode tá cheio. Quem quiser colecionar, olha agora. Quinze moedas por dez conto. Ô, rapaz, eu já tive bastante moeda, hein, mano. Quem quiser colecionar moeda, umas oportunidades boas na feira do rolo, hein, mano. Aqui, ó. Moeda de dez centavos, cruzeiro, cruzado, réis. Deixa eu falar pra você. Tem uma moeda de 1926. Aqui tem um trem na parte de trás da moeda. Você tem essa moeda? Não. Se liga, pega a visão que que a gente acabou de encontrar um Xbox aqui, mano. Series X aqui. Ó. Series X. É, pai. Você que deve tá uns quentos contos na feira do rolo aqui, né, mano? Uns quentos contos, né, ô? Não, e mais uma vez, quem que tá aqui? JK. Eu tô em todas as bancas. Tá em todas as bancas, JK. Me fizeram os condens mesmo. Você vem trabalhar ou você é desocupado mesmo? Fala pra gente. Eu sou desocupado, eu vi só carassar a boca dos caras. Nossa, velho. O que você tá comendo aí, JK? O que é isso aqui? Bolinha de gude? Bolinha de gude. Ô. Se você quiser, você quer ir lá. Eu dizia, quer ir. Ô, 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 borracha, quantas saem aí um Series X desse seu? Vou rolar a brita na boca. 1,750. 1,750. Sacra. Mas aí ele leva o Switch também? Como é que faz? Leva. Leva. Você nem entendeu. 1,750. É 1,750. Ah, é 1 por 750. Eu tinha entendido 1,750. Gente, não se engane, a oportunidade tá aí na feira do rolo. E outra, se tivesse no chão, era mais barato, né? Mas não tá, né? Em cima da caixa do papelão é mais barato, né? Quanto que é um Saturno desse? Quer ver? Ele não vai falar... 250. 250 quanto? Funcionando? Não lembro. Funcionando, mas não tá lendo. Funciona, mas tem que arrumar. É, cara, é disso que eu tô falando. Eu tô arrumando. E o Meguinha? O Meguinha também funciona? Funciona. É só o Saturno mesmo que tá nesse estado aí, nessa situação aí, deplorável aí. Se tivesse no chão, era mais barato ainda, né? É. Arrumou uma caixa. Arrumou uma caixa, né? Por isso que é bom, gente. Às vezes você sai de casa, procura uma caixa pra você colocar as coisas em cima, né? Exatamente. Às vezes você chega aí, pega ônibus todo dia, leva uma caixa de papelão, senta em cima, que aí você paga mais barato a passagem, né? Exatamente. Exatamente. A mercadoria é barata. É, o frete grátis, né? É, o filo buscado. E, ó, os joguinhos tudo organizadinho, tudo arrumadinho, tocando um forrozinho ali, ó. É, cara, é disso que eu tô falando. A Feira do Rolo tá estralando. Acabamos de encontrar aqui, pai, a banquinha do golpe aqui na Feira do Rolo, ó. A dona do golpe já até correu ali, ó. E essa banquinha de quem? É a banquinha do JK. Aqui a garantecia é 30 dias, pai. 30 dias. Vou com a hoje, eu peço só depois de 30 dias. Confia, borracha, confia. Olha só, na banquinha do golpe, o que a gente encontra aqui, ó? Géria do golpe. Não, filma aqui, o da gente é ilusitado. A toquinha, a toquinha. E essa toquinha aí, pai? Pegando a dona Crotilde. Dona Crotilde. A fruta de 71 desse dia, né? Rapaz, Flinston tá tendo, né, ô JK? Ah, você vê aí, do tempo que ele se vê... Aqui é cinco quantos cada um? É, cem quantos. Não, eu falei cinco, não é cem não. Cem quanto? Ô. E esse VR seu, JK? Tá tendo VR de Play 4 no chão da Feira do Rolo, é isso mesmo? É, isso mesmo? É, nada. É meio tilante isso. Rapaz, você saiu da cadeia, o crime, voltou pro crime mesmo. Eu não saí de negócio, cara, me falou, mano, vou te dar um negócio de vender na feira. Eu não te dou um negócio de subir. Quanto tá saindo oportunidade dessa aqui, JK? 800 conto, assim no chão da Feira do Rolo mesmo? Imagina se tivesse na caixa. Nossa, velho. Aí você tem um na caixa. Aí funciona. E tá na caixa também, você tem a caixa? Não, eu tenho um. Ah, sim. Esse aqui é 800 conto pra lutar mesmo, né? Você aí só pode dar sua culpa câmera, aí os inscritos que lutem. É, pai, os inscritos que lutem, ó. Tá o processador dele aqui, ó. Mano, e não tá diretamente no chão, não. Tá em cima do tapetinho, pai. E essa oportunidade aqui, JK, como é que tá? Essa aqui já é dos clientes. Você não separou nada pra mim? Não. Pera aí, cadê? Outro avião ali, ó. Chamou outro avião na Feira do Rolo. Uh, rapaz, hoje tá... Meu Deus do céu. Só um avião. Quanto que sai um desse aqui, JK? Esse aí sai de 400. 400 conto? Mas aí roda o Super Nintendo também? Tudo, tudo. Super tudo, tudo. E vai com o Mac Lunch feliz. Vai com o Mac Lunch feliz também. Ah, e um meguinha desse de 60 jogos? Um meguinha de 60 jogos. Só passando a 200 reais com dois controles. 200 reais com dois controles, ó. Funcionando pro certinho. Então tá aí, gente, ó. Revisão aí. Tem aqui um Atari de origem duvidosa. Quanto que custa esse Atari aqui, ó? Outra telinha LCD. Misericórdia, mano. Aí eu tô fabricando. É, tá fabricando. Quanto que é um Atari desse aqui? Ah, esse aí barato. Barato o quê? 20 conto? É, mais ou menos isso aí, acho. Só menos isso. Manda os caras nos comentários quanto que custa. É, quanto que custa um Onix Junior desse aqui? Põe no comentário pra gente descobrir aqui, ó. É, pai. Aqui é a oportunidade na banquinha do golpe. Achamos aqui, ó. Um Colgar Boy. Completinho na caixa. Funcionando com seis meses de garantia. Não é isso mesmo? É. Isso aqui é três meses. É três meses? Vem. Mas já vem com as quatro pilhas? Vem, vem. Tá tudo aqui. Vem, vem. Já tá tudo funcionando. Não precisa mostrar, não. Não, vou mostrar. Então mostra, então mostra. Então mostra. Você não mata no mim. Não. Já se inscreva no nosso canal. É, caiu. Vem comigo na banquinha do golpe, palco. Vem comigo na banquinha do golpe, palco. Já falou pros gays assim, ó. Não se inscreve, não. Acho que ela fala. Eu vou me inscrever que você não mata no mim. Aí se inscreve. Aí se inscreve. É só o contrário agora. Ó. Onde é que ele vem? Ó, esse aqui. É, esse aqui tá bonito. E não dá pra fazer por vinte contas, esse aqui não? Só que ele só tá sujo, que eu não liço nada. Só tá sujo. Confia, gente. Confia. Eu não lipo nada, tá ligado? Eu meto louco. Eu meto louco. Eu deixo com os inscritos que lusam. Os inscritos... Gaste a sua água, o seu sabão e o seu papão. Tá limpando? Eu não, pô. Tá aí, né, ô JK? Os inscritos que lutem, então, pra limpar, gente. Confia. O que é isso aqui, JK? Isso aqui, eu tô tentando fazer um canal igual o seu. Tá tentando fazer um canal igual o meu? O que é isso aí, mano? O nome de Jesus eu vou conseguir ele. Aqui é meu toca-fita, né? Isso aí é um toca-fita? É, que eu escuto minhas rádios todo dia. Misericórdia FM. Eu escuto... Parece um rádio da polícia aqui. Mas ele é, é verdade? É mesmo? Põe aí pra ver, põe aí. O que é isso aí? O que é isso aqui, mano? Aqui é o seguinte, ó. Oxi, encaixa? Aqui é copado. Eita peixe, ó. A Globo me contratou. Eita cuzão, mano. Eee, caralho. Ó, você me filma, eu te filma. É da banquinha do crime mesmo, pai. Cê é maluco, mano. Cê é que lute, mano. Olha. É, caralho. Despeito, vai. Deixa eu virar youtuber assim, mano. Só pra você não me preocupar, hein? Ó, filma ali, eu tô aqui, é da dona Cossilha. Aí, ó. Manda um salve pro canal, manda. Aí, ó. É, caralho, é disso que eu tô falando. Aí, ó. Esse JK eu vou falar pra você, mano. Tá vendo? Ele sempre foi assim ou depois da cadeia ele ficou assim? Depois da cadeia. É, depois da cadeia, né? Mas é sério, se você não... É sério. Não, é legal, legal. Isso aí é diferenciado. Ó, ele é um rádio mesmo aqui, ó. Show de bola, show de bola. É um rádio mesmo, de verdade, ó. O filial. A chama aqui, outro avião na Feira do Rolo. Mas não para de aparecer avião, mano. Olha que bagulho louco. Rapaziada, a chama aqui, as caixinhas do amor, ó. A chama aqui, as caixinhas do amor. Mano, cê é louco, ó. Olha o tanto de cartucho. Tá no chão, mas tá no plastiquinho, é... Opa, Feira do Rolo tá outro nível, né, mano? E olha só, eu vou mostrar todas essas caixinhas pra vocês aqui, ó. Nós vamos destruir tudo aqui agora. Mano, olha o nível do bagulho, ó. Tá zerado. Só os idiotas perguntam o preço, né, tio? Não, não, pode perguntar, pô. Tio é foda, né? Tio, tio é foda. Não, cê tá careca e eu tô quase careca, ó. Não dá nada, rapaz. Rapaz, olha só, mano. Mano, é muito cartuchinho. Vou pegar aqui com os porta-cartucho, ó. Aladdin no Master System. Olha que bagulho louco, mano. Ó, então, Super Nintendo tá tendo. E outra, não é pirata não, pai. É original. Olha uma Zelda dessa aqui. Ó, só os idiotas perguntam o preço, gente, ó. Tá sem preço. Essa é quanto que é essa aqui? 150. 150. E o frete é grátis vindo buscar. Se vim buscar é grátis. Se vim buscar é grátis, ó, gente. Olha uma killer aqui, ó. Se pegar, paga até um pastel. Paga até um pastel. Olha, gente, não se enganem, gente, ó. E a gente tá na onde, ó? Do lado da banquinha do Márcio, ó. É, mano. Cê é maluco, velho. Mano, olha só. A caixa tá lotada, pai. Aqui tem várias oportunidades, mano. Rapaz, o pessoal fala que não acha nada na feira do rolo, ó. Acha, né? Só que tem que vir buscar. No precinho. Acha ou no preço? Pensão. Acha no preço de pensão. Preço de pensão foi foda, hein, mano? Põe preço de pensão no comentário aí, pai. Uma F0 dessa sua aqui sai quanto? F0 dessa da oitentinha. Oitentinha, ó. Só de raiva. Pesado, hein? Olha só. Caixinha do amor do Mega Drive, mano. Põe caixinha do amor do Mega Drive. Olha que delícia, mano. Original. Carmen Sandiego. Sonic 2. Spider-Man. Colo nos três. Um abraço aí pro Luciano aí, ó. Gugu, salve, Luciano. Tamo junto aí, ó. Ó. Aqui, gente, tá? Dez reais. É isso mesmo? É oitenta. Ô, rapaz, não se engane, gente. Não se engane, ó. Ô, rapaz. Pai e a mãe falou, você vai virar médico. Ele falou, não, vou virar camelô de Feira do Rolo. Não dá nada. Oitenta conta aqui, mas não dá pra fazer por dez, assim, nas oportunidades, assim, da vida? Nas piratinhas, talvez. Nas piratinhas, talvez, né, gente? Ó. Pelo menos o frete é grátis. Eu já tô aqui, ó. É, caramba. Isso é maluco, ó. Levar três, ganha um pastão e uma coxinha. Levando três, ainda tem um pastão e uma coxinha. Afterburn. Show de bola. Eu tava procurando o jogo do J. Tá ligue, mano. Mas eu não achei. E tem mais caixinha do amor aqui, ó. Ó que delícia. Mano, tem porta cartucho aqui, ó. E tá debaixo do sol quente, pai. Tá fritando aqui, ó. Não dá nada. Isso aqui, o que que era? Era da sua coleção, pessoal? Era da sua coleção e acabou virando um negócio depois. A coleção virou um negócio. É, pai. Tá pensando que o relacionamento não acaba? As maiores paixões, os relacionamentos fortes também acabam, filho. É, tá pensando o quê? Não que a gente não tenha aquilo lá que a gente ainda tá pego lá. Ah, sim. Tem coisa que ainda tá... Tô apegado. Tá apegado. Vamos mostrar mais uma caixinha aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos mostrar mais uma caixinha. Mano, vamos mostrar esses aqui que tá aqui em cima, ó. Ariel, Game Gear. Eita, cuzão, mano. Mas é shopping aqui? Eita, peixe, mano. Se quiser, tem aí. Caralho, pai. 64. Isso é maluco, mano. Tá lotado. É 64. Aqui é o quê? Deixa eu ver o que que tem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de lado, aqui, ó. Aqui é Tectoy. Sega. Aqui é Golden Axe, 4 MB, ó. Do Mega. Olha, originalzinho, mano. Essa Golden Axe aqui, quanto que é? Uns 20 pontos, assim, mais ou menos? Essa aqui, seisão. Leva. Cem reais. Só de raiva. Pô, então tá de graça. Tá, mas só tem que fazer a lei mão dela aqui, ó. Ah, funciona, mas tem que arrumar, ó. Tá vendo? Funciona. Tem que arrumar, mas... E essa Tony Jerry aqui? Olha, Tony Jerry aqui, linda, linda, linda. Essa aqui dá pra fazer quanto? 20 pontos, né? Essa aqui, deixa eu ver se tá com o manualzinho. Ó, gente, ele vai ver se tem um manual. 150. Ó, da Virgin Games. Esse jogo é legal, hein, mano? O mundo não sabe o quê. 180. Mano, mas essa daqui, ela tá zerada, mano. Coisa linda essa aqui. Tem fita aí que tem cartão resposta também. Ah, tem uma que tem o cartão resposta. É que o cartão resposta é mais caro, né? Você sabe. Opa. Ah, não é só o frete grátis, mas o cartão resposta. E aí a gente chega aqui, ó. Olha que Alien 3 linda. Olha que bagulho louco, mano. Você é maluco, velho. A gente vem aqui, ó. Super Futebol 2. Alô, Derinho. A chama Super Futebol aqui, pai. Você é maluco. E olha só. Salve aí pro Derinho aí, ó. Auei. Não dá nada. O Silvestre e o Vevé também que tá acompanhando aqui, ó. Gente, esse vídeo é uma estreia. Eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal do colecionador aqui, ó. Ô, rapaz, você tá me atrapalhando aí, ó. Ó, um filmando o outro, ó. Dois vezes, né? A culpa é desses youtubers babacas que ficam filmando a Feira do Rolo. Aí o preço vai lá e vai lá e vai sim, né? Por isso que o preço tá caro. É por isso que o preço tá caro, né? Você fala assim, o arroz, o peixão também tem duas filmas. É, né? Eu nunca filmei mercado nem posto de gasolina. Leite. Maccurvy aqui, ó. Mano, 64. Ô, Fabio, deixa eu atrapalhar seu vídeo. A caixinha do amor é aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, ó. Vai abrindo aí, ó. Mentira, mentira isso aí. Mano, hoje o pessoal tá emocionado na... Ó, a Street of Rage aqui, ó. A do Master, pai. Essas aqui é quantinho? 20? Essa daqui é 400, né? 400 conta essa aqui, mano. Cê é louco, ó. Mano, aqui, mano, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra puxar aqui. Mano, tem muita coisa. Muita fita, mano. Muita fita. A coleção do mano aqui, ó. É coisa linda, velho. Cê é doido. Tem 40% por 7. Não, 94. 40%. Aqui, ó. A compilation. Olha esse aqui, ó. Eu tava falando pra ele, eu tenho o jogo desse... Eu tenho o Activator. Só que eu não sei se eu tenho esse jogo na versão americana. Eu tenho a versão brasileira do Activator. E eu tenho o jogo brasileiro. Muito show de bola. Olha essa Zelda aqui, mano. Eu tô doido pra achar encontrar oportunidade de 20 contas, eu não acho, ó. Só os idiotas perguntam o preço, ó. Tá sem preço. 150. 150. 150. 150 na Zelda. É, caralho. A Zelda aqui tá pra atrapalhar mesmo. Esse jogo é louco, hein, mano. Inclusive, saiu o filme agora, né? O Dominação, né? Acho que é Jurassic Park Dominação, alguma coisa assim. Qual é o nome do Jurassic Park aí no comentário aí? Quem assistiu aí, comenta aí se o filme é bom ou não, porque eu ainda tenho que assistir. E olha, mano, ainda tem mais aqui, cara. Eu não terminei de mostrar, mano. Aqui é as piratinhas, rapaz. Aqui você bota a sua vida em perigo. Aqui é perigoso nem funcionar. As piratinhas funcionando. Funcionando? Funcionando tudo? Aqui é as de 5? Como é que é? Essa daí é 3 por 100. 3 por 100. Uma é 40, 3 é por 100 e não dá nada. E eu salvei esse jogo aqui na minha última live. Muito bom, recomendo demais, ó. Esse é piratinha do pão, esse aí? Não, esse que eu tô vendo, que a parte aqui é mais grossa embaixo. O chip é branco mesmo, mas tem parafuso e bem escrito cego, ó. Pô, esse aqui é um piratinha de qualidade, isso aqui. Isso é diferenciado, hein? Opa, nós que entendemos de mega, igual de mega. Tem mais piratinhas de qualidade aí, ó. Uma que você não vai ter. Você tem piratinha de Master System? Não. O mundo ainda não sabe disso, mas as piratinhas de Master vale mais que as original. Você não acha? Você não acha, é praticamente impossível. E eu não sei se as piratinhas de Master são exclusivas do Brasil, mas que existe, existe. Olha um Terminator aqui, um Robocop, ó. Ó o Knight aqui. Mano, tem Saturno também, pai, ó. Tem oportunidade boa aqui, ó. GC, Portrait e Séries, ó. Baguinho, sei lá, mano. Esse aqui deve ser daqueles Dom Gondê de menino sortido. Quer ver, ó? É, caramba. É, caramba. Isso aqui é o quê? É trilha sonora? É como se fosse um CG do Brutal Pairro. Ah, um CG. Um CG de cada lutador, ó. Da hora. Nem sabia que existia isso, ó. Aí tem de outros jogos, né, pai? Pô, Saturno... Tá vendo? A gente vem na Feira do Rolo e a gente aprende também. Sabe? Não é... Não é só mostrar, mas a gente também adquire conhecimento. Eu já nem sabia que existia CG de... Será que tá marcado o CG, né? Só os idiotas perguntam, né? Mas é legal. É diferenciado. Gente, nossa última caixinha do amor aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra virar aqui só de lado aqui, ó. Essa aqui é japonesinha. A japonesinha que ninguém gosta? Aqui é piratinha. Aqui é os piratinhas de super. Isso. Mas você é vendedor de Feira do Rolo? Tá tudo separadinho? É, né? Uh, rapaz, ó. Aqui é qualidade, mano. As caixinhas do amor, ó. Mano, olha que bagulho louco, mano. Show de bola. Show de bola. As caixinhas do amor aqui, ó. Mano, a Feira do Rolo tá lotada, mano. Lotada. Aqui as piratinhas e aqui as japonesas. São, mano, quase 10 minutos de vídeo. A gente não conseguiu mostrar tudo. Mas, ó. Simplesmente incrível, ó. O Meguinho aqui, ó. Inclusive, eu tenho esse aqui, ó. O Sega Toshocão, cartucho virgem do Mega Drive. É, cara. Ele funciona com o mundo, hein, mano. É, tem vídeo dele no canal aqui, ó. O Mega Answer, que ninguém conhece. Esse cartucho que até hoje eu não sei que cartucho que é esse. Mas, ó. Tá tudo, mano. Eu tô pisando na felicidade aqui, pai. Show de bola. Show de bola. Mano, bagulho incrível mesmo, ó. Muita caixinha do amor. Galera, então, pra você que é novo no canal, se inscreva, deixa seu like, ó. Vou ficando por aqui, assista os últimos vídeos do canal do colecionador e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. Uhul! É, mano. É por isso que eu gosto, mano. Tá aqui, ó. É 20 conto, eu creio, né? Quanto você falou que é, meu irmão? Aí eu falei brincando, é assim que, gente, não se enganem, gente. Quer dizer, se enganem agora. Achamos outra banquinha do amor aqui, ó. E essa daqui é mais cara, rapaz, não tá no chão. Ô, rapaz, ó. Esse aqui é do Super, né, não? Gente, não se enganem, gente. Não se enganem, ó. Os caras tão vendendo RF de Super junto com o do Mega aqui, ó. E o Playstation 2 aqui, ó. Só delícia, mano. Essa daqui o cara falou que é original, mas é pirata, pai. Aí, canária. Se inscreva no canal do 1 Colecionador. Dá trabalho pra pintar esses muros, pai. A chama aqui, uma furadeira do Xbox 360. É do Xbox? Não é não, né? É pra soltar os parafusos, né? Ah, é pra soltar os parafusos. Gente, não se enganem, pai. E olha só, mano. Se eu fosse colecionador de Playstation, e eu tava enroladinho, hein, pai? Porque, mano, o que tem de controle paralelinho, da hora... De 5 tem. Esse é os de 5, tio? Esse aqui é? Esse é o... O tio é foda, né? O tio é foda, né? Esse é de 5, ó. Ó. 5... Ó, eu já tive uma Cyber Shock dessa aqui, mano. Quanto que dá essa aqui? Essa aqui é as de 5 também? Ó, essa aí eu não sei, tio. Essa ali não sabe não, né? Ô, rapaz, ó. Mas deve ser 5 pontos cada uma aí. É. Ó o controle aqui, ó. Mano, controle de play piratinha. Se eu fosse colecionador de play, eu tava enrolado, mano. Porque eu já ia levar um de cada. Porque, às vezes, muda a cor, muda uma estrelinha, muda uma letra, muda um botão, que esse... Mano, é um universo muito louco. Ó, gente. Tô negociando com o vendedor aqui. Ó, tô negociando. Foi foda, né? Quanto que tá saindo essa oportunidade aqui? Esse aqui dá pra fazer 280. 280. Funcionando. Tem até o RF do Mega. Esse RF eu não tenho, não. RF, esse aqui é a fonte? Esse aqui é do Super, né, não? Gente, não se enganem, gente. Não se enganem, ó. Esse cara tá vendendo RF de Super junto com o do Mega aqui, ó. Aqui a vida em perigo. Camarote tá como? Vida em perigo. É duplê, é duplê. É duplê. Vida em perigo. É do Super Nintendo no Mega Drive, pai. Não dá nada. É a criatividade, né? Aqui, pai, ó. Aqui, ó. Não tá no chão. Tá em cima da mesinha. Aqui é só os precinhos da oportunidade aqui, ó. Você é maluco? Os cartuchinhos de Mega. Tudo no precinho. Olha essa Mega Man aqui, mano. Essa Mega Man aqui. Deixa eu ver. Não põe o sol aqui, ó. Quanto que dá uma Mega Man dessa aqui, tia? Tia, é foda. Tem um sobrinho desse tamanho? Tem um filho do seu tamanho, mano. Sobrinho não. Sobrinho não. Tem um filho do seu tamanho, mano. Quanto que ela dá essa daqui? Essa aqui dá pra fazer 150. 150. Eita, péssima. Mas aí leva quantas mais? Só essa? Só essa. Só essa. Tá aí, gente. Vida em perigo. Olha, é porque eu tô filmando aí mais caro, gente. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Barra Multilagon. Olha. Deve ser... É Square Soft aqui, mano. Esse jogo aqui deve ser pancado, hein, mano. E esse aqui, será que esse RPG é bom, mano? Nem sei se é RPG. É RPG mesmo. Olha. Pelo gráfico do negócio, parece jogão, hein, mano. E aí tem uns outros... Mano, os Famicom aqui, mano, é muito bonito, mano. Olha as artes dos Famicom aqui, ó. Eu tô atrapalhando o vendedor. Tô até vendo. Opa. Tô atrapalhando o vendedor, ó. Ó, esse aqui tem de Mega. Eu vi um cartuch desse aqui de Mega. É a primeira vez que eu vejo os de Famicom. Ó que legal, ó. É, cara. É vida em perigo, mano. Super... Striker. Eite. Ó, esse joguinho aqui é está de nervo, hein, mano. Ó, um Super Tetris. Ah, esse é o 3, né? É, e aqui as produções não param, ó. Os caras ligam, testam e funcionam. O joguinho de 4 em 1 do Pac-Mei aqui, pra Mega. Esse... Ah, é do Play 2? É do Play 2. Ah, tá. Por isso que eu tava vendo aqui, tá... É só os idiotas não lerem o que tá escrito na tela, né? Tá Playstation 2. E esse aqui tá quanto? Aí, ó. Calma aí. Vai mudar, né? Vai mudar, né? Vai mudar. Ao vivo é assim mesmo. Esse aqui tá saindo quanto? Esse aqui? 150. 150 a conta aqui, ó. Ou 50 euros, né? Melhor 150 reais, quem tá mais barato. We Play, show de bola. E o Meguinha funcionando, uma Michael Jackson ali, ó. É, cara aí. 1,400 reais, só os idiotas perguntam. Ó, Master System 3, 570 reais aqui, ó. Não dá nada. Master System 3 da Tectoy, ó. E o PlayStation 2 aqui, ó. Só delícia, mano. Michael Jackson aqui, ó. Arregaçando os direitos autorais aqui, ó. Uh! Who's best? Rapaziada, conta pra mim. Minigame entra como item oficial de coleção pra colecionadores de videogame? Que eu vou falar pra você, mano. O negócio é bonitinho, pai. Bem simplesinho, mas... É... O vendedor tá pedindo aqui 10 conto, né? E o padrão de qualidade desse aqui é da hora, mano. Esse aqui é diferenciado, ó. O Dom Vonderilha aqui, ó. Põe no comentário. E o joguinho aqui tá saindo quanto? 30 conto também? Ó, ó. Ó o proprietário chegando aí. Ó o proprietário aí. É, é o tio. Ô, tio. Tio é foda, né? Quanto sai um joguinho desse aqui pra nós aqui? 40 conto. Mas 40 conto dá um prexinho legal, mano. Mas por que... Gente, não se engane, gente. Ó, ó. Ó, vida em perigo, ó. Tá grudando. Esse joguinho tá emocionado? É o que tá acontecendo aqui? Ó os Kinect. Ô, rapaz. Jogo muito... Ó, o Kinect tá tendo por quilo aqui também, ó. 40 conto. Esse aqui é 2 em 1. O Kinect tá 30. O Kinect tá 30. Tudo funcionando certinho. Eu queria perguntar aqui. Quanto tá o CyberShock dessa aqui, ó? Esse daí tá tudo no estádio. Esse daí tá 5 reais cada um. É 5 quanto mesmo? É 5 quanto. Cara, aí eu falei brincando, é 5? Gente, não se enganem, gente. Quer dizer, se enganem agora. Falei que era 5, tá 5ão só de raiva, filho. Aqui, ó. Um super, super Game Boy. Eu acho muito da hora esses cartuchos grandão, assim, sabe? É muito bonito. 250 reais. Pra quem curte, né, mano? Pra quem gosta, quem coleciona. Ó, esse aqui é um Action Replayer do... Action Replayer não. Um Game Shark, né? Do Play 1, ó. Você coloca atrás do PlayStation 1. Liga aqui com o cabo. Atrás do computador, né? Ó, um Arcanoid muito bom. Quem não conhece... Aqui que Arcanoid é aquele jogo da bolinha. Fica batendo, ó. Vai destruindo isso aqui. Bem legal. Rapaz, falou aqui que é a partir de 50 reais cada um, ó. Show de bola, show de bola. E só pra gente finalizar, esse aqui deve ser o mais caro. Não atrapalhando, mas já atrapalhando. Esse aqui tá quanto, rapaz? 150. Aí, gente, não tá tão caro. Tá aí, ó. Vida em perigo. Valeu, meu querido. Ó, gente, olha a oportunidade que a gente achou aqui, ó. No chão da Feira do Rolo, ó. É por isso que eu gosto, mano. Tá aqui, ó. É 20 conto, eu creio, né? Quanto você falou que era, amor? É... Quanto você falou? 20 parcelas de 20. 20 parcelinhas de 20? Não, mas falando sério, quanto dá pra fazer assim? Um Super Nintendo, assim, eu vendo... Nesse estado, assim, isso não é meu. Mas eu vendo é 400 reais. 400 reais? É. Com a Mario World, assim. Com a Mario World. Show de bola. E os controles vai de brinde. Esse controle não, velho. Tá aí, eu não tenho nada não, hein? Gente, a chama aqui, ó. Vida em perigo aqui, ó. Pelo menos essa aqui tá originalzinha, ó. E o Super Nintendo tá aqui, ó. Numa caixinha de sapato, né? Bem retrô mesmo. Bem... Bem feira do rolo mesmo, ó. Olha só, pai. Achamos outra banquinha do amor aqui, ó. E essa daqui é mais cara, rapaz. Não tá no chão. Ô, rapaz, ó. Tem até... Mano, aqui, ó. Até os bonequinhos ficam sentados, mano. Bom era aquele tempo da Feira do Rolo. Você achava todas as muambas sujas no chão. Com cocô de cachorro barato em cima, mosca voando. Quanto que é, tio? Ah, cinco quanto aí pra me tomar cerveja? Pô, tio. Aí não, né, mano? Faz um real. É, só tem cinquenta centavos. Aí leva. Olha só quem que é o canalha dono dessa banca. J.K. tava preso, tava foragido aí, ó. Morando dentro de uma caverna. Tomando a marmita da cadeia, tu acabou de sair. Marmita da cadeia aí, ó. Cê é maluco. Esse J.K. é só resenha, rapaz. Achamos aqui o meguinha da Tectoy. Quanto que é esse aqui, J.K.? 120? Ah, 120 tá no preço, né? Não dá pra fazer por só 20? Na minha conta não é pra tu todo. Ó, Rodrigão. Isso, é banca dele. É banca dele, né? É garantia dele. É. Saiu da cadeia agora, tá aí, ó. Não pagou pensão, ó. É, cara aí. Os bichos são os comedores da porra, mano. E essas fitinhas? Essa é pirata, essa é pirata e essa é pirata. Dizem que tem o rito, não, mas tá escrito pirata. Essa daqui o cara falou que é original, mas é pirata, pai. Mano, é a banquinha do desespero, mano. Quanto que é uma pirata dessa aqui? Tá oitentinha. Oitentinha? Não, isso aqui é preço de metaverso, viu? Oitenta quanto. O preço da metaverso tá demais, hein, mano? Você tá entrando no metaverso já? Ainda não, mas eu vou chegar lá. Quem mais? E os carrinhos aqui, 50 centavos, cara, não? Cinco quanto? Só de raiva. Só de raiva. Não dá nada, só a mulher. E essa aqui? Esse aqui é processador de moer carne moída? Como é que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aí é uma gaita. É uma gaita isso aqui? Desse jeito aqui? Se eu soprar, eu boto minha vida em perigo? Isso aí vai atrair uma parte de ratinho. Ave Maria, mano. Aqui, mano, no sério, não é perigoso pegar um câncer aqui, pai. Se eu soprar esse barulho aqui. Tá pera, mano. Um dos pontos que... Mais o coronavírus usou. Ave Maria. Quanto que é um desse aqui? É 50. 50 contos só de raiva, gente. Só pra morrer. Não dá nada. JK, como é que foi a experiência lá na cadeia? Fala pra gente. Aí. Aí. Eu tenho que falar na cadeia o seguinte. Aqui fora você tem valor, lá dentro você não tem valor, não. Só fica aqui, ó. Ela é mais pirata do que o certo da lá dentro. Ave Maria. Sabe as palavras, experiência, diz a voz da razão, o JK. Quanto sai esse aqui? Só não tem os manual, né? Tá sem os manuais, ó. Quanto que é esse aqui? Esse aqui tá quanto, pai? Esse daí eu quero... Jogo horrível pra Mega. E esse aqui é do Nintendo Switch, né? O Rodrigão tá vendendo por 5 contos, não é isso? Não. É doido? Caralho. Ajuda a nossa. Galera, tá muito frio aqui em São Paulo. Bora lá, vamos pra melhor feira do rolo de São Paulo. Aí, canalha. Não dá nada, ó. Show do milhão da Tectoy. 50 conto, pai? Sorta 5 só de raiva? Chegou no 5 com 45. 45? 45 no precinho, ó. Vamos fazer parcelinha nessa aqui, ó. Não dá nada. Emoções fortes. Podemos sentir aqui, ó. Makiller Stink aqui, ó. 70 conto. O que que tá acontecendo aqui? É shopping? Aqui? Porra, mas eu queria comprar um de 5 conto, não acha, mano? Aqui, um outro Master System da Tectoy. Esses aqui, o que que tá acontecendo? Tá amarrado porque é lixo ou... Tá amarrado pra jogar fora? Como é que é? 120 conto, ó. No precinho, ó. Isso é melhor que uma virgem, pai. Isso é doido. Aqui, ó. Ó, pessoal. Acabamos de chegar nessa banca aqui, ó. Dá um liga. Joguinho de Playstation 1, hein? O original. O original. E esse Street Fighter aqui, borracha? 80. 80? Mas é o que? É shopping aqui? É. Como é que é? Aqui é tudo coisa de qualidade. Mas é, funciona? Funciona, pô. Eu tô achando que ali é 4 por 1 real. Ah, esse aqui é mídia preta toda suja. Esse aqui é o que? Esse aqui o Play 1 lê até aquele... Como é que fala? Aqueles discos de... De Makita. De Makita. Esse aqui não dá nada. Pô, ó. Vem aqui, ó. 80 conto. Bonitinho aqui, ó. Deixa eu colocar no sol pra vocês verem melhor. Show de bola. Não dá nada. Ó, aí a gente chega aqui, ó. Uma par de joguinho. O que a gente encontra ali, ó? Um 3DS, ó. 3DS, logo uma Zelda ali. Quanto que é esse 3DS aqui, pai? Esse daí tá 750 na caixa. 750. Pô, 750. Vai com Zelda também. Vai com Zelda. Pô, show de bola. 750, um 3DS. Olha aí, pai. A gente acabou de chegar aqui, ó. O que a gente encontra? Um aparelho DVD player. Que dá pra você jogar videogame com ele também, ó. Ó, esses controles aqui, estilo do Nintendo Wii. Né? De movimento e tal. Né? Dá uma olhada. Tem um outro aqui também, ó. Olha que interessante. Esse aqui é diferenciado. Esse aqui, mano. Ó. Parte azul, vermelha. Vem com controlezinho remoto. Quanto que é um DVD desse aqui, pai? 100. 100? Sorta 100? Só de raiva? Só de raiva. E esse Play 1 aqui? Esse Play 1 eu tô pedindo 150. 150. Sorta 5? Só de raiva? 5 não é, pai. Vamos fazer parcelinha nele? Não. Parcelinha não vai, né? Tá certo, ó. Aqui nós temos aqui um cabo aqui também, ó. Adaptador aqui, ó. Não dá nada. Quanto que tá essas fitas aí, pai? Depende de quem. É, vamos lá. Dá pra negociar, né? Mas qual que é as de 5? De 5? Tem alguma aí, não? 5 mil. Dá pra fazer parcelinha? Dá pra fazer 5 mil, é? 5 mil, é? Só de 50. Quanto sai essa aqui? Essa aqui tá pra fazer 300. 300? Sorta 300? Não, é. 300? A original é essa daqui, é mexicana. Não dá nada. É americana, é a mexicana. Olha aí, pai. O que que a gente achou aqui na feira? Aqui, ó. Tá brilhando, fi. Mandar um alô, Tectoy. Dá uma liga aqui, ó. 71 jogos. Neguinha. Com controle. Só tem um controle. Tá no berço, né? No tempo que a Tectoy fazia um berço aqui, ó. Tô calmo. Ó. Na caixa. Só não tem os manual, né? É. Tá sem os manuais, ó. Quanto que é esse aqui? 380. 380? Sorta 5, só de raiva? Vamos fazer parcelinha nesse aqui? Ó, o vendedor aqui é 380. A caixa tá ótimo estado. Vende só a caixa? Olha, esse modelo de caixa aqui é bonito, hein, pai. Essa daqui é pra aplaudir de pé, mano. Isso é doido, ó. Pô, não tem manual, ó. Não tem manualzinho, ó. Mas tá aí, ó. O céu é o limite, ó. Aqui, ó. Um Dyneclox 60 conto. Aqui é o videogame, o controle e um cartucho. Ah, pô, aqui tá barato, né, mano? Quem que joga Dyneclox, pelo amor de Deus? Street Fighter, ó. Tem um controle translúcido aqui, ó. Aqui, ó. Esse controle aqui com as leituras. Ai, se eu fosse colecionador de play, mano, eu ia passar a mão, mano. Borracha, dá um ligo, ó. Chegamos aqui na feira, encontramos um Dance Dance Revolution Mario Mix. Esse aqui, ó, é de GameCube. Quanto que é esse aqui, pai? Esse aqui tá quanto, pai? Esse daí eu quero 70. 70? Sorta 5 só de raiva? Parcela, né? Vamos fazer parcelinha nele? É. E isso aqui, o que que você aqui? Fala pra gente aqui. Isso aqui é diferenciado, hein? É, isso daí é pra linkar o Advance no GameCube. Aí, ó. Eu uso ele como controle fora. Ah, pô, show de bola. E esse aqui é quanto? Tem só os de 5? 70 também. 70 também? Mas só tem 70 reais aqui? Não tem nada de 5? Quanto? Eu vim pra comprar os de 5. O que que você tem aí? Nada? De 5 vai ser difícil. E esse Dreamcast? Esse sim. Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É, filho. É item de condomínio? Sim. Você sabe que a moda agora é item de condomínio, né? Os de condomínio são os mais caros. Play 1, tá vendendo iPhone também? Sim. Opa, e esse aqui funciona? Como é que é? Funciona, tá ali que tá carregando, que tá descarregado. É quase um Tectoy? É quase. É quase, mas é iPhone mesmo. Não dá nada, filho. Mas tem aqui um Homem-Aranha. O Homem-Aranha é 5, né? Não, é nada. Não, não vem nem não. Quanto que é um Homem-Aranha desse aí? 40. 40? Ah, tá no preço acessível. Há uns joguinhos aqui escondidos aqui, ó. Tô em Jerry. Esse jogo é ruim. Esse jogo aqui. Esse aqui é um FIFA International, né? Sim, lá. Tô na capa trocada, ia testar, nem testei. E o Mario. Não, mas esse aqui também. Esse aqui faz parte do esqueminha suja, ó. Dá um liga. Ó, esse aqui faz parte do... Tá com a label, né? Tá com a label trocada. Parece que é FIFA. Parece que é ligeirinho. Parece que... Esse é os de 5. Também não é de 5. Também não é, rapaz. Não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez, ó. Mas não dá certo. Eu vou continuar tentando aqui ainda. Se liga nessa situação aqui, ó. Que a gente acabou de encontrar aqui no chão, aqui, ó. Aqui, ó. Uma parte controle velho. Parecendo um cemitério aqui de videogame, pai. Ó. Esse controlezinho. Ó esse controle que louco, ó. Diferenciado, hein? Esse aqui é de choque em pouma. Não dá nada. A gente pega aqui, ó. Um cabinho aqui, USB. Acho que é de Playstation 2, Playstation 1. Ó. Ó que da hora. O Max Steel aqui também. Mais um minigame. Ali tem tipo um PSP pirata aqui, ó. O vendedor tá vendendo tudo por 5 contos só de raiva, ó. Tô danada. Isso aqui é tipo aquele zipega da vida. Ó aqui, ó. Carcaça, bateria. Isso aqui eu nem sei o que é isso aqui, ó. O bagulho RF isso aqui, ó. Só loucura aqui, ó. Pancada. Olha esse jogo aqui, ó. Do Magic Computer PC 95. Isso aqui deve tá funcionando, ó. Tá até a embalagem, o papel dele tá lá dentro, ó. Rapaz, comenta aí, pai. Deixa o like aí, você é louco, véi. Tô calmo. Olha esse Kinect aqui, pai. Olha esse Kinect. E tá funcionando, borracha. Borracha, dá um liga aqui, ó. Esse aqui é o Shag Fu. Né? O antigo Shampoo do Mega Drive, é esse? É Shag Fu também, né? É Shag Fu também. Jogo horrível pra Mega. E esse aqui é do Nintendo Switch, né? O Rodrigão tá vendendo por 5 contos, não é isso? Você é doido? Ajuda nós aí, pai. Pô, mas... Mas e aí? Quanto que é um desses? Vai dizer que é mais de 5 contos. É, 70. Porra, mano. Hoje eu tô na feira do Rollins. Caramba, começou... Os primeiros Switch... Esses são os primeiros Switch que aparecem na feira. E eu já tô encontrando eles caros. São os primeiros. Eu acho que esse aqui é o primeiro Nintendo Switch que eu filmo na minha feira, nos meus vídeos, no meu canal. Já baixei o vídeo. Você tá achado. Mas por 5 eu não achei nenhum ainda. Ainda. Por 5 você vai achar. Uns joguinhos ali. Vamos lá. E esse Nintendo Wii aqui, tá quanto? Esse tá 200. Não, mas é o quê? É shopping aqui? É feira? É item de condomínio? O que tá acontecendo? Eu não acho que é de Carapicuíba. Não dá nada. 200 conto aí, ó. Mas é japonês. Mas tá completinho. Japonês ainda, mano? É japonês. Caramba. Você não tem nenhum roubado aí, não? Tipo... Não. Cai do caminhão. Cai do caminhão no esqueminha sujo, não? Eu sou o Chris, né, mano? Caramba, mano. Tá um perigo. Olha aí, gente. Nem só de videogame tem na feira, ó. Tem umas porcelana bem legal, ó. Dá um liga. Tá no precinho, ó. Bem bonitinho. E olha o que a gente achou aqui. Uma vitrola. Né? Uma mala. Mala vitrola. Bem legal. Aqui vem um disco, né? Eu queria só... Quanto que ela tá? 400 reais, ó. Só que tá 400 só de raiva. Bem bonitinha. Mala. Vê uns botãozinhos aqui sortinhos, ó. Você coloca a fita tape aqui, ó. Isso aqui é item raro da época, mano. Eu tô calmo. Isso aqui é qualidade, hein, mano? Olha. E ali as porcelanas, tudo certinho, bonitinho, ó. Ó, canalha. Acabei de chegar aqui nessa banquinha. Dá um liga. Ó, um monte de joguinho de Playstation 3, ó. Joguinho aqui de PSP que ninguém gosta. Vende PSP na feira? Ainda não. Ainda não, né? Ó, nunca vai vender. Aqui, ó. 150. Pra que que tá 150? É um 2 aí, né? É um... Mas por quê? Você tá cobrando... É sem o videogame o desconto desse valor aqui? Não. 150 conto, só o controle, sem o videogame, gente. O que que vocês acham? Põe no comentário aí, ó. É o shopping e feira, pai. Não dá nada. Ó, esse controle, ó. Opa, aqui é qualidade, ó. Aqui é item de prostituição de luxo, ó. Já pensou aqui, ó. E esse controle aqui, ó. É melhor com a Virgem, pai. Você é doido, ó. Sem conto, ó. Dá pra fazer parcelinha nesse aqui, né? Dá pra fazer parcelinha. Olha aí, pai, ó. Chegamos aqui na banquinha aqui, ó. Dá um liga. Um monte de joguinho. Aqui, ó. Um Fifa International do Super Nintendo. Um Play 1. Ali um Red Dead Redemption. Battlefield 3. Quanto que é esse Play 1, pai? 250. 250, ó. Play 1 na caixa. Não dá nada. Dá um liga. Um Minecraft aqui, ó. Gold of War. Olha aí, gente. Achamos aqueles controles de PC monstro, ó. Das antigueiras. Dá um liga. Olha que legal. Bom dia, patrão. Tudo bom? Tá bonito, né? Esse tá bonitão, esse aqui, ó. Dá até vontade de comprar um desse, ó. Não que essas entradas aqui, elas são daquelas antigas, né, mano? É, a gente precisa. E, ó, ó o movimento dele. Aí pro lado aqui, ó. Ô, bonito, né? Quanto que é um controlezinho desse, pai? Ó, meu irmão fez 10 conto cada um. 10 conto cada um. Essa que é? A senhora tá 10 só de raiva. Caramba. 10 conto, ó. E esse é bonitinho, velho. Sim, pode vender. Olha aí, pai, ó. Pegamos no precinho aí, ó. Manda um salve aí, Sandoval. Uh! Pegamos no precinho, mano. De graça. Bora lá, vamos continuar botando nossa vida em perigo aqui, ó. Meguinha 3 da Tectoy. Quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês. Olha aí, pessoal. Dá um liga aqui. A gente achou aqui, ó. Os cartuchinhos de Mega. Os piratinhas da época aqui, ó. Esse aqui 10 em 1 aqui, ó. Esse aqui é dificinho de achar na época, hein? Quanto que é os cartuchinhos, pai? Quanto que é os cartuchinhos de Mega? Oi? 2 reais. Não entendi. 20? Ah, tá. Aí tem um Polistation aqui, ó. Tá certo. Sorte a 20 só de raiva aqui, ó. Os cartuchinhos de Mega. Bom, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Bora lá, vamos ver o nosso saldo final, tá? Eu vou deixar um card pra vocês aqui, ó. Pra vocês irem acompanhando os últimos vídeos do canal do colecionador. E, caras, o que a gente conseguiu, ó. Eu consegui aqui um controle de Mega Drive de 6 botões com o Sandoval. No precinho do combo especial infinito aqui, ó. A gente pegou aqui, ó. Um Mega Drive 3 original da Tectoy. E, caras, esse aqui é o modelo que vem com 71 jogos, né? Veio com um controle. O fiozinho tá meio arrebentado, né? Mas a gente vai testar tudo aqui, tá? E pagamos 170 reais. No combo aqui, ó. No combo especial. Veio no berço. E ele queria 400, né, pai? Mas na feira... No chão da feira é mais barato, pai! Então, ó. Já se inscreve aqui no canal que a gente vai fazer o teste deles aqui no próximo vídeo. E detalhe, mano. Compartilha aí, porque nós vamos ao encontro do mais raro. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Moço, quanto que tá custando esses dois aqui? Esse combo aqui, lindo. E essa daqui sai quanto? E esse Mega Drive todo fodido aqui com a caixa aqui sem tampa aqui, ó. Isso aí é... Olha isso aqui, ó. Need for Speed 2 aqui, ó. Mano, tá lacrado no blister, mano. Moço, quanto que custa uma Metroid Prime dessa? Esse daí é duzentinho. Duzentinho? Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? São seis horas da manhã. Bora lá, vamos botar minha vida em perigo na melhor feira do rolo de São Paulo. E, ó, gente. Tamo aqui na feira aqui do rolo, aqui, ó. Melhor pastel aqui da região aqui, da Guarulhos, Praça 8. E aí, Marcião! Salve! Salve, salve! Olha aí, ó. Olha aí, ó. Melhor CD tá aqui. Olha, ó. Melhor CD aqui, ó. Como é que é, moço? Fala aí. Melhor CD. CD do Silvio. Original, ó. Silvio. É. CD do Silvio original aqui, ó. Praça 8, Guarulhos aqui. Não dá nada. Do lado do melhor pastel aqui da região aqui do Marci, aqui, ó. Tem mais o que aqui pra nós aqui? Tem o nosso amigo aqui, ó. Filma de mercaderia boa. Pode filmar aqui, pode filmar? Pode filmar. Aí, ó. Tudo CDzinho original. Quanto é um CDzinho desse aí? Isso aqui é um 325. É por quilo? Como é que é? Não, não é por quilo, não. Um é 3, dois é 5, ó. É, um 325. Olha aí, ó. Não dá nada. Tem aqui, o que é isso aqui? Uma câmera? Nem sei o que é isso aqui. Bosch? Não sei o que é. É um compressor. Tem mais o que aqui? Aqui é cabo? Cabo, sem cabo. Componente, eletrônico, tem tudo aqui. Componente, tem tudo aqui, ó. Tem até televisão na Feira do Rolo, é isso mesmo? Quanto é a televisão no precinho? Precinho bom e barato, ó. Aqui, ó. Microfone, é o que nós achamos aqui, pai, ó. Microfone da Tectoy, filha. Olha a Tectoy. Quanto que é um microfone desse aqui, pai? Microfone aqui, ó. 10 reais. Sorta 5, só de raiva? 5. 5 para nós levar ele? Não quer fazer 5, ó. Microfone da Tectoy, ó. Tem aqui, ó. O secador. Tem um, sei lá, o que é isso aqui. Parece alguma coisa de rolemã. É uns disco voadores, né, moço? É uns disco voadores. Nossa, e é da Apple, né? 100 reais. 100 reais esse aqui? Não dá nada. Olha aí, ó. As televisãozinhas passando anime. Acho que não dá nem pra ver por causa do sol, ó. Mas tá passando anime aqui, ó. Tá vendo? Dá uma liga. E tá no digital aí, ó. Digital não, sinal analógico aqui, ó. Não dá nada. Umas bolsas aqui, umas televisãozinhas. Ó, as televisãozinhas retrô aqui, ó. E essa aqui acho que é colorida. Quanto que é uma televisão dessa, pai? 100. 100 reais, ó. Sorta 100 só de raiva. Mas faz 80 na promoção, se for levar, ó. Dá uma pequenininha aqui, ó. Leva quem não quer, se tiver dinheiro. É aí, ó. E tá barato, né? Aceita pix, cartão, faz tudo. Parcelinhos, caralho. Não dá nada. Aqui, ó. Antena aqui, ó. O que que precisa de uma antena aqui? Tá aqui também, ó. Olha aí, gente. Chegamos aqui nessa banquinha aqui, ó. Olha o que a gente achou aqui, ó. Quem sei de aqui. Vai, 200 pra ir embora, vai. 300, quanto? 200 pra ir embora. 200 pra ir embora. 200 pra ir embora. Não foi embora de sua banca. Volta! Xbox 360 aqui na Feira do Rolo, ó. Não dá nada. Funcionando. Com CD ali, todo riscado. E uns joguinhos aqui, ó. Chegou agora, pai. Esse é os de 5, moço? Sorta 5, só de raiva? Não. Vamos fazer parcelinha? Parcelinha dá. Parcelinha dá pra fazer. Ó, tem uns joguinhos aqui, ó. Se alguém souber o nome desse jogo aqui, ó. Põe no comentário. Esse joguinho interessante ali, ó. Tem um Master System ali, ó. Da Tectoy ali. Não dá nada. Edição do Sonic ali. Aqui uma 007. Caraca. Esse 64 aqui tá quanto, pai? 64, 350. 350. Como é que tá acontecendo aqui? É shopping? Aqui é? Como é que é? É garantia 5 anos? Como é que faz aqui? Olha aí, pai, ó. Não dá nada, ó. Fizemos uma pausa aqui, ó. Pro pastelzinho da feira aí. Se você é novo no canal, já se inscreve aí agora pra dar essa força pra gente aí, ó. Solta o like, solta o like. Deixa o like aí. Tá eu e o Luciano aqui na missão. Solta o like aí. E essa daqui sai quanto? 300. 300? Ela tá bonitinha, mano. E da hora que você enfeita, ela é cheia de adesivo, assim, mano. Essa roda aqui é um charme do caramba. Aqui, gente, ó. Acabei de chegar nessa banquinha aqui, ó. Acabei de chegar. O Virtua Fighter Arcade Remix ali, ó. Rodando com a imagem que não tá ruim, ó. Dá até pra ver aqui visualizando. Quanto é um Saturno desse aqui, pai? Com o joguinho, 480. 400? Não, mas é só o Saturno. Não vou levar os cartuchinhos da banca. 480? Olha aí, ó. Pô, 480. Tem um Genesis aqui. Esse Genesis aqui tá quanto? 100 reais nele. Esse aqui dá pra fazer parcelinha, né? E esse Mega Drive todo fodido aqui com a caixa aqui sem tampa aqui, ó. Esse aí tem história, hein? Esse tem história. Esse é 350. Não, mas eu não quero comprar história. É só o conjunto de joguinho mesmo. Eu comprei história. Pô, 350 aqui, pai. Ajuda nós aí, pai. Cê é doido, fi. Isso é melhor que a Virgem, mano. 480. Rodando aqui. Cê é de pirata, né? Original. Original. Opa. Aí sim, pode ficar na minha feira. Olha aí, borracha, ó. Achamos uma muamba de qualidade aqui, ó. Isso aqui é tipo uma case pra celular. E aí você conectava o celular antigo aqui dentro e o som saía aqui, ó. Pô, o bagulho é show de bola. Quanto que é uma dessa, moço? 25. 25, ó. 25 só de raiva. Não dá nada, pai, ó. Ó, gente. Aqui a gente achou o quê? Uns filmes da Lego aqui, ó. Não dá nada. Uma banquinha lotada de brinquedo. É uns brinquedinhos de 30, 15 reais, 25. Olha aí um Power Range azul ali, ó. De 30 quanto. E esse 64 tá aqui, pai? Isso aí cinquentinha pra você. Mas tá funcionando? Não, isso aí aqui é demais, né? Cinquenta quanto, mas tá no estado? Coisa quanto, mas... Eita, merda. Ele é só muamba aqui, hein, mas não dá. Não, e esse volante aqui? Quanto tá saindo esse volante do Nintendo Wii? Isso aqui cinquentinha no estado também. Cinquentinha no estado. Mas vira pro lado, pelo menos? Porra. Só vira, né? Não vai. É hidráulico. É hidráulico, né? Ó, gente. Aquela hora eu saí correndo aqui da banquinha aqui que eu vi esse Ken Seid aqui, ó. Mas o outro já vendeu, você viu? O outro já vendeu já, ó. O outro... Opa, o quê, o quê? Tá pensando aqui, ó. Nós achamos aqui um controle de Playstation. Esse aqui é verde translúcido com cor de abacate misturado com limão, ó. Esse aqui, 150. E esse piratinho aqui, rosa florescente, ó. Não dá nada. Ó o controlezinha aqui da Tectoy aqui, ó. Bonitinho, de Master System. E esse super aqui, moça, tá quanto? Dezenta e oitenta. O senhor tá cinco? Só de raiva? Uma parcelinha só. Vamos fazer parcelinha desse aqui, ó. Hoje ele tá só na parcelinha, gente. Caramba. Mas à vista, assim, os cinco no dinheiro ou não vai? Não vira, não vira. Cinco reais no Pix, ao vivo? Nós até agenda ainda. A chama aqui, ó, o Meguinha. E o Meguinha? O Megu é mais barato, né? Dizenta e cinquenta. Dizenta e cinquenta. Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Não, amiga. Eu quero isso. É garantia. É garantia. Tem garantia. Dois anos. Trinta dia. Não. Trinta dia. Trinta dia? Trinta dia. Mas eu não vou jogar um Megu em trinta dia. Não. Quando que vai? Você vai jogar lá, vai ficar lá, ó. Não, vamos. Você sabe quantos Megu eu tenho? Eu não vou conseguir jogar esse aqui em trinta dia. Já que é, né? É, então. Tem uma fila pra jogar, pra testar todos. Ó o Songa aqui, ó. Songa 3 do Megu Brasil. Esse clone é bom, hein? Inclusive, vou até deixar um card dele aqui em cima aqui, ó. Só clicar nesse card aí, pai. Não dá nada. E tá na caixa, né? Tá na caixa. E esse aqui, ele vem com um monte de manualzinho dentro. Esse aqui, tem mais manual que jogo aqui dentro, né? Só tem um CD aí, ó. Só tem um CD, ó. Ele tá lotado aqui, ó. Aí tem uns outros joguinhos de PC, ó. Agora esse FIFA 2006 aqui, ó. Tá pesado. Tem o quê? Ah, tem mais uns aqui, ó. FIFA aqui. Ó aquele lá, mano. Battlefield 2, isso é doido, ó. Need for Speed. E esses é de 50 também? Esses são de 50 também, esses aqui? E esse aqui? 50 é esses aqui, ó. Ah, só esses em cima. Os do coisa aqui, ó. Quake 4 ali. É. E esse aqui? Olha. Nossa, mas esse aqui tá num blister, mano. Olha que bagulho louco. Não, esse eu abri agora, cara. Eu abri agora aqui, ó. Eu abri agora. Abriu agora, ó. O GTA. Acabou de deslacrar aqui, ó. Antes de eu chegar. Olha esse aqui, ó. Need for Speed 2 aqui, ó. Mano, tá lacrado no blister, mano. Isso é doido, ó. Olha aí, pai. Acabamos de chegar na feira aqui, ó. Não dá nada. Não sei se é... Metroid Prime. Moço, quanto que custa uma Metroid Prime dessa? Essa aí é duzentinho. Duzentinho. Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Não, é fiat do rolo, pô. É o que? É item de condomínio isso aqui? Aí tá metade do preço do shopping. Metade do preço? Duzentos conto, ó. Ah, e tá marcado aqui. Só os idiotas perguntam, né? Caramba. The King of Fighters aqui, ó. Ó, treze. Joguinhos de Playstation 3, ó. Tô ligado. Dá um liga. Tô ligado. Pô, show de bola. Ó, chip especial. E esse aqui, ó. Ó. Esse aqui é os de cinco, né? É, cinco. É, cinco. E é da Tectoy, ó. Laptop. Funciona certinho? Funciona. Dá pra fazer parcelinha? Dá. Vamos fazer parcelinha nesse aqui? Ó, da Tectoy, ó. Cinquenta conto, ó. Cinco. Esse aqui só não tá ligando, mas aí funciona. Funciona, pô. Acabei de chegar na banquinha. Só joguinho aqui, nice, ó. O F0 aqui, ó. Tá no precinho. Esse aqui dá pra fazer parcelinha, né, moça? Parcelinha de cinco e cinco pra gente chegar lá. Cinco e cinco. Vou fazer parcelinha hoje na feira. Eu vim comprar os de cinco conto. Qual que é os de cinco? Fala pra mim. Só na parcelinha, pra gente chegar lá no valor. Na parcelinha de cinco conto dá pra chegar no valor. Isso. Vai dizer, nem esse NBA aqui de 1995, aqui nada? Não. Não dá pra fazer um desconto assim? Não dá pra fazer um desconto assim, não. Não, tudo bem. Eu sei que você acordou três horas da manhã, veio pra feira, gastou gasolina, vai gastar lanche. Mas tem que deixar Deus tocar no seu coração, né, nessa hora, né? É, né? De repente você fala, ah, tá bom, vai. Deus toca aí. Leva aí uma Mario World aí, um Mario All Star aí por cinco conto. De repente... Não vou tentar procurar já de cinco. Olha aí, gente, que achamos aqui, ó. PlayStation 2 aqui, uma parte de controle. Dá um liga ali, ó. Tanto de controle que a gente achou aqui, ó. Quanto que é esse Play 2, pai? O Play 2 tá... Vinte e cinco, jovem. Vinte e cinco? É, no estado. No estado. Isso. E aquele controlezinho ali de Wii? Aquele ali é lacrado, ó. Dá pra fazer oitenta reais. Oitenta reais? É. Tá certo. Zero. Tem aquele controlezinho ali de Wii, ó. Esse controle aqui de Xbox, aqui de Play. Olha aí, pai, ó. Acabei de chegar aqui nessa banquinha. Olha só que coisa linda, ó. A chama aqui, ó. Um CDX e um 32X. Moço, quanto que tá custando esses dois aqui? Esse combo aqui, lindo. Dois mil. Dois mil? Mais o que? Shopping aqui? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, mano. Dois mil reais um CDX. E um 32X aqui, ó. Funciona, pelo menos? Tem um link aqui, hein. Tem um cabo link aqui, ó. Só tem um cabo, né? O resto já era. Ó, tem um Mortal Kombat sem label aqui. Mortal Kombat sem label aqui. Esse aqui dá pra fazer cinco? Quanto? Sorta cinco? Olha aí, gente. Dois mil reais, ó. Eu tô aqui embora. Dois mil reais. Nós achamos o japonês que compra, ó. CDX, 32X e um cabinho. Não dá nada. E sem fonte. Para que eu possa continuar me aventurando e indo em todas as feiras do rolo, botando a minha vida em perigo, considere se tornar um membro do canal. Mas vira membro aí, pai, pra ajudar a gente aí, ó. Não dá nada. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Sorta cinco, só de raiva. E não foi dessa vez, mas é claro. Nós vamos ao encontro do mais raro. Uhul! Dá pra levar essa aqui de Hong Kong por cinco? Não dá pra fazer por cinco conto pra ajudar a gente? Fórmula 1, dois mil. Vinte conto é isso mesmo? É, o que que tá acontecendo aqui? É feira do rolo? Ah, tá. Ele liga, mas não funciona. Ah, tá. Funciona, mas tem que arrumar. Tá certo, ó. E esse aqui dá pra fazer por cinco? Hoje tem a melhor feira do rolo de São Paulo com os youtubers do Rio de Janeiro. Aí, canalha! Se inscreva no canal do 1 Colecionador. Perfeito! Aí, canalha! Você não se inscreveu ainda no canal, filho? Se inscreve aí, pai! Dá trabalho pintar esses muros aí. Olha aí, canalha! A chama aqui, ó. Umas moombinhas rei aqui, ó. Chama aqui uns joguinhos aqui de NES. Aqui de Atari, é isso? O que mais, ó? Joguinho de Atari aqui, ó. Opa, Pitfall. Essa Pitfall aqui tá quanto, pai? E aí, mano? Essa aí eu tô querendo um... Espera aí que ele tá vendo ali. Ele tá atendendo ali, ó. A chama aqui, ó. Uma dez jogos em um só pela metade, é isso? Chegou o tranqueiro na feira do rolo. Salve, JK! E aí, ele tá tacando um pouco nos caras aí, ó. O que é isso aqui? É shopping? É shopping? O que 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 tá acontecendo? Eu tô vendo o que que tem de cinco conto aqui, mas tá difícil aqui. É, vamos arrumar... Arruma alguma coisa de cinco conto pra nós aí? Ó, quanto que você não falou, Pitfall? Tá quanto? Trinta reais. Trinta conto? Mas o que tá acontecendo aqui? É feira do rolo, é isso? É feira do rolo. Por trinta conto? Mas, rapaz, eu posso pagar mais caro no Mercado Livre? Pode. Então, um... Aí, você quer ganhar dinheiro. Mas eu queria pagar o frete também, você vai fazer por trinta? Tá, que os dois montanham do carro. Você vai fazer por trinta mesmo? É isso. Mas eu queria pagar o frete. Aí, aí você paga, você paga mais cinco. Não dá nada, pai. Umas torres GR aqui, ó. Só bombinha, ó. Zeradinho, igual o Pujolinho. Aí, canalha, não dá nada, ó. Galerinha... Tô passando vergonha aqui, ó. Galerinha do Rio de Janeiro, que prestigiana aqui, ó. Cash Cash Up. Cash Games. E o colecionador. Não dá nada, pai. Mega Drive. O passado é agora. Uh! Uh! Viremos. Olha aí, borracha. Chegamos aqui, ó. Opa! Aqui é só... É qualidade, né? Tem o que é de cinco conto aí pra nós aí? Tem o chaveirinho aqui, ó. Ah, o chaveirinho? Esse aqui é por quilo? Como é que é? Quilo. Já tá aí, né? Olha aí, ó. Opa! E essa Tekken 3 aqui, ó. Só os indiotas perguntam o preço, né? Tá marcado, né? Opa! Aqui, ó. Tekken 3 do Play 1. Funciona no Play 5? O foda é comprar um Play 5, né? Pra jogar Tekken Play 1, né? Aqui tem mais uns joguinhos. Ó, medalha de honra. Fórmula 1, dois mil. Vinte conto é isso mesmo? É. O que que tá acontecendo aqui? É feira do rolo? Feira do rolo, né? Vinte conto, ó. Aí tem mais um aqui. Vinte conto aqui. Alguns outros CDzinhos aqui. Isso aqui parece CD de música, não? É música isso aqui? Isso aí é o... É o DEMO do Play 1, FET. DEMO do Play 1, FET. Cinquenta conto, ó. Tá certo. Só no âmbito. Opa! Tekken 2 aqui, ó. Com manualzinho, cartuchinho. E aqui é o quê? Tekken 1? Ó! A trilogia dos Tekken? Tekken tá tendo. Aí... Opa! Tekken tá tendo, né? Então faz os três por vinte, é isso? Três por vinte e cinco. Olha aí, borracha. Lembra do esqueletinho? Não dá nada, ó. Hoje o bicho tá malandro, hein? Tá malandro. Cheio de corrente aqui, ó. E agora ele tá com dois zói, ó. Dois zói. Apareceu as mãos dele aqui, ó. Esse esqueletinho tá quanto, pai? Hoje, duzentos. Duzentos quanto? Os exemplares completinhos, todos. Tá certo. Ó, esse aqui tá... Opa! Você é maluco, mano. Dá um sorrisinho pra câmera. Para quinhentos milhões de pessoas. Olha aí, pai. Os valores do mundo. O pessoal tá discutindo aqui o bagulho. Tá louco aqui, hein? Tá, tá, mano. Gospe aqui, pai. Gospe aqui, gospe aqui, gospe aqui. Não, eu saí da... Na época de só. Já tá cá. Sai do meu vídeo. Sai da minha beira. Sai da minha beira. Ó, gente. Encontramos aqui umas moambinhas de qualidade. Ó, mouse do Play 4. Olha que legal. Mouse do Play 4. Esse aqui. Opa, uns Skylanders aqui. E olha o que a gente achou aqui legal. Achamos umas revistas. Ó, tio, quantas revistas dessas? Tio foi foda, né? Tio foi foda, né? Esse cara grava a internet. Pai, esse cara foi famoso ali no YouTube. Não dá nada, pai. Cinco conto cada uma, é isso mesmo? Vamos levar por quilo? Ó, JK, tem o que de cinco conto aqui, JK? Ajuda nós aqui. O JK, ele tá me seguindo aqui, pai. E ele tá a feira toda. Pai, é o seguinte. Sai da minha feira. Nós estamos nos preços do shopping. Nos preços do shopping, pai. Nós estamos sempre nos encontrando nas partes de alimentação. Nas partes de alimentação. Não dá nada, pai. Não dá nada, pai. Aqui, ó. Mas sabe por que esse daqui tá cinco reais? Por quê? Tem do Batman. Essa Mulher Maravilha é a 2,50. 2,50. É mais barato a Mulher Maravilha, pô. 4,51. Olha aí, gente, ó. A feira aqui tá estralando, tá cheia ali, ó. Melhor pastel de Guarulhos aqui da Praça Oita, que é o do Márcio. Salve, Márcio! Aí, ó. Chega junto aí, rapaziada. Melhor pastel de Guarulhos aqui, ó. E bora lá. Vamos continuar aqui na feira aqui, ó. Olha nós aqui, pai. Só Muamba de qualidade, né? Uns action figures. E esse aqui, pai? Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Deixa eu deixar o campo. Opa. Largo o olho, que é meu. Isso é maluco. E esse, o Goro, esse aqui? Esse é o Goro. Quanto que tá um desse aí? Esse vai fazer 40. 40? Como é que tá acontecendo aqui? É Feira do Rolo, é isso? Feira do Rolo. Opa. Praça 8. Praça 8 aqui, ó. Não dá nada. Cadê os de 5? Tem algum aqui? Não. Não tem não? Não, vai cagiar. De 5 é o que tu vai deixar pra pagar o café. Olha aí, ó. Ou esse aqui, ó. Gente, agora, olha aqui os canalha que tá aqui junto comigo aqui na feira. Dá um liga. Uou! Rapaziada do Rio de Janeiro aqui, ó. Prestigiando aqui a Praça 8 aqui em São Paulo, ó. Não dá nada. Beijo pras crianças. Beijo pras crianças. Olha aqui, pai. Muamba de qualidade. Não vai não, vai não, ó. Não vai não, pai. Ó, tá a briga aqui. É biscoito ou é bolacha? É bolacha, rapaz. É biscoito. O cara dele é biscoito, pô. Ó, o cara vem lá do Rio de Janeiro, eu vou mudar a nossa palavra aqui. É bolacha, pô. É biscoito, mano. É bolacha, cara. Olha o pacote, é biscoito. Não, não, não. É bolacha. E esse aqui dá pra fazer por cinco? Dá, parcelinha, parcelinha. Financia, tá nos Bahia. Financia? Cinco conto aqui? Os caras tão discutindo se é biscoito ou bolacha. Eu tô querendo pagar cinco conto aqui nessa Super Mario aqui, mas tá difícil, né? Tá difícil. Ô, pai. Ajuda nós aí, pai. Vou fazer parcelinha pra você aí. Quanto dá pra fazer uma dessa aqui? Vinte vezes de cinco reais. Vinte vezes de cinco reais, vinte vezes cinco dá... Trinta conto? Trinta conto. Sorta cem só de raiva? Olha aí, cem conto aqui, gente. Então, as bombinhas aqui... Opa, um FIFA 64 ali, ó. Nem sabia que existia aqui, ó. E tem um Master System aqui da Tecto. Controlinho aqui de... Esse aqui é raro? Diz que é. Diz que é. Dá pra fazer quanto neles? Você que tem que falar. Você que é o colecionador... Ah, então, mas... Esse aqui é de Master, né? Esse aqui é uma cópia do Mega, né? Tem razão, né? Tem razão, é... Opa. Vou deixar até um card aqui pra galera que tá acompanhando aqui, né? Já um card... O card é legal, né? Dá bem que o pessoal... Então, já no próximo vídeo, já. Isso. Ele tá até passando aqui na tela aqui agora. Olha o controlezinho passando aqui, que bonitinho, ó. Tá vendo? É, cara. Eu tô falando pra você já no próximo vídeo. Esse aqui não dá pra fazer cinco? Cinco não dá. Não dá, né? Mas tá certo. Amizade é a mesma. Só dá pra fazer um descontinho de cinco. Descontinho de cinco. Olha aí, rapaziada. Encontramos aqui o... Josimar. Josimar é inscrito do canal aí, ó. Manda um salve pra rapaziada aí, mano. Salve, rapaziada. Vamos se inscrever no canal O Colecionador. Tamo junto, a nós. Dá nada. Não dá nada. Isso é melhor que uma virgem. Pra ser doido. Valeu, galera. É, canalha. Dá um liga. Já se inscreve aqui no canal aqui pra dar essa força pra gente. Agora a gente vai visitar a melhor banquinha da feira, que é a banquinha do Rodrigão, né? Salve, gente. Salve, salve, Rodrigão. Bom dia. De novo. Bom dia. Nós estamos se contando pra fazer alimentação. O que tem de cinco contas aí pra nós aí? Fala pra gente. Opa, opa. Essa fonte da Tectó é cinco? Aqui, ó. A droga. Futebol, mas nem por quilo, Rodrigão. Isso aqui é cinco contas, Rodrigão? Tá doido, mano. Tá doido? É cinco contas. O Jatacá tá pior que arroz de feira. Tá em todas, pai. Não é cinco, não? Não é cinco, não? Não, cara. É chique. Ó, ajuda a nós aí, Rodrigão. É, logo pra ajudar. Pô, ajudando desse jeito? Beleza, beleza. Beleza, beleza. O que tem de cinco contas? A gente não tem mais nada, vai. Leva por cinco, vai. Dá pra levar essa aqui, Dom Kong, por cinco? Não dá pra fazer por cinco contas pra ajudar a gente? Aqui, assim, calma, joguinhos, ó. Isso aqui é cinco contas? Sim, velho. Aqui, ó. Ah, tá. Mas aqui é por quê? Por quilo? Aí, já começou a atirar. Ih, já começou. Agora, esse aqui é cinco, isso. É original, cara. É o Guelé, velho. Guelé, Guelé. Biba, biba, boom. Japonês. Não, não? Biba, biba, boom. É, cara, não foi assim. É isso aí. É os Plissons? Biba, biba, boom. Isso aqui é um Plissons. Esse Rodrigão não tem problema, mano. Pode dar aquela assuntos aí, como é que é? Não. Então, é japonesa, né? E o que tem aqui, Rodrigão? Tem o quê de cinco contas aqui pra nós, além da fonte? Faz alguma coisa pro cara de cinco contas aí. Mas eu quero gastar dinheiro na sua banca. Sim. Esse aqui é os de cinco? Esse aqui é de cinco. É, ó, cinco. Não, esses aí é por quilo, né? Leva os três. Não, esse aqui não, Rodrigão. Esse aqui eu já tenho. Esse aqui eles dão de graça no Kinect aqui, pai. Não dá nada. Não dá nada. Olha aí, ó. Só as muamba aqui, ó. Fábio aí na sintonia. JK ali, ó. Só perigo. Perigo. E o Rodrigão, o Rodrigão? Os caras pensam que a gente... A gente tem que falar isso aqui? Porque os caras pensam que a gente tá zoando aqui, tá aloprando o vendedor. Mas a gente é amigo, pai. Pois é, bota. Fala que é, cara. É meu pato, mano. Fala que é isso, igual que eu era. Veste mortal, street, pequeno. Olha lá, cheio de conversa, cheio de conversa, cheio de conversa. Cheio de conversa. Eu falei que era pra você falar que a gente era amigo. Não era pra você falar. Já tá, já, já... Ó, já ficou sério, já amigo que bate no outro, já... É foda. Vou até cortar isso aqui na edição, porque o Rodrigão tá falando besteira. Eu não gostei dessa brincadeira. Rodrigão já tá falando que a gente tá me comprando negócio aqui. Não, 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 não. Eu não perco pra ele no Tekking. Eu não perco. Eu não perco. Olha aí, rapaziada. A galera do Rio de Janeiro tá todo mundo em peso aí, ó. Faz barulho aí, rapaziada. Você é maluco, filho. Bora lá. Bora lá, vamos encontrar os bagulhos de 5 contas aqui, ó. Cadê o JK, mano? Cadê o JK? Ah, o JK não tá aqui, mano. JK faz cada joguinho desse aqui por 5 contas, né? Tá com fome aí, ó. Ô, o Paul Dino e o Saurinho com fome aqui, ó. Comendo até as motos. Eita, esse aqui é os de 5? Como é que faz isso aqui? Parcelinha de 5. Parcelinha? Mas como é que faz isso aqui? A vista no Pix 4,50? No Pix 4,50, né? Olha aí, ó. Motinha. Nós temos aqui uns joguinhos aqui, pau. Essas carteirinhas aqui? Essa daqui é aquelas holográficas? Que não vira, não se transforma? Quanto que é uma dessas daqui? Vintão? Dos Cavaleiros do Zodíaco? Já vem cá, já tem contrato com a emissora, manchetes? Comprar uma dessa? Essenciada? Essenciada? Olha só. Mas por que não tá virando? Ah, tá virando sim, ó. Opa. Vinte e quanto aqui, ó. E aqui tem o quê? Muamba de qualidade? Olha que legal. Coisa mandada isso aqui. E aqui é o porquê? Os de quilo? A caixa? Como é que faz isso aqui? Opa. É de 5 quilos. Aqui é supa, aqui... Não, e aqui? Aqui é de quilo, né? É, aqui é de quilo. Aqui, ó. Olha só, gente. 50 conto, leva tudo aqui, ó. Um galo leva tudo? Um galo leva tudo? Não dá nada. E aqui, como é que faz aqui? Aqui é por quilo também, né? É, aqui é por esse de... Opa, para tudo, borracha, para tudo. Achamos um meguinha, pai. Olha só. E esse meguinha aqui? Esse aqui é o Mega Brasil. E o Mega... É o Songa. Esse aqui é o Songa. Original. Original. Na feira do rolo. Do lado do rio. Não é isso? Quanto que é um desse aqui, pai? 40 conto no estado. No escuro. No estado do quê? De nervo? No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Tá no estado de nervo esse aqui. 40 conto, ó. Funciona? Não, no estado, né? No estado? É o que eu tô falando. São Paulo. Não, sinceramente, ele tá dando imagem, mas o som não tá saindo. Ah, tá. Ele liga, mas não funciona. Isso. Ah, tá. Funciona, mas tem que arrumar. Tá certo, ó. Emoções fortes aqui agora, pai. É, galera. Rapaziada... Irmão, quanto custa essa bazuca aqui? É porque eu tô filmando, ele tá falando 80, mas o preço é isso aqui na feira do rolo. Não se enganem, gente. Não se enganem. Ele tá ali na caixa por quê? Ele é roubado? O que tá acontecendo ali? Mas tá todo lascado aqui, com a cara toda detonada aqui, ó. Ele tá com Covid? O que tá acontecendo com esse boneco aqui? Esse aqui tá quanto? Patrão, essa balança sua tá quanto do Nintendo Wii? E esse aqui tá quanto? Dá pra fazer quanto nesse aqui? O que você acha desse valor aqui, ó? 120 reais. Mas por que que o FIFA tá custando 120 reais aqui, pai? Olha só, gente. Olha só o que que a gente acabou de encontrar na feira do rolo aqui em São Paulo. Olha aí, pai. Acabei de chegar nessa banquinha aqui, ó. O que que a gente encontra aqui, ó? Chico Bento, Cebolinha, Chico Bento, Magali, Chico Bento, Cebolinha, Ronaldinho Gaúcho, Cascão. Quanto que é esse aqui, pai? Isso aí é um real cada. Como é que tá acontecendo aqui? É creche aqui? Tá acontecendo um real aqui? Um real. Mas o que que aconteceu? É tudo roubado das escolinhas porque não tem aula? Parou as aulas, né? Parou as aulas por causa do Covid, aí já não vai precisar mais, né? Mas é o quê? Um real o quilo? Como é que faz aqui? É um real cada. Um real cada. É só pela misericórdia. Quem que compra a revistinha na feira do rolo, mano? Pelo amor de Deus, ó. A gente encontra aqui uns brinquedinhos aqui. Esses aqui é como? Como que funciona aqui? Esse aqui tá por quilo? Esse aqui você comprou, pago. Levou. Comprou, levou. Esse aqui é 15 conto, é isso mesmo? Carrinho todo sujo? Toy Store original, né? Toy Store. É a poluição. A poluição. Pô, mas você tem que dar uma lavadinha pra trazer pra feira, né, pai? Ó, muamba de 10 reais. O que que é isso aqui de 10 conto? Isso aqui é um arco. Não. Acontece nada. Ó, só gira. 10 conto. Caramba, se eu tacar no seu olho, ele tá meio gira, cara. Ó. Aí, ó, Teletubbies. Teletubbies, aqui, Yoda. Estrela. Teletubbies, estrela. Esse é os de 5? Esse é os de 20. 20? Mas tá todo lascado aqui, com a cara toda detonada aqui, ó. Ele tá com Covid? O que que tá acontecendo com esse boneco aqui? Isso aí mostra que é de época, né? É de época, né? Tá certo, ó. E esse Batman aqui? Esse aqui tá atrapalhado, esse aqui, né? Olha aí, gente. Ó que legal, ó. Bonequinho da Era do Gelo, ó. 70 reais esse aqui, ó. E esse aqui é bonito, hein? Esse é grandão, esse aqui, ó. Ó o zóio dele. Zóião. Ó que da hora, gente. Achamos aqui um tabuleiro, ó. E esse aqui, acho que é tipo aqueles tabuleiros profissionais. Tem até marcador de ponta aqui. Tem uns negocinhos tudinhos, ó. Turbo 16K. Até parece videogame isso aqui, ó. Tem um Nintendo Wii aqui, na sequência. Olha aí, pai. Nintendo Wii. Ó uns joguinhos de Play 2 aqui, ó. Joguinhos de Play 2, não. Uns PS2 aqui. Um Multitap. Patrão, essa balança sua tá quanto do Nintendo Wii? 80 reais, ó. Sorta 80 só de raiva aqui na balança aqui, ó. Não dá nada. E esse tabuleiro seu aqui é quanto? 100 reais, ó. Esse aqui é original, esse tabuleiro? Esse aqui é diferenciado, hein, mano? Tá, ó. 100 reais o tabuleiro aqui. Tô colocando umas pecinhas aqui, mas não dá nada. Ó que legal, gente, ó. Aqueles dragãozinhos. Só que tá faltando uma cabeça. Quanto que é esse dragãozinho aqui, moço? 15 conto, ó. 15 reais aqui no dragãozinho, ó. Ele acende as luzinhas no zóio, no chifre, na boca, na língua. Só que só tá faltando uma cabeça, né? Tá certo. Olha aí, gente, ó. Dá um liga, ó. Joguinho de Odisseia ali, ó. Um plastiquinho. Novinho, 60 reais, ó. Não dá nada. E aqui no chão, aqui, ó. A gente encontra um monte aqui, ó. Dá um liga, ó. Tudo com precinho aqui, ó. 600 conto. Tudo no plastiquinho. Esse aqui é legal, hein, mano? Esse aqui é do Xbox. Amiga, quanto que sai um desse aqui? Esse aqui tá quanto? Esse tá 50 reais. 50 reais. Esse é do Xbox clássico, não é isso? Não, esse é do 360. É do 360. Tá certo. Tá, tem um cabinho aqui. USB. USB não, o componente. Aí tem uns outros joguinhos ali. Tem uns celularzinhos aqui. Agora tem um monte de joguinho do... De Nintendo 64 aqui, ó. Dá um liga. Ali tem uns joguinhos de Kinect e tal. Olha aí, pai. Acabamos de chegar nessa banquinha aqui, ó. Das coisas mais caras ainda, ó. Chegamos aqui, ó. O vendedor pegou um PSP. Quanto que é esse PSP? 250. Como é que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Tá barato pra caralho. 250? Mas é... Como é que é? Garantia 3 anos ou é o que mais? Garantia de 90 dias. 90 dias. Olha só, misericórdia. Sangue de Jesus. Ah, a gente chega aqui, ó. Um X-Men aqui. 89 reais, pai. O que tá acontecendo, mano? Acha esse daí, Diego. Não, mas... Tá aqui na minha mão, aqui, ó. Vamos fazer parcelinha de 5 conto nele? Dá pra fazer 16 parcelas de 5 conto. Não, olha isso aqui, pai, ó. Agora é pra deixar like, ó, mano. Já se inscreve aqui no canal. Deixa o like aqui, ó. Comenta. O que você acha desse valor aqui, ó? 120 reais. Mas por que que um FIFA tá custando 120 reais aqui, pai? É o dos últimos. Como é que tá acontecendo aqui? Vem com o autógrafo do Mércio aqui? O que tá acontecendo? É o autógrafo do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Esse aqui é o Cristiano? Esse é o Cristiano. Tá tudo bem? Eu nem sei, eu nem entendo de futebol, mano. Cabassada mesmo. É que futebol é tudo igual, né? Só muda a capa do boneco e a bola, os bonequinhos correndo. Já percebeu que o campo de futebol todo são verdes? Não muda, né? Olha aí, pai, ó. Encontramos aqui um controle vermelhinho. E esse aqui tá quanto? Dá pra fazer quanto nesse aqui? Esse vai junto com o aparelho. Junto com o aparelho. Aí dá pra fazer o quê? 50? Por que 280? É shopping aqui? Rapaz, 280 reais. Ainda vem com o FIFA. FIFA 64 é melhor que FIFA 18, né, gente? E é mais barato, né? Ó, e um Dactar? Fora do plastiquinho, sai mais barato? 200 reais pra ir embora. 200 reais. Misericórdia. Meu Deus do céu, mas o que tá acontecendo? Quatro jogos aqui. E esse Super Nintendo, todo amarelado aqui, todo lascado aqui. Só não tá com poeira porque tá no plástico. Esse aqui tá quanto? 250. 250. Meu Deus do céu. E o branquinho? O branquinho? Tá marcado 250 também, né? Só os idiotas perguntam, né? E esse bonequinho aqui? Dá pra fazer quanto nesse aqui? Esse é brinde do canal. É nada? Brinde pra quem? Pra mim mesmo? É. Olha aí, borracha! Não dá nada, pai! Um Dism Infinity, ó. É Dism Infinity, né? Esse aqui, ó. O Homem-Aranha, ó. Aí foi foda. Capitão América. Já não conhece jogo de futebol. Não conhecia personagem também, cara. Esse daí é o Hulk. Olha aí, gente. A chama aqui, ó. Um monte de joguinho de Playstation 4 aqui, PS3, Sony, ó. Dá um liga aqui na banquinha. Você falou, é 100 reais o controle do Play 4? É. Ó, o controle do Play 4 ali, 100 reais, ó. Sorta 100 só de raiva. Não dá nada. Ó, tem um GTA V ali também, ó. Quanto sai o GTA? 100. 100 reais também? 100 reais. 100 reais, ó. Completinho, ó. Metal Gear aqui, um Cavaleiro do Zodíaco ali, ó. É lindo isso, véi! Dá um liga, borracha. The King of Fighters 96 aqui, ó. Rolando na feira. Tá ligado no Play 3, moço? Play 2. Ah, tá ligado no Play 2 aqui, ó. Esqueminha suja, hein? Quanto que é esse Playstation 3 aqui? 650. Quanto? 650. 650? Mas o que tá acontecendo aqui é shopping aqui? É shopping. Shopping Feira. Shopping Feira? Mas aí vem o quê? O Play 3, o Super e o Play 2 junto? O combo? É o combo aí. Se fosse só o Play 3, era quanto? Não, é esse preço. É esse preço mesmo? Rapaz, os caras aqui tá... No esqueminha suja, hein? E o Super, sai quanto? 300. Não, mas é o Super mesmo. Quanto é? 300 quanto? Só de raiva. Sai até 300, só até 300. Olha aí, pai. A gente achou aqui, ó. Dá um liga. Game Shark do PS1, ó. Isso aqui eu nunca tinha visto. Aí tem uns joguinhos aqui, ó. Olha que legal. Game Boy. Tem aqui um Spansion Pack aqui do Jambi Pack, né? Do Nintendo 64. Memory Card aqui. Esse aqui é translúcido, hein? É, ó. 15 blocos ainda. Aí um Play 1 ali. A gente tem aqui um Wolverine, ó. Esse Wolverine é bonitinho pra caramba. Ó, agora, mano. Agora a banquinha tá fortalecida, hein? Agora, só os Dactar aqui, ó. Quanto que é um Dactar desse, pai? Fazer 50. Fazer dois jogos. 50 reais o Dactar? Tá funcionando? O quê? O videogame? Não, o videogame inteiro é 300 pontos. Ah, tá. Nossa. Você tá... 4 jogos é o quê? 4 por 50 ou 50? 50 pontos aí. Ah, 50 conto. Ah, tá. Eu até assustei aqui agora. O Dactar aqui, cheio de joguinho aqui, ó. Ô, canalha. Dá um liga aqui, ó. A gente chegou aqui, ó. Encontramos bastante joguinho de Xbox 360. A gente encontrou aqui uns joguinhos de Xbox clássico aqui, ó. No pecinho, ó. No Panzer Dragon aqui, ó. 60 conto. Dá um liga. A gente chega aqui, ó. Joguinhos de Playstation 3. E, ó. Dá um liga. Olha só isso aqui, mano. Olha só. Fórmula 1 2014. O que que tá acontecendo aqui, pai? Ó. 120 reais? Tá escrito. 80 conto pra ir embora. 80 conto. Então, aqui você tá a propaganda enganosa aqui. Isso aqui é só pra manipular o cliente. Isso aqui é pra extorquir o cliente. Aí o cliente pergunta. É 80. É. Porque eu tô filmando e ele tá falando 80, mas o preço é isso aqui na Feira do Rolo. Não se enganem, gente. Não se enganem. Não se enganem. Aqui, ó. Mano, aqui é tudo bagulho, ó. Mano, esqueminha suja. É Feira do Rolo aqui, ó. Nós estamos do lado do Rio ali, ó. Não liga. É, pai. O Rio é sujo. Não dá nada. E outros joguinhos aqui, ó. Deixa eu ver que nós temos aqui um Pro Street, um GTA, ó. 5 só de raiva. Não dá nada, pai. Olha aí, pai. Acabamos de chegar aqui nessa banquinha aqui, ó. Não dá nada. Chegamos aqui no Vision. Double Shock 3. Esse é os de 5, moço? 5. 5. 5. Vamos fazer parcelinha nesse aqui? 10. E, ó, aqui a gente achou aqui um 64. Aqui o 64. Opa. Que joguinho que é esse aqui? Lamborghini? Lamborghini. E esse 64 aqui, quanto que é um desse, assim? Mais ou menos, assim? Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping? É ouro. 450? Mas é um só. Não vou levar o Wii, não. É um só mesmo. Já leva pros dois e quatro. E esse Nintendo Wii aí? Tá quanto aí? 450, paga. Mas dá pra fazer... Mas é o quê? Leva todos os três? É. É por quilo? Leva os três? Esses dois é destravado e aquele ali é travado. Tem mais um ali dentro da caixa ali? Aquele lá é travado. Ah, tá. Ele tá ali na caixa por quê? Ele é roubado? O que tá acontecendo ali? Tem um monte, eu tô espalhado aí. Ah, tá. Eu faço um monte de Wii aí. Faço um monte de Wii aí. Aí você não quer vender por quilo? Eu quero vender por peça, né? Por peça, né? Não dá nada, hein? Borracha, dá um liga. A gente chegou aqui, ó. Encontramos um MM bonito. Rapaz. Quanto que é? Esse é o de cinco, pai? Eu quero fazer umas seis parcelinhas. Umas oito parcelinhas de cinco. Umas oito parcelinhas de cinco. Quarenta contas ali o MM, ó. Tem uns Saturnos roubados aqui. É isso mesmo? É. Esse aqui tá... Tá meio zoado. Tá meio zoado isso aqui, né? Já vi de menos um... Esse aqui... Opa! E agora sim, ó. Quanto que tá custando essa metralhadora aqui, ó? Essa... Irmão, quanto custa essa bazuca aqui do PlayStation 4? Isso aí, setenta. Setenta conto? Como é que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Shopping. Você acha que dá pra fazer um assalto com ela? Desse jeito aqui? Pintar de preto dá. É, se pintar de preto dá, né? Pô, essa daqui é a bazuca do PS4. Bonita. Ela tem um analógico aqui. Ela tem um direcional do outro lado. Né? Aqui você aumenta aqui o... Sei lá como é que é o nome dessa peça aqui. E aí tem um botão de home aqui, ó. Bem legal também. O negócio aqui desenvolve, hein? Essa daqui é... Opa! Aqui, o que, o que? Aí a gente chegou aqui, ó. Ah, tem aqui, então. Tem aqui, ó. Turbo Game aqui, ó. Esse é os de cinco? Esse é. Esse é. A parceria dá pra fazer cinco, ó. As parceria. Quanto que sai um Turbo Game desses aqui? À vista, assim, no Pix? Quanto que? Sai com o joguinho, dá pra fazer 250. Com o joguinho de 250, ó. Preço de jogo de Play 4, né? É. Opa! Não dá nada. Bom, galerinha, então. Chegamos ao final de mais um vídeo. Bora lá. Vamos ver o nosso saldo final. Vou deixar esse card aqui, ó. Pra vocês irem acompanhando as últimas atividades do canal. O que a gente comprou aqui. Nessa Feira do Rolo aqui, ó. Deu bom, mano. Então, aqui, ó. Mandar um abraço pro Diegão que ele me presenteou aqui, ó. Com esse Disney Infinity aqui, ó. Do Capitão América. Brigadão, Diegão. Deus abençoe. E esse aqui, aqueles bonequinhos. Ele me deu esse aqui porque esse bonequinho, ele funciona na FUN7 do Nintendo Wii U. Falta só o jogo e o altar, mano. Então, quando eu conseguir o jogo e o altar, eu testo esse bonequinho aqui, ó. E um abraço aí pro Alemão aí, ó. Que fez aqui esse Dynafro aqui no precinho aqui, ó. E, é, tô calmo, né? Tá sem os controles, né? Mas, é, pelo preço que ele fez, é, deu bom, né? Então, tá aí. Emoções fortes que podemos sentir. Bom, galerinha. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Porque nós vamos ao encontro do mais raro. A Feira do Rolo de hoje deu muito bom. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Poupa, emoções fortes que podemos sentir aqui agora. 300 reais? Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É shopping. Olha aí, pai. Olha o tamanho do borracha aqui, ó. Acabou de sair pra rua aqui, ó. Action figure das meninas dos meus sonhos. Não é mais Feira do Rolo, não? Os que tá dentro do carro é mais caro, é isso? E olha aqui, né? Achamos aqui, ó. Achamos um DVD karaokê da Tectoy, ó. São 8 horas da manhã. Bora lá visitar a Feira do Rolo de Carapicuíba. A Feira do Rolo da minha cidade. Aí, canário! Se inscreva no canal do O Colecionador. É perfeito! Bom, galerinha, acabamos de chegar aqui na Feira do Rolo de Carapicuíba. Bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Uhul! Olha aí, pai. Achamos aqui, ó. Um Xbox 360 debaixo do sol quente, fritando. Quanto que é esse... Quanto que é esse aqui, pai? Esse Xbox aqui? 150? Mas é shopping aqui que tá acontecendo? Ó, 150 a conta aqui, ó. Um Xbox 360 aqui, ó. Fritando no sol, ó. Não dá nada, pai. Olha aí, borracha. A gente achou aqui um... Umas porcelana, uns enfeites aqui, ó. Esse negocinho da hora, diferenciado aqui na Feira do Rolo, ó. Olha esses vasinhos aqui, ó. Isso aqui é interessante de mostrar, né? Um banquinho ali. Tal. Aqui achamos aqui um... Sei lá como é que é o nome. Como é que é o nome disso aqui, pai? Nem você sabe. Poço. Poço? É um poço, né? Não dá nada. Mas esse é de pendurar, né? É. Tá certo, ó. E olha ele aqui, né? A chama aqui, ó. Chama um DVD karaokê da Tectoy, ó. Cê é maluco, fio. Esse DVD karaokê da Tectoy tá quanto? 50. 50 quanto? Sorta 50 só de raiva. Tá aí, ó. Aqui um monte de moambinha de qualidade aqui, ó. Poesia brasileira. Olha aí, rapaziada, ó. A chama aqui, um Dyna... Um Dynavision aqui, ó. Ele tá com... Tá com os controles tudinho, né? Tá com os controles... Tá com três controles aqui, ó. Tá os dois controlezinhos na caixa. O original dele tá um controlezinho pequenininho. Esse aqui eu acho que não é dele, não. Ou sei lá se é. Aí tá o cartuchinho do... 64 jogos. 150? 150 reais, ó. Tá aí, ó. Não dá nada. E aí a gente tem até um play aqui, ó. Deixa eu colocar na caixa certinho aqui. E esse play seu, funciona? Funciona? Não, eu já funcionei o controle. Só o controle. Aí o play tá quanto? 200 reais. 200 reais. Aí, ó. Play no estado, ó. Play 3, ó. 200 reais. Pô, velho. Olha aí, borracha, ó. A chama, ó. TV box ali, ó. Um esqueminha. Esse carrinho aqui é invocado, hein, mano? Só não tem as rodas, né, tio? E esse aqui? Ele anda, mas precisa arrumar. Não sei. Caixa de som, pô. Ah, caixa de som? Olha que legal. Tá certo. Por isso que ele não tem roda. Vem com a bateria aqui e tal. Olha o que a gente já chama aqui, ó. Um drone. Esse aqui é interessante, ó. Mini drone pra filmar, cuidar da vida dos outros. É isso mesmo? Quanto que é um mini drone desse aqui? 200. 200? Mas você não tinha falado 250, não? 250. Ó, gente, é porque eu tô filmando e ele tá pedindo mais caro, ó. Então tá aí, ó. 250 conta aqui, um mini drone. E aí a gente tem encontro aqui, ó. Ó, um... Aqueles IPEG. I, nova, né? Tipo aqueles IPEG da vida. Esse aqui é diferenciado também, ó. E aqui embaixo, aqui, nós temos um Nintendo 64 na caixa. Funcionando certinho, né, pai? Quanto que você quer nesse 64? 400 conta, ó. Só de raiva. Olha aí, pai. Olha o tamanho do borracha aqui, ó. Acabou de sair pra rua aqui, ó. Tem um cercadinho aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Na feira do rolo de carapicuíba ali, ó. Só muamba de qualidade, ó. E ali o porco tá aqui, ó. Dá um liga. O bicho é grandão, hein, mano? Cê é doido, ó. Bicho é do tamanho do carro, mano. Eu não vou nem perguntar quanto que tá, ó. Sei que ele tá indo embora. Tá indo pra rua, ó. Olha aí, gente. Olha que da hora. Aqueles bonequinhos que é nervoso. Aí do avesso ele fica bonzinho. Cara de bom. Tem uns outros aqui. Tem uns caminhãozinhos aqui. O rapaz falou que é R$12,00 cada um, ó. Tem uns aqui que é invocado, hein, mano. Tá certo. Show de bola. Caminhãozinho também é R$12,00? Vai tomar, mano. Olha. A roda? Tá certo. Deixa eu te botar a cabeça aqui, ó. Canélia, dá um liga, ó. A chama aqui, ó. Um controle original de Playstation 4, tá? Esse aqui é azul, todo lascado aqui, todo fodido aqui. E aí a gente tem o quê aqui, ó? A gente tem um controle piratinha do PS4. Esse aqui é bonito. Só muda aqui que tem o... Tá vendo o PSN ali, ó? O logo do Play. Aqui, ó. Esse aqui é macio, igual uma virgem, filho. Cê é doido. E quanto que é um controle desse aqui, pai? Esse é semirréis, piratinha. Ah, o piratinha é semirréis. E o original sai quanto? R$300,00. R$300,00? Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É shopping. É de lançamento? Funciona no Play 5 também? Funciona. Olha aí, ó. Então tá R$100,00 aqui o piratinha. E R$300,00 aqui o original com o analógico todo lascado aqui, ó. Só na misericórdia de Deus aqui, ó. É borracha. Olha só que legal. A gente achou aqui uns action figures aqui, ó. Das meninas do meu sonho. Action figures das garotas dos meus sonhos, filho. Não dá nada. Olha que legal aqui, ó. Esse aqui é bem trabalhado, esse aqui, ó. Olha que legal, ó. Esse aqui você falou que é R$15,00 cada um? R$15,00 cada um. R$15,00 cada um, ó. Que legal. Das meninas aqui, ó. Isso aqui é as meninas do X-Video, pai. Não dá nada. As meninas do X-Video aqui, ó. É. E esse Play 3 aqui tá quanto, seu? É... Aí R$350,00. Funciona, tem jogo na memória aí. Medi em nove. Dá certo. R$350,00, pai. Não dá nada. O Play 3 ali, ó. E uns action figures aqui, bem legal aqui, ó. R$15,00 cada um, só emoção. Olha aí, rapaziada, ó. Chama aqui um Play 2 aqui, ó. Parece que tá vendendo ele a R$100,00 aqui, ó. Falou que tá funcionando tudo certinho, ó. Vem aqui com o CD do Fábio aqui, ó. Não dá nada, ó. E tem aqui também um Xbox, né? R$360,00 aqui. Esse aqui tá com três luz vermelha. Ele tá pedindo R$120,00 nesse aqui. E tá pedindo R$100,00 no Play 2 aqui funcionando. É, canalha. Botando minha vida em perigo aqui, ó. Debaixo do sol quente aqui, ó. Achamos um Mega Drive 4 da Tectoy, não é isso não? É isso, mano. É isso aí, ó. Ô tio, quanto que é um desse aqui? R$70,00 pra você. Mas é, o que tá acontecendo aqui? Você tá pagando pensão pra alguém? R$70,00 quanto? Funciona jogo de Play 5 também? Olha aí, ó. Meguinha 4 da Tectoy Guitar Idol. R$70,00 quanto aqui, ó. Garantia de cinco anos, como é que é? Três anos, garantia? Não dá nada, ó. Então tá aí, ó. Meguinha 4 da Tectoy, o Guitar Idol aqui, ó. Play 2, ó. Controle de Play 2, Fox, sem fio. Esse é daqueles customizados. Esse é bem louco, hein, mano. O material dele aqui é da hora. Aí tem aqui um Dead Rise aqui do Xbox. Quanto que é um desse aqui, pai? R$30,00 quanto? R$20,00 quanto vai embora. R$20,00 quanto vai embora. Aí tem aqui um Force Pack. Deixa eu ver se eu consigo. Tira pra mim aqui, por favor. Aí a gente tem aqui, tem o quê? Uns joguinhos ali de Play 1. Uns joguinhos, não. Uns controlezinhos. Dá um liga. Olha que legal. Esse aqui é um Force Pack daqueles do Nintendo 64, ó. Esse aqui é bonitinho porque esse aqui é vermelho, hein, mano. Ó, Force Pack. Esse você falou que é R$30,00? Olha aí, ó. Sorta assim, com sal de raiva. Sorta até tinta isso aí. Sorta até tinta. E olha só, tem aqui uns cartuchinhos de Game Boy. Esses cartuchinhos de Game Boy tá quanto? É por quilo? Como é que é? É, R$20,00 cada um. R$20,00 cada um, ó. R$20,00. R$20,00, ó. R$20,00 aqui os cartuchinhos de Game Boy, ó. Não dá nada. É só emoção aqui na feira, pai. E olha lá o bichinho, ó. O bichinho tá andando na rua, pai. E é grande, ó. Dá um liga. Vai embora. E é um perigo, ó. Tem de tudo, né, pai? O cara me meteu na faca ali e pronto. E tá indo embora. E é um perigo que se ele se jogar pro meio da rua ali, ó. Aí dá ruim. Os motoristas que lutam, ó. Olha aí, pai. A chama aqui, ó. Dá um liga aqui, ó. Muamba de qualidade. A chama aqui é um mini CDzinho, ó. Será que isso aqui roda no Pioneer Laser Active? Vou até deixar um card aí pra vocês darem uma olhada aqui, ó. Que o Pioneer Laser Active é zica. A chama um controlezinho de super. Aparentemente parece que é paralelo, né? Porque tá meio estranho esse logo aqui. Não sei se é original. Ah, não. Acho que é original sim, ó. É original, ó. Esse aqui pelo menos parece que é original da China, ó. Põe no comentário aí. O que vocês acham? O que nós acham aqui, ó? Acho uns DVDzinho pinata. Achei um... Sei lá o que que é esse aqui. Ó, achamos um Play 1 aqui, ó. Eita, prego, mano. Esse Play 1 aqui parece que tá novinho, ó. Deve ser 5 contas. Vou até perguntar pro tio. Ô, tio. Quanto que tá esse Play 1 aqui? 200? Mas é shopping? O que que tá acontecendo? Não é mais feira do rolo. Não é mais feira do rolo, não? Os que tá dentro do carro é mais caro, é isso? Olha só, gente. 200 contas aqui. O Play 1 aqui. No estado, né? De nervo. Estado de nervo. E aí a gente encontra aqui, ó. Opa. A gente encontra aqui uns joguinhos de Playstation 2. A gente encontra mais o que aqui? Uma fonte. Uma fonte não. Um HD de Xbox, né? 360. Dos antigos, né? Esse HD aqui é feinho pra caramba, né? E aí tem o que, ó. Tem uma bolsa aqui. Será que tem alguma coisa na bolsa? A bolsa tá lotada de Muamba. E Muamba é de qualidade, né? Ah, não. Tem uma câmera mesmo aqui dentro. E ali tem um meguinho, ó. Dá um liga. Chama um meguinho aqui, todo sujo aqui. Ah, o que mais que a gente encontra aqui, ó. Joguinho de Play. Achamos um controle TPC quebrado, ó. E é isso. Televisãozinha é quanto, pai? Três reais. Três reais. Tá funcionando certinho? Tá. É, canalha. Dá um liga, ó. Só emoção forte aqui, ó. Cê é louco. Olha a loucura da Feira do Rolo vindo aí, ó. Olha a loucura. Cê é maluco, pai. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Salve, salve. Olha só que legal. Não dá nada, pai. Já se inscreve aqui no canal pra dar essa força. Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais uma Feira do Rolo. Bora lá, vamos conferir o nosso saldo final. Eu vou deixar esse card aqui pra vocês irem acompanhando as últimas atividades do canal do colecionador. O que a gente encontrou aqui, ó. Uma bonequinha da Mini, tá. Essa daqui eu paguei cinco reais, tá. Funcionando perfeitamente, né. Essa daqui eu comprei pra revenda. Porque essa boneca aqui, ela é cara, pai. E o Force Pack, esse aqui é como se fosse um Humble Pack, né. Original da época, né. Ele vem com seis modelos aqui, ó. Que legal, né. E eu peguei o vermelhinho, originalzinho na caixa, né. O vendedor fez pra mim por dez reais. Eu não sei se tá funcionando, mas tá em bom estado, né. E também tá no berço aqui, bonitinho, né. Então, eu acredito que tenha valido a pena, tá. Bom, galerinha, e esse foi o nosso saldo final da Feira do Rolo. Se você é novo no canal do colecionador, se inscreve aqui agora. Mas tem que se inscrever agora pra dar essa força pra gente. Deixa o seu like, que a gente vai um ponto pro mais raro. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! São sete horas da manhã. Bora lá pra Feira do Rolo de Arapongas, interior do estado do Paraná. Uhul! Olha aí, pessoal. Acabamos de chegar na Feira do Rolo de Arapongas. Bora lá. Vamos botar minha vida em perigo. Uhul! Isso aqui eles da copa, né. Quanto que é uma garrafinha? Quanto que é uma garrafinha dessa? Mochão, quanto que é uma garrafinha? Ó, tá uma maquinista. Dez reais. Ó, aqui é a feira agressiva, ó. Cheio de faca. Tá, tem umas mais modernas aqui, ó. Uns abridores de garrafas. Se for embora, você pode pegar. Olha aí, aquelas garrafinhas de Coca-Cola, com Coca-Cola original, ó. 1996, até a tampinha da Coca aqui, ó. As notas antigas. As notas de um real. Notas de dez ali. Tá chegando mais, ó. Aqui tem umas antigüedades, ó. Olha que legal, ó. Esse controle aqui tá quanto de Xbox? 50 reais. Com a bateria. Olha aí, pessoal. Umas tábuas aí, ó. De carne aí, ó. Customizada. Palmeiras. Churrascaria aí, ó. Olha que legal, ó. Ela tá no reflexo aqui. Deixa eu ver se sai do reflexo. Olha que legal. Ela faz qualquer coisa. Até foto. Dá o cartãozinho. Fala a verdade. Se você aqui, a gente vende alguma coisinha ou outra. Olha aí, ó. Quem se interessar, ó. Tá aí, ó. E aqui tem uns braços de sofá aqui também, ó. Tá aí. Gente, olha só que legal, ó. Um aviãozinho artesanal aqui, ó. Ele é de alumínio, né, e madeira. É construído manualmente, ó. Tem uns rodinhas bonitinhas. Quanto que é um aviãozinho desse, pai? 40 reais. 40 reais. Tem outros modelos aqui, ó. Tem outros modelos aqui, ó. Tem uns carrinhos também. O senhor mesmo que faz? O meu sanfoneiro que faz. O sanfoneiro que faz? Legal, hein. Ó, show de bola. Voa mesmo, de verdade? Tá voando, né? A hélice tá rodando no vento, ó. Aí, ó. No vento roda. Olha que legal. Um copinho de cerveja aqui, ó. Aí você vira ele, ó. É bem bolado esse aqui também, mano. Olha, ó. Pior que o cara veio pro meu lado, eu pensei que ele ia derramar em cima de mim, ó. Aí, um dobro de choque 4 aqui do Play 4. Aqui, ó. O valor dele aqui. Lacradinho. Bem simples a caixinha. Olha aí, gente. Tá cheio de moedas, ó. As moedas antigas aqui, ó. E tem até umas moedas da Venezuela aqui, ó. Umas notas da venezuelana. Eu não faço nem ideia. Quanto que vale 200... Ixi, aí lascou. Bolivária. Bolivária. Quanto vale 200? 200 vale. Vale lá no país? É, quanto vale? É nada, o país tá quebrado. O país tá quebrado, não vale nada. Põe no comentário, quanto vale 200 bolivárias. Oi? Aí, ó. Aqui que eu achei um baralho de tourada. Esse aqui é bem legal, hein? Quanto que é um baralho desse aqui, pai? Esse aí, mais algum. Vai pra mim fazer um pacote legal. Não, é só esse aqui mesmo, só pra saber. Dezão, né? Dez? Aí, tem um 360 ali também, ó. Uns baralho aqui, ó. 360 tá sem jogo. Tá com um CDzinho aqui, mas é piratinha. Olha aí, eu achei uns CDzinhos aqui, ó. É 3 por 10, falou? Não, a prenda aí, ó. O S por AK. E a do Play. Será aí? É. Isso aí eu faço 4 por 10. 4 por 10. 4 por 10 não, é 2 por 10. Vou ver. 2 por 10. Tô dançado, cara. Ah. É, tem uns joguinhos aqui do... A maioria é do... É o PS 2012. É tudo original. Tudo original. Era duas caixas aí, que tá vendo? Me deu um monte ali. Olha aí, achei um controle mancha aqui, ó. De PC. O negócio é da hora. Invocadinho. Tem um sonzinho tocando aqui, ó. Ele é da PG. Tem uma bola de futebol americana ali, ó. Um quadro. Tem uns outros negócios aqui, ó. Olha que legal, ó. Olha aí, pessoal. Aqui, ó. É um dos pontos da feira aqui, ó. Onde tem tipo um corredorzão. Devido à pandemia, antigamente era tudo na calçada. E a prefeitura, como é organizado, esticou pro meio da rua. Inclusive, aqui no estado do Paraná, tá em fase laranja, tá? E essa fase permite shoppings, mercados e outros estabelecimentos abrirem, né? Lanchonete e tudo mais. Então, tá mais organizado aqui, né? Comparado ao Covid, né? Aqui a gente tem uma outra parte aqui também. Aqui é a feira do rolo mais povão, né? Desse lado, a feira é organizada, né? Aqui tem barracas, tudo legalizado pela prefeitura. Eu conversei com um dos ambulantes aqui. Eles falaram que pagam 90 reais por ano. 95 reais por ano, né? Pra eles poderem montar a barraquinha deles, né? E aqui é o lado povão, né? Que é onde a gente acha bastante muamba. A gente acha vários íntens, né? Então, o pessoal aqui traz, monta as coisinhas no chão, né? E aí a gente indo pra lá, tem a feira, que vai dar essa volta todinha, né? E vai sair o outro lado da feira, tá? Só que esse outro lado da feira eu não vou filmar muito, porque é parte de pastel, né? É bem legal isso aí. Então, vamos aí, eu vou fazer a cobertura. Já comprei aqui alguns joguinhos na feira. Né? Desse lado aqui é o lado que vende pastel, vende fruta, verdura, né? É um ambiente muito legal. Olha o tamanho dessa árvore aqui, gente, ó. É um ambiente muito bonito. É uma feira muito bem organizada. Eu vim de lá e aí tem esse corredor aqui todinho e tem esse outro lado aqui. Eu tô mostrando algumas partes interessantes, né? Arapongas é a cidade que tem o polo industrial de móveis. É uma das cidades que mais desenvolvem móveis aqui no Brasil, né? Fica aqui no estado do Paraná. Olha só, eu achei aqui uns joguinhos de Xbox piratinha, né? Numa banquinha aqui. Tem uns controlezinhos de Playstation 2, ó. Quanto que é o controle de Play 2, pai? Tem um do Xbox. Do Xbox. O Play 2, esse daqui tá fácil. Esses aqui é 70, quanto? Esse é 70. Esse é 70. Tem um de 80 e um de... E o outro é 70? O outro é 100. É 100? 70 é esse daqui, ó. Ah, tá. Deixa eu ver. Esse modelozinho aqui. Esse é 70. Aqui lá eu acho que é 80 e esse daqui sem fio é 100. E esse é 240? Esse é 240, mas esse daqui é do Xbox. Esse é original, ó. Esse é Xbox. Ah, tá certo. Olha aí, ó. Começando aqui com o Crysis 2, ó. Jogão aqui. Aqui eu achei uma banquinha aqui, ó. Que legal, ó. Bem separadinho, bem organizadinho. Xbox 360. Né? Aqui é a parte mais de joguinhos piratas, né? Então tá aí. Tem bastante... Esse jogo aqui é bem legal também, hein? Aí vem aqui, ó. Playstation 2. Alguns joguinhos aqui piratinha. Tudo bem organizadinho, tá? É 4 por 10. Então tá um preço bem acessível. Ó, bem legal. Tá uma banquinha aqui, ó. Bem legal. Olha só. Tô aqui num outro ponto aqui. Aqui é a parte aqui dos ambulantes, né? População aqui dá todo mundo de máscara, né? O espaço também é bem legal. Eu achei bem organizada a feira aqui, né? Tem policiamento, tem segurança. Tá? Aqui a gente tem a parte de frutas, assim, como vocês podem ver. E... E umas outras barraquinhas, tá? Endereço da feira do rolo de Arapongas. Fica do lado da Câmara Municipal de Arapongas, tá? Então é só você vir na Câmara Municipal aqui, do lado. Tem até um hotel ali, ó. Um hotel de azul ali em cima, ali, ó. Dá pra você pousar aqui, né? Os paranaenses falam pousar, né? Eu sou paulista, a gente fala dormir na casa dos outros, né? Então cada lugar tem só o seu dialeto. Ele tem alguns também, alguns negócios de filme, jogo ali também. É bem legal a feira. Olha aí, gente. A criatividade é bem legal, ó. Isso aqui eles fizeram um colar com aqueles anelzinhos de latinha. Ficou muito legal, ó. Muito show de bola. Colocaram um crucifixo. E aí fizeram com várias... Vários anelzinhos de latinha, ó. Tá vendo, ó? Com a ideia ficou bem legal. Olha aí, gente. Eu achei um quadro aqui, ó. Um quadro da Brahma. É um quadro antigo aqui, que mostra o retrato aqui de algumas mulheres. Olha pra você ver como que era a propaganda da época. E o interessante, olha a garrafa de Brahma. Hoje em dia, os caras fazem propaganda com as mulheres seminu, ó. Olha essa garrafa aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Olha o cenário, a postura da mulher e olha a garrafa da Brahma. Essa aqui é essa garrafa. A Brahma... Quantos anos a Brahma tem? Sete e vinte e oito anos? Sete e vinte e oito anos, ó. Sete e vinte e oito anos, ó. Tá aí uma curiosidade, ó. Quanto que é o quadro? Vinte reais, ó. Vinte reais um quadro da Brahma, ó. Rapaz, dá até vontade de comprar umas muambas, mano. Eu nem sei se eu... Eu nem bebo cerveja. Dá até vontade de levar um quadro desse, ó. Olha só, pessoal, ó. Dá um liga aqui, ó. Essa aqui é a parte que eu falei pra vocês aqui, que tem bastante muamba no chão aqui, ó. Tem umas árvores, tudo bem organizadinho. Tudo bem separadinho, ó. Ali foi onde eu mostrei as moedas pra vocês, ali, ó. Playstation 2, ali. Play 2 ou Play 3? Eu não sei se é 2 ou 3. Pega, pega, pega. Quer tirar foto? É que ela tá certo? Não, tranquilo. Pode tirar foto. Que bem. Fiz amizade aqui com o Paulão, aqui, ó. Uhul! É nóis. Mostrando um pouquinho aí da feira do rolo aqui de Arapongas, ó. E é muito legal aqui, tem várias árvores, ó. E é gelada aqui, hein, mano? Olha aí, pessoal. Aqui, ó, é o endereço da feira do rolo de Arapongas, tá? Aqui a gente foi nessas duas feiras do rolo aqui. E vale ressaltar uma curiosidade. Em Arapongas, todas as ruas e bairros tem o nome de pássaros e aves, né? Então tá aí mais uma curiosidade aqui da cidade de Arapongas. Então quem quiser visitar essa feira aqui, né, o endereço é esse aqui, ó. São seis horas da manhã. Bora lá pra feira do rolo de Guarulhos, a Praça 8. 52 quilômetros daqui de casa. Aí, canalha! Se inscreva no canal do O Colecionador. Aí, canalha! Você não se inscreveu ainda? Se inscreva aqui agora no canal do Colecionador. Dá trabalho pintar esses muros aí, pai. Bom, galerinha, chegamos aqui na feira do rolo de Guarulhos. Bora lá botar minha vida em perigo. Uhul! Olha aí, ó. Achamos aqui uma banquinha lotada de videogame aqui em Guarulhos, aqui, ó. Emoções fortes, podemos sentir, ó. Eu tenho água de um real. Ó, tá tudo com precinha aqui, ó. 69 reais esses 10 jogos. Solta cinco, só de raiva? Não? Faz cinquenta pra ir embora. Ó, cinquenta. Dez vezes de cinco, ó. Não dá nada. Dá um liga aqui, ó. Xbox, vamos pro outro lado aqui, ó. Tendo 64. Na lógica, que bom. Só de pegar aqui já dá pra ver. Aqui, ó. Controle do 64 tá na média, 120. O pessoal ali tava vendendo também. Controle originalzinho da SEGA, ó. 79, original, zeradinho. Olha aí, ó. Rapaz, esse jogo aqui tem a rodo na praça. Quanto que tá um Dark Mirror? Tá vendendo a 25, né, Felipe? É, 20 conto, 15 conto. Sorta cinco, só de raiva? Ó, esse Playstation 2, ele tá lindo, mano. Tá zerado, 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 ó. Bonito pra caramba aqui, ó. Tá na caixa. Tá na caixa ainda? Serial tá batendo? Não. Ao vivo é assim mesmo, né? Meguinho aqui, 120, cartuchinho. Ó, esse Mega aqui, ó. Tá lindo, 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 lindo. Zerado, zerado. Aqui um outro Playstation aqui. Customizado aqui, ó. E vamos ali pra outra banca ali, ó. É ganso isso aqui, não é fato, não. Quem que eu vou te levar pra casa? Não, 4 anos de trás. Esse aqui é o que? Tá sítio ali. Esse aí é... Olha eu gravando o vídeo, perguntando o que que é. Cabrito. Olha aí, gente, ó. Chama aqui uns joguinhos de Play 4. E esse Mega 3, tá quanto, pai? O rapaz tá pedindo 70 conto. 70? Sorte assim, pessoal de raiva. Os brinquedinhos aqui, ó. Dá uma olhada na banca do mano aqui, ó. Que é um controle de Play 2 maneiro. Dá um liga aqui, ó. Olha aí, gente. A chama aqui é uma bolinha de tênis. 10 reais. A pequenininha é quanto? 5 reais. 5 reais uma bolinha. Aí, ó. Olha o tamanho da bolona que nós achamos aqui, ó. Nunca nem vi. Nunca nem vi, mano. Mas essa daqui, a vista no dinheiro? 10 reais. Sorte a 5 só de raiva? Rapaz, ajuda nós aí pra nós levar essa bola aqui, mano. Cara, ele ofereceu 18, mas você não quis vender. Sorte a 5 pra me levar ela? Dá, dá mesmo. Porra. E essa aqui é grandona, hein, mano. Nunca vi uma bola desse tamanho. Eu também não. Joguinhos de Play aqui. Uns brinquedos. Isso aqui eu achei da hora. É uma webcam de Playstation 2. Essa webcam tá quanto? Sorte a 5 só de raiva? Não. 10 parcelas de 5 no cartão ou não é de fácil? 10 parcelas de 5? Tá. Tá certo. Tá ali, ó. Nintendo 64 aqui, ó. Uns joguinhos aqui, um Play. Um Nintendo Play 4. Não dá nada. Olha aí, pessoal. Pastinha de cartão telefônico aqui, ó. 20 conto, ó. Dá nada. Dá um liga aqui, ó. Coleção de cartão já no envelope. Tudo bonitinho, tudo organizadinho, ó. Peguei aqui na feira aqui, ó. Vamos levar, vamos levar. Olha aí, achamos aqui, ó. Banquinho aqui, uma parte de joguinho retrô nas caixinhas aqui, ó. Dá um liga ali, ó. Multitap do Mega Drive ali. Super Nintendo. Game Boy ali, ó. Tem umas fitinhas ali de Master System ali, ó. Dá um liga. E essa Virtua Race aí, ó. Sorta cinco, só de raiva? Olha aí, ó. Vamos virar um liga aqui. Ó, aí sim, ó. Virtua Race, 32X, ó. Rapaz, até 32X nós estamos achando na feira hoje, hein. Hoje a feira... A feira de Guarulhos aqui é pancada, filho. Tá diferenciada a feira. Ali tem dois papagaio ali. Ele não é papagaio, não. Mas vamos levar um bode, ó. Quer ver, ó. Tem bode aqui na feira do rolo, ó. É cabritona, velho. É a mãe. É cabrita isso aqui? É. Master System aqui, ó. Super futebol da Tectoy. Um Halo aqui. Vamos liga. PSP, ó, lacrado, ó. PSP lacrado, mano. Aí, canalha. Olha, nós estamos aqui no pastelzinho aqui, ó. Um bolinho aqui na feira aqui, ó. Não dá nada, hein. E aí, galerinha. Tá gostando da feira do rolo aqui de Guarulhos? Então, ó, já se inscreve aqui agora no canal. Não perde, não deixa de se inscrever. Porque nós vamos ao encontro do mais raro. E a feira aqui, ó, ela tá bombando, mano. Emoções fortes, podemos sentir aqui agora. Dá um salve aí, Luciano. Uhul! Um salve pra galera do grupo aí, do colecionador aí. É nóis! Uhul! Master System 3 Collection, da Tectoy. Alô, Tectoy! Dá um liga aqui, ó. Uns joguinhos aqui de Super Nintendo. Mario World original, 80 reais. Uns joguinhos aqui, ó. Ó, tem bastante joguinhos paralelos aqui também, ó. Olha aí, ó, banquinha do Santista aqui, ó. Não dá nada, ó. Vamos dar uma olhada aqui nos cartuchinhos aqui, ó. E essa Bomberman aqui do 64, tá quanto, velho? Isso daqui, na loja eu vendo a 95 aqui, 80 reais. Sorta 5 só de raiva? 80 reais na... Só pra não levar o peso? Só pra não... Compensar a gasolina que tá 5,40. Olha aí, ó. Cartinho do Mortal Kombat aqui, ó. Tá duvido. Ó, já tem jogo de Wii na Feira do Rolo, hein, mano. Caralho, borracha. Wii não, Switch. É, Switch, ó. Wii, ó. É que eu tô com o Wii na cabeça aqui. É, ó. Joguinhos de PlayStation 4 aqui, ó. E eu vou deixar aqui, ó, a indicação aqui do Santista aqui, ó. É loja física? Loja física. Olha aí, ó. Quem se interessar aqui, ó. Só entrar aí na loja física aí do Santista aqui, ó. Tem Instagram da gente. Tem Instagram, segue ele lá aí, ó. Pra dar essa força aí, ó. E não dá nada. Aí, pessoal. Aqui, ó, os brinquedinhos aqui em Guarulhos aqui. É tudo organizadinho, ó. Ó o bonequinho do Mario aqui, ó. Aqui é tudo organizadinho os brinquedinhos, ó. Não é aquelas muambas tudo jogado num chão em cima do outro. Não dá um liga aqui, ó. Porra! Controlezinha aqui. Opa! Sai daí, ó. Sai daí, ó. Vim primeiro. Sai fora, sai fora. Sai fora. Olha aí, ó. Quanto que é esse joguinho? Eu tinha o meu futebol, 30, primo. 30? É. Xbox. Halo aqui. Esse controlezinha aqui, tá quanto? Esse daí dá pra fazer 15 conto. 15 conto. Mas funciona? Aí é só Deus. Aí é pra adivinhar se funciona. É até conversa. Tá certo. Tem que saber, né? Sorta 5 só de raiva? Não, dá até 10, irmão. 10? 10 conto. Rapaz, eu tomei na dúvida aqui. Sorta 5 só de raiva? Não vai. Não vai, não? Não vai. Tá certo, é porque é muito arriscado. Não vai. Mas tranquilo, tranquilo. 240 isso aqui? 240 por ser completinho. Dois controles. Esse controle tá novinho. Só tá sujo, né, mano? Olha um zoom do Xbox. Cara, dá um importe. Olha aí, gente. Chama aqui uns outros joguinhos aqui, ó. Rapaz, a feira de Guarulhos, ela é zica, mano. É lotada de videogame aqui, ó. E no final do vídeo eu vou deixar minhas considerações. Olha aí, gente. Achei aqui um controle aqui. Não sei se é de Play 1, se é de Play 2, ó. Bonitinho pra caramba. Até pesado, né? Tá aqui uns brinquedinhos de Wii. Ali, sei lá o que que é. Aqui tem uns Kinect aqui. Um multitap aqui de Playstation 2, ó. Só Moamba. Aí, pessoal, olha o que a gente achou aqui, ó. Uma Kirby original. Avalanche. Um Jungle Strike. Um Xbox aqui. Aqui tem uns joguinhos de Wii. Joguinhos de Play 3. Hang Time, chegando mais, ó. E aqui desse lado, aqui tem o que? Tem uns adaptadorzinhos, um controle ali, ó. Tá certo. Alter Ed, essa Alter Ed B está quanto? 150. 50. Olha aí, gente. Achei aqui um Mega Drive 4 aqui. Um Mega Drive 3. Aqui a gente achou um Atari. Um Xbox. A televisãozinha aqui, ó. Funcionando, um Power Range aqui, ó. O cara tá pedindo 200 contas na televisão, ó. Tem um Mega Drive aqui, antigo, na caixa. Olha que legal, ó. Aqueles Mega Game. Olha o Meguinho aqui, ó. Aquele controlezinho branco, ó. Olha aí, uma curiosidade da feira, ó. Quatro moedas de um centavo, né? Tá na sequência. Anos de 94, 95, 96 e 1997. Trinta reais. Esse aqui é quanto, pai? Três. Três? Sorta cinco só de raiva? Aí, gente. Dá um liga aqui no motoqueiro, aqui, ó. Aí sim, hein? Aí é Power. Até o capacete, né? O capacete tá monstro, fi. Olha os detalhes aqui, ó. Que da hora. O bagulho é show de bola, mano. Rapaz, atrás tá cheio de cabeça de boneco aqui, ó. Vou mostrar a placa, não. Valeu, mano. É nóis. Vamos lá, Fibão. É nóis. O Lair Cade ali. Olha onde o I, ó. O rapaz, esse controle aqui é bonito, hein? Ó. Tá na caixa ali, ó. Esse aqui é da hora, hein? Olha os botões dele macios, mano. Isso é doido, ó. O Iviso. Rapaz, esse aqui é mais macio que uma virgem, mano. Olha. Aí, gente. Dá um liga aqui, ó. Nessa feirinha aqui, ó. Ó, tem uns quebra-cabeça da hora aqui, mano. Quebra-cabeça do mar. R$18,00. Tem um do Sonic Mania ali atrás. Puxa aqui esse do Sonic Mania. Deixa eu ver aqui. Ó. Não, esse aqui é da hora, hein, mano. Sonic Mania do mar é... Tem mais pecinha, né? Pra montar. Esse aqui é 120 peças e esse aqui é 300. 36, 120 peças. E essa aqui é uma plaquinha. Uma plaquinha do Mario. Mario Bros. 3. Show. E esse Super Nintendo aqui tá quanto? R$300,00. R$300,00. Zeradinho, só tá sem o cabo de vídeo. Vai com uma Mario World original. E uma Top Gear 1 paralela. Top Gear 1 paralela, Mario World original. Uma fonte. Fonte original, controle original. Vou poder já agora. Neguinho aqui, ó. 320. E joguinhos de Playstation 4 aqui, ó. Aí, canalha. A gente chegou aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Uns controlezinhos ali. Esse aqui eles pegam. Aqui um... E pega ali também, ali de atirar. Um sup. A gente vem mais pra cá aqui, ó. A gente encontra aqui umas fitinhas de 64 ali, ó. Já tá no precinho, ó. Vou dar um zoom ali pra vocês verem. Ó, dá um liga aí, ó. A gente volta aqui. Vem aqui pro lado aqui, ó. Uns brinquedinhos aqui, ó. Não dá nada. Vou mostrar esse aqui, ó. O VR Box aqui. Alô, Regialdo! O VR Box aqui. A chama aqui. Isso aqui é interessante. Isso aqui eu não sabia. É, não zaguei a primeira linha. Por que que ele fica com o nome, né? É, eles colocam a letra por causa da marca, né? É, não pode, né? É, que é Sony, é. Não pode. Pô, tá hora. Aí tem cara que ainda muda a botão. É, aqui os caras já colocam aqui. Isso. Ainda colocam uns quadrados meio doidos. Ó, você vê o paralelo, ó. Ele já coloca. O paralelo não dá nada. Não dá nada. Esse controle aqui eu não conhecia, não, hein? Uns joguinhos aqui de Play e Xbox. Esse aqui tá quanto, pai? Esse aí tá fazendo 150, né? 150. É, já com fone. Tá funcionando, tudo de boa. Olha só. A chama aqui é um Super Nintendo aqui. Campeonato Brasileiro 3. No precinho, 350. Aí vem aqui um controle aqui, ó. Analógico bom, tá? Perfeito. 120. Né? Uma Virtua Copy. Né? Aqui tá sem preço. Essa Virtua... Aqui, ó. 400 reais. Aqui um controle de Saturno aqui, ó. 350. Né? Aquele controle analógico de Saturno. Aí tem aqui umas fitinhas aqui. 40 reais. Sonic 4 pra Super Nintendo. Né? Dá um liga. Aí a gente encontrou aqui também mais uma televisão da Disney. E uns joguinhos aqui, ó. De Playstation 3, ó. Ah, tem uns joguinhos aqui também, ó. De NES. Pra quem curte NES, ó. Não dá nada. Olha só. Dá um liga assim. Olha o tamanho do Kibe, mano. Cê é doido, borracha. Quanto que é um Kibe desse, moço? 6 reais, ó. Como que é o nome da banquinha? Marcio. Do Marcio, ó. Banca do Marcio. Pastel do Marcio, aí, ó. Marcio. Tô colecionando. Você, vagabundo, eu tô bonitão. E pronta. Alô, Tectoy, fala. Alô, Tectoy. Funciona, pai? Sim, senhor. Opa, tá funcionando, ó. Da Tectoy esse aqui. Quanto que é um desse aqui? Ah, mas eu tô acreditando, não. Você tá querendo extorquir toda a comunidade desse jeito aqui, pai? Esse aqui, ó. Essa meguinha de 71 jogos da Tectoy. Todo arregaçado. Quanto que é um Master System desse? E esse meguinha branco aqui da Tectoy, ele tá quanto? 200? Mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo? São 6 horas da manhã. Hoje o vídeo vai ser diferenciado. A gente vai na Feira do Rolo e a gente vai filmar só os itens da Tectoy que a gente encontrar. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. Uhul! Aí, canalha! Se inscreva no canal do O Colecionador. É perfeito! Olha aí, pai, ó. Acabamos de chegar. Acabamos de chegar nessa banquinha, né? Ô, banquinha maravilhosa. Aí a gente encontra aqui um teus com AIDS aqui, ó. Sem braço. Quanto que é esse teus aqui, pai? Depois você tira a foto aí e vem falar com os inscritos aqui, ó. Esse teus aqui, todo arregaçado aqui, sem braço. Misericórdia. Quanto que é esse? Esse aí vai pro Teleton. Vai pro Teleton esse aqui? Ó, controles de Play 2. 60 reais, é isso? Como é que tá acontecendo aqui, mano? Misericórdia, mano. Ó, e aí a gente chega ali, ó. Tem ali 230, um Game Boy Color. Mas isso aqui roda o quê? Roda Play 2 também? Roda Play 2 pra 3. Nesse preço aí, só Deus, né? Rapaz, aqui é um Transferry Pack. Como é que é o nome disso aqui? Eu nem sei o nome disso aqui, ó. Transferry Pack, tá marcado aqui, ó. Só os idiota perguntam, ó. E tá 70 conto, meu Deus do céu. Tá mais caro que o controle, mano. Ali, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui tá com frio. Tá até embrulhadinho. 60 conto. Quem que joga com isso aqui, mano? Pelo amor de Deus, mano. A gente chega aqui, ó. Ó, Muamba aqui, ó. Da Hudson Soft aqui, ó. Cê é doido. 50 conto. Só aqui é... Opa, aqui, o quê, o quê, o quê? Aqui a gente encontrou a qualidade aqui na feira, aqui, ó. Neguinha de 71 jogos da Tectoy. E todo arregaçado. Quanto que é um desse aqui, borracha? Borracha? Eu acho que isso aí é 20. 20. 20, 20? Isso aí é a banca do teu amigo. Aí você não sabe quanto que é, aí você chuta 20 conto. Eu chuto 20. Olha aí, gente. A banca do amigo tinha... Toda arregaçada aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. É 5, 5. É, é muito... Cadê aquele 5 conto? Quer 5 conto de entrada nesse aqui? Vamos, vamos usar 5 conto nesse aqui? 5 conto de entrada. Vamos, 5 conto aí. Pega aí o 5 conto aí, ó. Êêêêê! Olha aí, pai. Feira do rolo da Tectoy, ó. O que a gente achou aqui? Muamba de qualidade, né? Opa! Isso aqui, ó. Pra você que não sabe, isso aqui é um R-Zone da Tectoy. Isso aqui é um console aqui que não foi muito pra frente, não, pai. Esse aqui é meio duvidoso, meio complicado de se usar. Isso aqui você coloca na cabeça aqui e tenta a sorte, não é isso? É, ou você fica doido, ou você fica com dor de cabeça ou doido. E quanto que é um desse aqui, pai? Eu tô pedindo 350. 350? Não dá nada, né? 350 conto R-Zone. Isso aqui é difícil de achar, né, velho? Isso aqui não acha todo dia. Ó o borracha. Achamos aqui um Pense Bem aqui no estado. Tá funcionando, pai? Olha que da hora. 20 conto. 20 conto aqui, ó. Só de raiva aqui, ó. Pense bem da Tectoy, ó. E esse é antiguinho, né, pai? Feira do rolo da Tectoy, ó. Não dá nada. Acabamos de achar aqui, ó. Um Master System Evolution da Tectoy. Quanto que é esse aqui, pai? Faz 150. 150? Mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo? Tá mais caro que lá na Tectoy? Rapaz. 150 conto aqui, ó. Não dá nada. Mas... Sorta 5 só de raiva? Vamos fazer parcelinha nesse aqui? Olha aí, ó. Master System da Tectoy. 150 conto, ó. Olha aí, pai, ó. Achamos um monte de jogo aqui, ó. De Xbox 360, ó. Dá um liga. A gente achamos aqui alguns joguinhos. De quanto, ele? Aqui achamos um meguinho ali. 470. Aqui, ó. O joguinho de Playstation 3, ó. Tem a roda. E hoje tá no saquinho, né? Tá no saquinho. Dá pra não sujar hoje. Esse meguinho de 43 jogos tá quanto? 180. 180. Tá. Ó, a gente vem pra cá, ó. Dá um liga. Aqui é um monte de jogo de Nintendo Wii, ó. Esse, esse aqui, esse é da Tectoy, esse meguinho aqui? É o Tectoy. Olha aí, ó. Tô lascado aqui. Quanto tá um desse aqui, pai? 15 conto. 15 conto? Uhum. Mas o que tá acontecendo aqui? 15 conto? Só Deus sabe o que tem com ele. Mas é roubado? Como que é? Não, não é roubado não. Qualidade. Tem nota e tudo. Tem nota e tudo? Tem nota e tudo. Funciona? Funciona. Pô, 15 conto. Tá mais barato que na Tectoy esse aqui, mano. Com certeza. Esse aqui é o de 71 jogos, Mega Drive 3, né? Entrada RCA, já. Entrada RCA aqui, ó. Só tá no estado, né? Tá no estado. Tá certo. 15 conto. Não dá no estado de nervo. É nóis, mano. Borracha, dá um liga. A gente encontrou aqui, ó, três controles da Tectoy nessa banquinha aqui. Quanto que é aqui, pai? É por quilo? Como é que faz? 60, 70. 60, 70. Mas aí já roda no Play 4 direto aqui. Nada. Olha aí, pai, ó. Controle da Tectoy. A gente tem aqui o azul, o cinza e o preto da Tectoy, né? Esse aqui é já... É Tectoy já 2010, já. 60, 70 conto. Faz os três? Pelo quilo? Faz por quilo. Faz por quilo também, né? Não dá nada, pai. 200 conto. 200 conto o quilo aqui, ó. 25 conto. E esse aqui, Mexic, que foi o jogo mais vendido do Xbox e ninguém joga mais. Fala pra gente. Quanto custa? 15. 15 conto. Meu Deus do céu. Só que tá 5 só de raiva? E pelo jeito ele tá incompleto, ó. Ó, ó. Tá sem kart, sem manual, sem poster, sem fly, sem nada. O que é o pessoal que tem? Esse meguinho aqui tá quanto? 150. Não, mas como é que... Paguei 5, ó. Olha, 5 conto? 5. Olha aí, esse é os roubados? É. Esse meguinho tá 50 conto? 150. Ah, mas eu não tô acreditando, não. Você tá querendo store toda a comunidade desse jeito aqui, pai? Esse controle aqui é 80 palmas. Ah, mas o que controle que é esse aqui é? É original. Funciona no Play 4? É original. Esse aqui é um SJ6000, funciona no Play 4? Ó, esse aqui é um da Tectoy, mano. Aí, só porque é da Tectoy e é pra mim, então é mais caro, é isso? Não. 150 conto, vem com o Store Lord aqui, ó. Olha aí, borracha, ó. A chama aqui, ó. Um Mega Drive Play da Tectoy, ó. Quanto que é um desse aí, pai? Esse aqui é sem venda, é da coleção mesmo. Esse tá na coleção, não quer vender, não? Não. Tá aí. Mas funciona certinho. Funciona. Ó, não tá focando aqui, ó. Ah, que sim. Opa, agora foi, ó. É porque tá contra a luz, ó. Sem conto, só de raiva. Não dá nada. Ioba, a telinha tá ligada, ó. E tá linda essa tela, né, mano? Aqui, ó, tá contra a luz aqui, ó. Opa, tá funcionando, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Não dá nada. Canalha, dá um liga. A chama aqui agora, um Master System Evolution aqui, ó. No meio das muambas de qualidade aqui, ó. Não dá nada. Ó, tio, quanto que é esse aqui? 180. 180? Mas tá mais caro que na Tectoy, é isso? Tectoy tá uma barata. Vou pegar lá pra você ver aqui. 180 reais. O Master System Evolution, tá completinho? Tá completinho. Manual e tudo aí, ó. 132 jogos. Rodando aí jogo de Play 4 também, é isso? Roda até jogo de Play 4. Até disco de Makita, né? Até disco de Makita, ó. Não dá nada. Olha aí, pai, ó. A chama aqui, um Master System Collection da Tectoy. Esse aqui com 131 jogos na memória, né? A gente abre aqui, ó. Mas cadê a entrada de cartucho? Não tem. Quanto que é um Master System desse? 100 reais. 100 reais? Sorta 100 só de raiva, ó. Não dá nada, ó. Só que esse aqui não tem entradinha de cartucho, ó. Tá só no vulto aqui, ó. Olha aí, pai, ó. A chama aqui, ó. Um Meguinha 3 da Tectoy, pai. Opa, feira do rolo cheia de Tectoy, ó. E esse aqui é caramelo? Ou esse aqui é leite moça? Quanto que é um desse aqui, pai? 150. 150? Mas o que que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Tá mais caro que lá na Tectoy? Olha só, gente. Funciona HDMI, roda Play 2 e o que mais? Três anos de garantia? Só a ver, ó. Um dia de garantia, mano. Tá aí, ó. Meguinha Black White aqui da Tectoy. O cara tá pedindo 150. 150, você falou? Sorta 5 só de raiva? Precisa não carregar peso pra casa? Tem mais o que aqui? Tem umas outras muamba ali, tem um negócio aqui, não sei o que que é. Esse aqui é de correio? De champanhe. De champanhe? Olha que bagulho legal. Ó, uma caixa de faqueta. Uma caixa de faqueta aqui, ó. Só pancada aqui, ó. Não dá nada, pai. Hoje aqui é a feira do rolo da Tectoy, ó. Não dá nada. Controlezinho. Macio. Melhor que uma virgem. Cê é doido. E esse outro aqui, ó. Sem o direcional. Ô tio, quanto que tá um controle desse aqui da Tectoy? 50 quanto? 50? Sorta 50 só de raiva? E esse sem direcional, sem botão aqui, dá pra fazer quanto? Esse sem direcional aqui? Esse sem direcional faz quanto? 30 quanto? Sorta 30 só de raiva aqui, ó. Não dá nada. Feira do rolo da Tectoy, pai. Olha aí, canalha. Acabamos de chegar aqui nessa banquinha. O que a gente encontrou aqui, ó? Um Dreamcast. Opa, da Tectoy, ó. Cê é maluco, fi, ó. Controle aqui branquinho. Dreamcast aqui, ele tá um pouquinho amarelado aqui com o tempo normal da carcaça, tal. Pode ver que aqui é mais branco. Funciona, pai? Funciona. Opa, tá funcionando, ó. Da Tectoy esse aqui. Quanto que é um desse aqui? Mas é 5 assim o quê que cê tá querendo dizer? 500? Mas o que que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É lançamento esse aí que roda jogo de Play 5? Roda. Olha aí, ó. Dreamcast aqui, 500 aqui na feira do rolo. Não dá nada. Tem VMU, os cabos dele? Tem tudo. Tem tudo, ó. Tá aí, ó. Tá certo, ó. Não dá nada, pai. Canalha, dá um liga aqui que a gente achou aqui, ó. Achamos aqui, ó. Um Mega Drive 3 da Tectoy. Achamos aqui um bonequinho da Mattel. Esse aqui é invocado, hein, mano? Esse aqui, ele é todo articulado aqui, ó. Esse é legal. Achamos aqui também o... Play 1 do Dragon Ball. Quanto que é esse Play 1 aqui, pai? 250. 250? Mas já vem com as esferas do dragão esse aqui? Olha aí, ó. 250 a conta, ó. Não dá nada. Opa, calma que eu já vou filmar esse, ó. E esse Meguinho branco aqui da Tectoy aqui, ele tá quanto? 200. 200? Mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo? É só. 200? É lançamento? O Tectoy acabou de lançar agora? Tá mais caro que na Tectoy. Não dá nada. E esse preto aqui, dá pra fazer quanto? 180. 180. Então esse aqui é 180 e esse aqui é 200, ó. Não dá nada. E esse aqui vem com as 7 esferas do dragão. Tchau. Olha. Fala. Olha que Tectoy. Alô, Tectoy, fala. Você, vagabundo, eu tô bonitão. Fala, olha que Tectoy. E pronta. Alô, Tectoy, fala. Alô, Tectoy. Eu não sei. Eu não sei. A zoeira aqui na pera do rolo não para, pai. É pra aplaudir o Tectoy. Tá bonito. Filmou? Não, fala de novo. Fala. Alô, Tectoy. Fala. Ó, mas eu não sei o que eu tô falando. Não, não, não. Vai, vai. Vai, fala. Alô, Tectoy. Tá certo. Manda um abraço aí, pessoal aí. Ó, manda um abraço pra vocês aí. Fica que boa. Valeu. Bonitão, fala. Bonitão. Que é o bonitão. Nós tamo aqui na pera do rolo, pai. Não dá nada. E o famoso asa. E o famoso asa, é isso? Olha, ó. É nóis, ó. E o outro, vamos filmar aqui uns moambinhas aqui de qualidade aqui, ó. A pera do rolo é assim, a gente começa aqui na amizade, aqui tudo zoeira ali, o vendedor tá ali, ó. Na humildade junto com a gente aqui, ó. Ó, pai, aqui é os de cinco conto? Como é que é? Cinco por dez. Cinco por quê? Cinco por dez. Ó, a gente achou aqui um meguinha da Tectoy, ó. Opa, tá pensando o quê, ó. Ali tá um Super Nintendo ali, um Playstation 2 ali branquinho, né. Aqui tá um Nintendo Wii ali. E aqui, ó, nós temos umas muamba de qualidade, ó. As caixinhas de Pandora, é isso. Caixa de Pandora, é só muamba de qualidade aqui, ó. Tem joguinho de Playstation 3, tem joguinho de Xbox 360. É com ele ali, pai. Ó, rapaz, que é GTA V, ó. Aqui, ó. Xbox 360 aqui, é só muamba de qualidade aqui, ó. Ó o Marvel aqui, ó. Ó, joguinho do Bob Esponja do Xbox 360. Esse aqui eu não sabia que existia, não. Ó, tô calmo. Aqui é a caixinha de Pandora. Aqui é os de cinco conto, tio? Cinco por dez. Cinco por dez? Olha aí, canalha. Feira do rolo da Tectoy aqui, ó. A chama aqui, uns Master System 3 compacto. E olha só, controlezinho macio, melhor com a Virgem esse aqui, ó. Dois controlezinhos. E esses Master daqui, pai? Quanto que é um deles aqui? Quanto que é um deles aqui? Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Duzentos conto cada um, ó. Vamos fazer parcelinha de cinco nele pra fortalecer? Pensa o cartão. Fala, meu amigo. Nós aceitamos esse tipo de nota aí. Aceitamos esse tipo de nota? Esse JK. Esse tipo de nota? JK é tranqueiro, ó. Esse tipo de nota aí nós aceitamos. Aceitamos, né? Isso aí tem mais variedade do que o Real do Duque. Mas aqui é o quê? Três anos de garantia que dá pra fazer? É, com essa nota aí você tem contato vitalício aqui com o nosso. Vitalício. Frete grátis também entregue em casa? É, sim. Eu já tô aqui, mas entregue em casa também. Delírio, delírio. Delírio. Nós contratamos um motorbólico. Trinta dias de garantia, pô. Trinta dias de garantia. Pô, é trinta dias que eu vim pra feira. É, aí você comprou. O meu é trinta dias de garantia. Você comprou, eu fico trinta dias em casa. Só venho após os trinta dias. Misericórdia. E o CDzinho da Xuxa, como é que tá? Ó, na verdade, isso aí é o seguinte. Esse aí é... Esse é aquele que troca já de trás pra frente, já no começo? Esse aí é aquele que fala... Já vai com o demônio. Já vai com o demônio, isso aí? Tá dizendo que só tem a gente consensado. A chama aqui, ó. O GameCube mais caro da Feira do Rolo, pai. Olha que Pokémon maligno isso aqui, ó. Esse Playstation 2 pack aqui do Gran Turismo aqui, tá saindo quanto, pai? 600? Quanto? Mas é preço de metaverso, é isso mesmo? E esse GameCube, senhor? Tá pra fazer por quanto? A chama aqui, um Xbox clássico translúcido, mano. Hoje a gente vai pra uma das maiores feiras do rolo aqui de São Paulo. Guarulhos, 53 quilômetros daqui de casa. Bora lá! Botar a nossa vida em perigo. Uhul! Aí, canalha! Se inscreva no canal do O Colecionador. Dá trabalho pra pintar esses muros, pai. Uhul! É, borracha! Hoje a gente vai botar a nossa vida em perigo aqui, ó. Na cidade de Guarulhos, pai. Põe no comentário. Não dá nada! A chama aqui, mano. A pistola do Sega Saturn aqui, pai. Cê é maluco, ó. A edição da Tectoy aqui. Ô, tio. Tio é foda. Tio é foda, rapaziada. Tamo junto. Quanto sai uma pistolinha dessa aí, pai? 250. 250. Mas já vem com Saturn também? Não. Só a pistola. Só a pistola e a caixa. Gente, não se enganem, gente. Não se enganem. Mas não dá pra acompanhar junto com o controle de Saturn. E o controle de Saturn tá quanto? Esse aí dá pra fazer 400. 400 conto. O controle é mais caro que a pistola. É, caralho. Não dá nada. E o Master System desse aí? Tá saindo quanto aí? Esse aqui é quentinho, cerealzinho, papel. Quentinho. Só de raiva. Só de raiva. Tá mais caro que na Tectoy? É isso mesmo? É, quem gosta. Gente, não se enganem. Precinho de metaverso. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês que estão acompanhando. Vou mostrar pra vocês a oportunidade que eu acabei de encontrar aqui. Eu ainda não ia falar 500 conto. Eu tenho que ter certeza. Esse Playstation 2 pack aqui do Gran Turismo aqui tá saindo quanto, pai? 4 vezes de 500. 4 vezes de 500. E o outro até tossiu ali, mano. Manda um salve aí pra rapaziada. Gente, 2 mil reais só de raiva. Playstation 2. Aqui, ó. É pack. Né? Do Gran Turismo, mano. Cê é maluco, véi. Isso aqui é um sonho de consumo aí, ó. Mandar um abraço aí pro Fábio Lemos aí. Pro Carlos Henrique de Fortaleza aí. Fábio Lemos de Carapuíba aí, mano. Ó, se liga. Achamos aqui um Xbox clássico translúcido, mano. Ó, borracha. Esse Xbox seu aí tá saindo quanto, translúcido? Esse aqui pra passar raiva. Esse. Pegar hoje 2 mil reais. 2 mil reais? Eita, porra, mano. Gente, não se engane, gente. É porque eu tô filmando e ele tá falando esses preços aí, ó. Olha o outro meio dentro da minha moça. É ou não é? É porque eu tô filmando, né? Não, depois que a gente ligar vai ser mais caro. Vai ser mais caro, né? E esse Meg aí, tá fazendo quantas oportunidades? Esse vídeo. O Mega, o Mega. Aqui tá bloqueado. O Mega, pai. Ah, né? Ele tá falando com o outro ali. Perdão. Perdão. Tá vindo com essa camiseta aí mesmo? Xbox camiseta. Ô, rapaz. Aí era precinho de Play 2, né? De Play 5. É de Play 5, né? Xbox camiseta, né? Gente, não se engane, gente. É, caralho, mano. Você é maluco, mano. E, ó, achamos aqui um carregador aqui de Nintendo Wii, ó. Ó que interessante aqui, ó. Ele é até pesadinho, né? Comparado à categoria, ó. Como é que ele é, ó. Assim. Ô, tio, esse aqui tá fazendo quanto? Tio, tio é foda. Tio é foda. Tio é pra destruir tudo, né, mano? Ó, vem duas baterias recarregáveis aí. A base carregadora com ledzinho. Ledzinho. Dá 70 reais. 70 conto. Mas já vem com o Wii também? O Wii é mais caro. O Wii é mais caro? Não vem nenhum controle? Só a base? Só a base. Por 70 conto. Gente, não se engane, gente. Aqui você bota só... Barato demais, né, mano? E o frete é grátis, né? Vindo buscar, é. Vindo buscar, sensacional, mano. Aqui eu tô sentindo que essa base aqui, ela tá no precinho de metal. Metaversa, não tá, não? Não, é. Tá, mano, tá. Não, o precinho de metaversa, mano. Tá fora da realidade. É, canalha. Se liga, pega a visão. Playstation 2 aqui, ó. Vem até com um selinho de garantia aqui. Os carai, ó. Da Sony do México. México que lute aqui, ó. É, pô. É, caramba. Está de nervoso. Está em estado de nervoso esse aqui? Tá. Está em estado de nervoso esse aí. Tá tão nervoso que tem um... Quantos... O Wii já me bate na caixa. Ah, o Wii já me bate na caixa. Tá lá, o Wii já me bate na caixa. Quanto tá saindo a oportunidade dessa aí, Babel? Essa aqui tá saindo 600. 600? Quanto? Mas é preço de metaversa, é isso mesmo? É porque ele é nervoso. Ele gosta de ficar esportando. É nervoso? Sim. E esse Playstation 2 aqui? Esse aqui é os de 20? Esse aí é os de 20, estado de nervo. Botou a mão queima. Botou a mão queima. Quanto sai um desse aí na oportunidade dessa? É, esse daí ainda não sei se vai sair de uma oportunidade, cara. Não sai de uma oportunidade, não? Esse aí eu não sei se vai sair de uma oportunidade. Por livre e espontânea pressão. Dá pra sair por quanto esse aí? Espontânea pressão, sei lá, ou sem conto. Sem conto? Gente, não se enganem, gente. Esse aqui é 100 e esse aqui é 600. E a caixa é do México, ó. Não dá? Agora, esse GameCube aqui é novidade, né? Esse aqui vem com o Nacho. Vem o quê? Nacho. Nacho? O quê que é o Nacho? Não, não, é tipo aqueles Doritos. Ah, tá. É o Nacho. E o... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, aqueles salgadinhos, né? Mas cadê o salgadinho? Tá lá dentro. Tá lá dentro mesmo? É nada. Gente, não se enganem, gente. Tá não, cara? Não tá não, ele tá me trolando. E esse GameCube seu? Dá pra fazer por quanto? Mario Sunshine, 600. 600? Quanto? Como é que tá acontecendo aqui? É shopping. É shopping? Não, agora é metaverso. Agora é 5G, metaverso e os caralho agora, filho. É 5G, filho. Então, 600 contra um cube dourado. Mario Sunshine, o que mais? Ele vai... Ele é desbloqueado. Desbloqueado. Aí vai tudo original. Tá bom, velho. Mas aí o Play 2 vai junto? Como é que é? Ah, depende. Nada de amor, tudo no Pix, né? É, tudo no Pix. É tudo no Pix, gente. Não se enganem, mano. E esse controle aqui? Tá saindo quanto na oportunidade? Inclusive, eu até deixei um card. Tá vendo o card? Aqui é o card. Acabou de subir o card, ó. É, caramba. É, parcelinha de 5 isso aí. Parcelinha de 5 isso aí. Dá pra fazer por quanto? É, 180 de 5. Gente, 180 reais o controle, pai. Não se enganem aí, ó. Um abraço aí pro Borracha de lá da França, que tá acompanhando a gente aí, ó. Opa, ô colecionador. Tudo bom? Como é que tá essa força? Beleza, mano? É assim, é assim. Ah, dá um abraço aí, cara. Beleza? Danada, cara. Como é que tu tá? Tranquilo? Só sucesso. Não, rapaz. E os brinquedinhos, esses são os de 5? Isso aqui é melhor que os de 5. Melhor que os de 5. 4 por 10 aqui. 4 por 10. Aqui na frente é 3, 4 é 10. Isso aqui é 5, 3 por 10. Vai subir lá no marco, né? Bom, vou subir lá. De aqui a pouco eu passo lá. Aí, Borracha, ó. Os brinquedinhos aqui, ó. Em estado de nervo aqui, ó. É 4 por 10 isso mesmo? Eita, peixe. É por quilo, então? Mais um vira quilo, vira por quilo. Aí, gente, ó. Esse do Taz aqui é legal, hein, mano? Tá certo. E videogame, tem nada aí, não? Não. Ô, rapaz, ó. Doido pra gastar dinheiro. Olha esse dinossauro que louco, mano. Isso é diferenciado, hein, mano? A chama aqui, ó. O GameCube mais caro da Feira do Rolo, pai. Cê é maluco. Com precinho de metaverse, não é isso? É. Metaverse é aquele joguinho novo que lançou. Não, é o futuro da internet agora. Opa. Agora com 5G... É o jogo com o ambiente dentro. Agora com 5G o... Como é que fala? Vídeo em 4K. Mano, agora é Elon Musk e os carai, fi. Não dá nada. Mas vamos falar de coisa séria aqui, ó. Gente, encontrou uma oportunidade. GameCube japonês. Olha que Pokémon maligno esse aqui, ó. Põe Pokémon maligno no comentário. Parece o Godzilla, né? Parece o... Eu ia falar isso aí, mano. Eu jurava que era o Godzilla. Mas é um joguinho de Pokémon. Esse aqui é os de 5. Conta esse aqui? É 5x20. 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 200 conto só de raiva, gente, ó. E agora? E esses aqui é os de 5, né? Esses aqui que não tem capinha, não tem nada. Se marcar o CD tá até arriscado, né? Tá nada. Tá tudo zero. E aí, ó. Se liga. Pega a visão, ó. Ele aqui, ó. Ele tá meio em estado de nervo, né? Descoloriu um pouquinho por causa do sol. Ele é japonês, ó. Olha que bagulho louco, ó. Quanto será que tá um... Ô, tio. Tio é foda, né? Quanto tá saindo um GameCube seu dessa oportunidade? 800 reais. 800 conto só de raiva? Isso. Gente, precinho de metaverso aqui, ó. Para trazer semana que vem, ó. E vai tudo com esses jogos aqui? Vai com esses jogos tudo. Vai, ó, gente. A oportunidade é 800 conto. Um jogo é 200. Se for levar os 8 jogos mais o clube, você paga 800. E o frate é grátis. Vindo buscar, né? E, ó. Quem acompanhou o último vídeo do colecionador? Abaixou, hein? Essa oportunidade aqui, ó. Ela abaixou, ó. Quem lembra aqui desse controle do metaverso aqui, ó? E é um controle oficial de Playstation, cara. E o controle ainda tá aqui, ó. Agora ele vai abaixar, mano. Quer ver, ó. Esse aqui faz quanto, tio? Cezão. 100 conto. Só de raiva. Ó, gente. Abaixou, ó. Não se enganem, gente. Não se enganem. Quem queria comprar naquele vídeo, ó. A oportunidade tá agora, pai. Os Play 2 da manutenção, né? Do estado de Nerf, né? Também. Vende como novo. Aí pega uns caras, assim, igual o Diego, assim, bem besta. Funciona, mas tem que arrumar. R$260,00 só o memory card. É isso mesmo? Quanto que é um desse aqui, irmão? Cinco? Eita, peste, gente. Você tem a giota na sua bota? É isso mesmo? Olha. Olha o barulho. Olha o barulho. Se liga. A chama aqui, ó. Um DynaVision aqui, ó. Alô, Regialdo. Não dá nada, velho. Tá no estado também esse aqui, ó. Tá funcionando tudo isso aqui, você falou? Olha aí, ó. O vendedor falou que tá funcionando, ó. DynaVision, DynaVision X. O que que muda? Muda só a cor, né? Porque a DynaVision aqui botou a vida de todo mundo em perigo, ó. Só muda a cor dos botões e a do slot ali, ó. Mas a carcaça é a mesma. Esse aqui deve ser... Esse aqui é os de cinco. Quanto, tio? Como é que é? Cinco por dez, esse aqui? E esse controlezinha aqui, funciona? Funciona? P2. É P2, né? Funciona, mas tem que arrumar. Quanto que você tá fazendo aí, cada DynaVision desse? 120? Olha aí, gente. Mas é shopping aqui, é? Gente, não se enganem, gente. Ó, tá no chão aqui, ó. Do lado da terra, fi. Não dá nada. Mas é no estado de nervo esses aqui? No estado de nervo. Estado de nervo, hein, DynaVision. Gente, ó. 120 pontos aí, ó. Cada. Não é os dois, não? É cada um. Rapaz, aqui não é botar uma vida em perigo, pai. É aquilo que eu falo pra vocês, ó. Se eu fosse colecionador de play, mano, o céu ia ser o limite pros controles piratinha, mano. É um mais bonito que o outro, mano. E esse aqui é diferenciado. E olha só, agora, acham o Nintendo Wii, pelo menos a caixa, ó, gente. Não se enganem, gente, ó. Tem até uma folha de papel aqui, ó. Viu, ó. Não se enganem, mano. Não se enganem, mano. Só a caixa do Wii tá aqui, ó. Ô, tio. O tio é foda, né? O tio é. Quanto que tá esse Nintendo Wii seu aqui? 350, esse é destravado. 350, mas é preço de metaversa? Não sabia que você já tava aí dentro do metaversa, não? Olha aí, gente. Não se enganem, mano. 350 aqui, ó. E esse vem até com a base do Motion Plus aqui, mas não tem ele aqui, ó. Mas não dá nada, fi. Aí tem aqui os controlezinhos de Super. E o Super Nintendo? Só a cabeça. Dá pra fazer quanto? 200. 200 conto, ó. Só de raiva, ó. Funcionando, 3 anos e meio de garantia. Zero bala. Zero bala, frete grátis vindo buscar. Olha aí, gente. Esse aqui tá em estado de nervo, ó. Olha só bom, pô. Olha a manutenção dos meninos. Funciona esse aqui no Play 2? Funciona, pô. Vai lá, filho. Quanto é um desse aqui, ele é, moço? Cincão? Cinco. Cinco, cinco. É. Cinco. E esse Play 2 aí? Qual que é o diagnóstico dele aí? Não, o cara falou que tava zero. Tava zero? É. Tá zero, tá todo limpo. Olha. Tá limpinho. Tá zero mesmo. Olha. Tava zero, né? Tava zero. E zero funcionamento. Zero funcionamento. Não tá errado. Olha, gente. Gente, não se enganem, gente. Só pra nervar. Ó. E aí E aí, gente, 60 contas, só de raiva. Opa, bom dia. Quanto tá os joguinhos? 70. 70 contas? Original. Tá certo. E o Playstation 3 seu, tá quanto? 500. 500 contas. Tá certo. E aí, gente, tem um mais novo ali ainda. O que é esse negócio aqui? Pedaleira. Esse negócio aí, o botão aqui? É, a pedaleira da guitarra. Ah, tá. Isso aqui é pedaleira de guitarra, isso aqui? É. Isso aqui, nunca me vi isso aqui, mano. Isso aqui era alguma coisa de DJ? Mix alguma coisa assim de cima? Tá certo. Valeu, obrigado. Se abençoe. Mano, aqui é vida em perigo, ó, pai. Você liga, ó. Chama o Playstation 1 aqui, ó. Você é maluco, mano. Tio, quanto tá saindo de spray 1 seu aí? 280? Eita, peste, gente. Mas tem a giota na sua bota, é isso mesmo? Sim. Rapaz, vida em perigo aqui, ó. Você é maluco, ó. Aí tá funcionando tudinho? Vem com três anos de garantia, é isso mesmo? Pensamento. É muito mais. É muito mais. É vitalício aqui, ó. Aí tem mais um Xbox ali, tem um Wii. Bom, só o Play 1 aqui, ó, gente, no estado de nervo. Aqui, ó. E esse aqui não tá no chão, não, hein? Esse aqui tá em cima do plastiquinho, filho. O chão que lute, ó. Não dá nada. E essas oportunidades, mudou aqui nada? Ó, gente, 260 reais, só o memory card, é isso mesmo? Não se engane, ó. Não se... Ó, vocês já foram o melhor, já, irmão. E o Play 2, sacou. É sério mesmo, só o memory card de 260, ó. Aqui o pessoal botou a vida em perigo, ó. E os Play 2 da manutenção, né? Do estado de nervo, né? Exatamente. Vem de como novo. É, cara aí. Aí pega uns caras, assim, igual o Diego, assim, bem besta, de... O jeito de andar, assim, entendeu? O jeito de andar. O jeito de andar. Aí pega um cara bom que eu e já era. Juntar tudo besta com o... Aqui faz quanto tempo? Puxou, rocou o negócio? Vamos ver. Ó, Fabio, fala pra... Dá uma atenção como é que é, ó. E puxa pra arrumar. Olha, olha. Tá arrumado. O que você jogou aqui? Você jogou uma peça do videogame no chão, é isso? Meu Deus. Vai ficar zero. Vai funcionar. Aqui é o quê? Aqui é três anos de garantia? Tá vendo aquele comercial? Vai ficar dez. Vai ficar dez. Ó, gente. O importante é vender funcionando, entregar pro cliente com aquela garantia, né, que... Confia, pai. Confia. Vai dar certo. E é três anos de garantia, você falou, né? Três anos. Três anos. Esse Play 2 seu tá saindo quanto? Esse aí eu tô pedindo 180. 180. Nossa, ele tá com o manualzinho. Tá, eu levei ele pra testar ali agora. E aí ele... O cara ali não tinha muitos jogos pra testar. Não tinha jogo? É, os jogos que ele tinha, uns lê, outros não. Outros não lê. É, hoje em dia o pessoal usa bastante mais pra fazer o PL, né, Camargo? É, hein. Mais fácil. O que é aquele negocinho ali, mano? Porque lá é uma rádio. Vamos olhar um segredo. Rádio despertador. Deixa eu dar uma foto dele aqui, ó. Rádio despertador. RCA. Isso é das antigas, hein? Ó. Isso é diferenciado. Parece até uma televisãozinha de longe, né? É. Quanto que é um desse aqui? Esse aí eu tô pedindo 20. 20 e quanto? O bagulho é interessante, hein? Funciona ainda? Ah, isso tá funcionando. Ó que da hora. Olha só que o display... O trem que é muito antigo. Ah, esse display fica ruim, né? Tem uns que faz até bolha, né? É, ele tá apagado, mas você vê que ele fica mais... É. Precisa trocar o display. 20 e quanto? Aí, um Xbox aí. Xbox é a vida. Esse aqui é um dos últimos modelos que lançou, né? Eita, tá quente, tá ligado, né? É, caramba, tá ligado aqui, ó. Modern Warfare aqui, dois aqui. Ó, dois, isso mesmo? É, caramba. Tá funcionando, pai. A televisãozinha de 14 no estado de nervo. Olha lá, olha o rapaz, ó. Tá emocionado, garoto. Não dá nada. Ó, gente, funcionando. O Xbox tá quanto? 450. 450. Ih, rapaz, já vem com o Kinect também? Kinect... Só ele. Só ele também. Controle e jogo. Controle, um joguinho. Pelo menos funciona, né, gente? 450, Xbox, controle, jogo e a televisãozinha de 14. Leva tudo junto. Olha aí, gente. Olha, ó o barulho. Ó o barulho. Você parou o CD, mano. Onde o Daniel quebrou aqui, ó? Olha aí, gente, ó. Não quebrou certo, não. O videogame do golpe. Tem essa de quebrar certo? Quebrou errado aí no barulho. Gente, não se engane, gente. Agora vai chamar... Eita peste, ó, mano. São os profissionais da peste, mano, olha. Consertando na Feira do Olo. Gente, tá aqui, ó. Não se engane, mano. Não, mas o barulho vai voltar. Põe de novo aí o CD, só pra mim ouvir o barulho. Gente. Não, agora não vai fazer não. Olha o barulho, não vai fazer barulho, ó. Aí ligou. Olha o barulho. Barulho. Agora não vai fazer não. Agora vai pegar agora... Olha lá, Maté. Ó, é caramba. Adaptação de tanto. É, pai, confia, mano. Quanto que ele tá agora? Antes era 20, agora é quanto? Agora é 250. 250 a quanto? Só de raiva. E foi arrumado ao vivo aqui, gente, ó. Confia, pai. Será que, será que vai... Vai barulho, vai barulho, vai barulho. Do nada vira o preço, velho. O preço tá aqui, ó. Daqui a pouco... Caramba. Já era. Mano, esse é o Brasil que eu quero, mano. Funcionando perfeitamente, ó. Funcionando. Cara, ele travou ali? Ó, PlayStation 2. É, pai, ó. Se inscreva no nosso canal. Mas é shopping aqui? Você tá vendendo no metaverso, é isso? Mas funciona ou tem que arrumar? Um Xbox no estado de nervo, esse aqui, ó. Esse aqui, mano. Mano, esse aqui é o arco-íris dos meus sonhos, mano. Olha que delícia, mano. Quanto é saindo aí um Nintendo Switch desse aí? 50 reais. O frete é 1.200? Não, né? Pra você levar, eu não faço 20. Aí, gente, ó. É porque eu tô filmando, gente. Eles tão abaixando o preço. Não se enganem. Ó o criador da frase, estado de nervo aqui, ó. Olha, galera. É, galera, vindo em inimigo, ó. É, se vindo, a última geração azul, ó. Joga aí na cara do vendedor. Fala, quanto, quanto? 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 São 6 horas da manhã. Bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo. Aí, canalha. Se inscreva no canal do O Colecionador, filho. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Canalha. A chama aqui, um Xbox no estado de nervo esse aqui, ó. Tá mais que estado de nervo. Tá mais que estado de nervo, ó. Inclusive, manda um salve aqui pra rapaziada aqui, ó. Ó o criador da frase, estado de nervo aqui, ó. Esse aqui, rapaz, 5 conto vai sair, é caro, mano. Xbox 2015, o pessoal já acabou de falar pra mim que é bica, tá, gente? Então já vamos desvalorizar aqui o Xbox 2015 aqui. O pessoal falou que é o que dá mais trabalho. Ô, Fábio, quanto que tá a oportunidade dessa aqui? Um Xbox desse aqui. 30 conto. Tá valendo mais nada. 30 conto pra você passar raiva aqui, pai. Cê é maluco. Aí a gente tem aqui, ó. Joguinho de PSP. Coisa linda. International Superstar Soccer. Minecraft aqui, ó. É, caralho, tá pensando aqui, ó. Esse deve ser os de 5 conto cada um. Metal Gear, Survivor. Esse jogo é muito bom, hein. O mundo ainda não sabe disso. Na verdade, o mundo até sabe, mas o mundo não joga, né? E as cap... Uh, rapaz, ó. Quanto que é a capinha dessa aqui, pai? 15 aqui. 15 capinhas, Fábio. Essas aqui é quanto? 10 conto. 10 conto. 10 conto só de raiva, gente. Olha as oportunidades aqui, ó. Não dá nada. Esses aqui, ó. Tá em estado de guerra, pai, ó. Shopping Meia aqui. É Shopping Meia, você falou? Shopping Meia. Shopping Meia. Ô, gente. Olha as oportunidades aqui, ó. Pra você fazer uma guerrinha dentro de casa aqui, ó. É bastante. É 5 conto cada um aqui? Esses aí, falar a verdade, é 10 reais cada bonequinho. 10 reais cada bonequinho. Aí já vem com a carroceria aqui, ó. Aí o... Não, é o... Aí o 5 é 50. O 5 é 50. 50 conto. Só de raiva. Aí você levar junto com os bonequinhos aí... Faz por quilo. Faz por quilo. Dá pra fazer por quilo. Dá. E olha só, 40 conto no Choke? Pra você levar, nós faz 20. Aí, gente, ó. É porque eu tô filmando, gente. Eles tão abaixando o preço. Não se engane, gente. Não se engane. Isso aí é verdade. Se vocês virem aqui na feira aqui, ó. Vocês vão tomar esses prejuízos também, ó. Tá, vai ser 40 e pronto. Vai ser 40 e mais o frete, né? É, canalha. Ó, se liga, ó. Tem até Battlefield 4 aqui, ó. Na caixinha completinho. Coisa linda. E aí você vem vindo aqui, ó. Olha só. Ô, rapaz. Ó, um Jota League, mano. Esse aqui é dificinho, mano. Ô, tio. Quanto sai um Jota League desse aqui, pai? Quanto sai um Jota League? Sem conta, ó. Só de raiva, mano. É, caralho. Ô, esse aqui também faz 100 aqui, ó. O LHX aqui, ó. Nem sei que jogo que é esse, mano. Ó, o Sport Games aqui. Incluso 3 jogos aqui. Não dá nada. É, caralho. 3 joguinhos. Que joguinhos são esses? Aqui, ó. É um de basquete, o vôleibol e o futebol. É, da hora. Agora tem aqui também, ó. Piu-piu e frajola. Deixa eu colocar aqui que o sol tá estralando, ó. Piu-piu e frajola. 100 contos. Só de raiva. E ó, a caixinha aqui. Eu não sei se isso aqui é repro. Ou será que é original? O que vocês acham? É repro ou original? Acho que é repro. Essa caixinha é repro ou é original do International? É repro. Essa aqui deve ser as de 5 contos, ó. Não dá nada. Ó um Marvel Land aqui também. Esse joguinho aqui, ó. É muito bom. Só que o mundo ainda não sabe disso, ó. Piratinha. Só emoção, pai. É webcam ou é... Ou é câmera? É câmera. Ah, terminado. Quanto é uma dessa? 10 reais. 10 reais. Valeu. 3D10. Qualquer peça, 3D10. É teclado o game, você sabe, né? 3 por 10? É. É o que? É o que? É o que? 3 por 10, teclado. 4 por 10, teclado o game, você sabe, né? 4 por 10, teclado o game. 5 por 10, teclado o game. Você tá querendo comprar do Mano ali? Eu tô. E aí ele falou que vai fazer... Tem duas semanas que eu tô tentando aqui. Quanto que ele tá fazendo pra você? Quanto que é mesmo? 130. 130. Mas funciona ou tem que arrumar? Tá com a tela quebrada e o conector. Tela quebrada e o conector 120. Frete é grátis, né? Vindo buscar. Frete é grátis. Direi, a hora é agora. Vida em perigo. Vida em perigo. Vida em perigo. Oferece pra ele. Vai, vai, vai. Manda um apostar agora. Agora tá filmando, vai. Manda pro pessoal. Manda pros inscritos aí, ó. Aí, galera. Não, pera, 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 pera. Ah, tá filmando. Vai, vai, continua. Aí, galera. Vida em perigo. Esse Vita Última Geração Azul, ó. Joga na cara do vendedor. Fala. Quanto? 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 Já aumentou? Não era 120, não? Não. Não se enganem, gente. Não se enganem. Ednec Lute aqui, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não dá pra fazer por menos com frete grátis? 130. Não era 120 no começo do vídeo? Não. Ednec, manda um abraço aí pro pessoal. Salve, salve. Tamo junto, ó. Dinéia inscrita no canal aqui, ó. E esse controle todo emendado aqui, ó. Quanto tá saindo um desse aqui? Tá saindo um, ó, 30 conto. 30 conto, só de raiva. Mais fácil de cara e sem emenda. E sem a emenda, dá pra fazer por quanto? Inclusive, a Tectoy, ele estava vendendo a 100 conto esse aqui na época. Você ficou sabendo? Não, não sabia não. Quase que eu comprei um desse aqui, ó. Ainda bem que eu não fui engano. Eu só não comprei porque ele não vinha no plastiquinho. Ele não vinha na caixa, ele vinha só no plastiquinho. Ele não vinha também? Se tivesse feito um com emenda, a gente até levava, ó. Não dá nada desse aqui, ó. E esse aqui, o planeta não sei o quê. E agora vem assim, é cabo de USB de videogame? Vem com Sonic, com Mario? É de Vita, senhor. É de Vita? PSGogo. PSP Go. E aqui tá um Multitap. Multitap aqui, só os idiotas perguntam o preço. 30 conto mesmo, é de graça? De graça. Mas você tá aqui na feira, por que você não cobra mais caro e explora o pessoal? É, cara, tem que explorar o pessoal. Pede um absurdo que ninguém vai pagar, aí vai aparecer um ou outro, vai lá e paga, mano. Paga, né? O pessoal é ruim, mano. Não consigo entender o ser humano. É a partir de 40. 40 conto só de raiva aqui. E isso aqui, o que é isso aqui? É um HD? Ah, isso aí é um... HD de Playstation? Isso. Ah, o PL. 60 GB. E quanto que é a oportunidade dessa aqui? 100 reais. 100 reais o PL aqui, gente, ó. Oportunidade, hein? Vindo em perigo aqui, ó. Você é maluco, ó. Caralho, achamos aqui, ó. Um Game Boy Color. Esse aqui, mano. Mano, esse aqui é o arco-íris dos meus sonhos, mano. Olha que delícia, mano. Ô, pai. Quanto é um desse aqui? 400. 400 conto. Mas aí vem mais do quê? Opa. Mas tem mais joguinhos só esse? Só um. Ó, gente, vida em perigo, 400 conto. Mas esse é bonitinho, mano. Esse aqui, a Nintendo fez um bagulho da hora, mano. Agora, gente. Acabou de chegar o Nintendo Switch na feira do rolo, pai. Ô, tio. Tio é foda, né? Quanto é saindo aí um Nintendo Switch desse aí? 1.250? Mas é preço de metaverso? Ainda vem com joguinho ainda? Como é que é o nome desse jogo? Bloodstine? É isso mesmo? Ou nem você sabe? É blood... Como é que é? É blood... Bloodstines? É isso mesmo? Deve ser isso. Ou deve estar de ponta cabeça o nome? É, cara aí. Deve estar de ponta cabeça. Mas não tem nada aqui dentro, não? Tem. É só um cartuchinho. Gente, é tão levinho que parece que não tem nada, mano. 1.250? Garantia 3 anos. O que mais? Não é 3 anos, não? É. É o vendedor. É o vendedor. É? É o vendedor. É? 3 anos. Não dá nada. Mano, mas isso aqui que eu fiquei curioso, ó. Eita peste, mano. Ó o Opala ali, destruindo tudo ali, ó. Cê é maluco. Feira do Rolo tá estralando, pai. Mano, achando aqui, ó. Um Xtreme. Esse aqui, mano. Eita peste, mano. As bicicletas ali, ó. Da Feira do Rolo ali, ó. Cê é maluco, ó. Bicicleta da Feira do Rolo tem motor, pai. Quanto que é um X-Play desse aqui, um X-Game? 50 quanto? A felicidade custa 50 reais só? Mas por que que cê pede 1.250 naquele ali, mano? Os dois não promovem entretenimento, diversão? E aí um é mais caro que o outro. Porra, rapaz, gente. Não se engane. 50 reais. O frete é 1.200? Não, né? É 50 quanto mesmo. Não tem enganação. Tá aí, gente. Não dá nada. E olha só, pai. Essa Feira do Rolo tá tendo suíte, pai. Meu Deus do céu, ó. Coisa linda. Caixa semi-nova. Já foi aberto. Mano, maravilha. Ô, tio. Quanto que tá saindo um suíte desse aqui? Fala pra nós. 2.000. 2.000? Mas é shopping aqui? Você tá vendendo no Metaverse, é isso? Gente, 2.000 reais. Nintendo Switch chega na Feira do Rolo, mano. Tem surpresinha dentro. Mano, tem surpresinha dentro? Pode abrir? Pode abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Abre aqui pra mim, vai ver a surpresinha. Ó, gente, ó. Ó, 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 ó. Ué, cadê? O que tá acontecendo? É só película. É só película, gente? Não se engane, gente. Não se engane, ó. Tem mais. Tem mais dele. É porque eu tô filmando, ó. Tem nada. Tem nota. Tem nota de compra. Tem nota. Quanto que tá a nota de compra aí? Fala pra gente aí, ó. Vamos ver a nota. Olha, ó. 2.600, tá fazendo por 2.000? Tem mais nota aqui, ó. Caralho, borracha, mano. Olha só, tudo amassadinho. Por 2.000, preço do Metaverse, mano. Aqui, ó, suíte mesmo. É, cara, escreveram suíte com U aqui, ó. Não dá nada. Então, o Nintendo Switch, só a caixa vazia, chegou a 2.100 reais na feira do rolo, mano. A academia original, Nintendo, ó. Cadê o Nintendo? Tá escrito Nintendo, não. Ah, tá escrito Nintendo. É, caralho. Emoções fortes podemos sentir aqui agora, ó. 2.100 reais na feira do rolo, só a caixa do Switch. Frete grátis vindo buscar, pai. Não dá nada. A chama aqui, o controle mais raro do Playstation, fi. Um rakushou desse seu sai quanto? Vídeo game é luxo, pai. Quer colecionar, paga o preço, não é isso? Tem o quê de 5 conto aí, pai? De 5? Tem. Pai, é o colecionador, rapaz. Respeita. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui. Quanto que custa um Mario Earth dessa aqui? Salve, salve, rapaziada. São 6 horas da manhã. A gente vai pra uma das maiores feiras do rolo aqui de São Paulo, Guarulhos. Bora lá, vamos ver o que a gente encontra. Uhul! Aí, borracha! Se inscreva no nosso canal, pai. E já curte o Tom Gondê. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Uhul! Aí, canalha! Não dá nada. Se inscreva no nosso canal, já curte o Tom Gondê. Hoje a gente tá aqui, ó, na cidade de Guarulhos, botando a vida em perigo pra botar a sua vida em perigo aqui, ó. Na maior feira do rolo aqui de São Paulo, pai. Samaru! Borracha, qual que é o nome desse jogo aqui, ó? Põe no comentário se alguém souber o nome desse jogo aqui, ó. Viu? É, caralho. Quanto que é um desse aqui, pai? Sem conta. Sem conta, ó. Parece um RPGzinho, né? Parece não, é um RPG, né? Tem um peixinho aqui. Tá emocionado. Tem um outro aqui, ó. Se alguém souber, põe o nome aí, ó. Olha que da hora. É o joguinho da vaquinha aqui, pai. Isso é maluco, ó. Aqui é o que, ó. Parece Yu Hakusho, mano. As artes japonesas é outro nível, né, mano? Ah, agora esse aqui é o Yu Hakusho 2, aqui, ó. Um Yu Hakusho desse seu sai quanto? Saiu 200. 200 contas. Só de raiva, filho, não dá nada. Apesar que eu prefiro a versão do Mega. Mas é bom. Tem um Yu Hakusho do Super, que a apresentação é a coisa mais linda. Aí depois da apresentação você já pode desligar o cartucho. Não vale mais nada. Não vale mais nada o jogo. Tem quatro Yu Hakusho pra Super, mano. Mega! Meio! Muda! Ó, canalha. Achamos aqui, ó, um Aquapad, ó. Esse Aquapad, né? Esse controle aqui é lindo demais, mano. Ele é translúcido. Eu tenho ele a versão do Mega, do Super, ó, que lindo, ó. Dá pra você ver todos os componentes dentro. Esse aqui parou de pegar, né, amiga? Sim. Ô, rapaz. Agora eu vi que a banquinha aqui deu uma evoluída aqui. Agora o negócio é, virou coisa chique aqui agora, hein? Videogame é luxo, pai. Quer colecionar, paga o preço, não é isso? É. E os precinhos é tudo de metaverso, né? Não, 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 não. E olha, ó, o do Super Nintendo. É, ó, colocaram um negocinho da hora ali, ó. Ô, rapaz. Uma caixinha dessa aqui dá pra fazer o quê? Uns 800 reais, pô? Aquela 800 reais é só o frete, né? Tá aí, ó. E os Super Nintendo aqui, com o Samurai Spirit, um 64, um Play 1 aqui. Ó, um DS aqui, ó. É DS esse aqui, né? Esse é o DS. Tá ligado. Ó. Esse funciona mesmo, é de verdade. Deixa eu ver se tá contra a luz aqui. Tá funcionando as duas telas ainda. É, caramba. Nós é ruim, o cabelo ajuda. Olha aí, canalha, ó. 50 conto aqui, ó. Gameboy Advance SP. Dificinho achar uma do Pokémon, mano. 50 conto novinha. Funcionando perfeitamente, ó. Aqui na Feira do Rolo, ó. Ó, as alcinhas dela. Da verdinha. Isso aqui é da hora, hein, mano? Isso aqui, opa. Isso aqui é pra botar a vida em perigo, né? E é dos mesmos criadores daquela doença brava, né? Pokémon, né, mano? Pokémon, quem sabe, quem conhece, sabe que... Respeita a minha doença. É, canalha, nós estamos aqui, ó, na Feira do Rolo, ó. Se liga, pega a visão, ó. A feira é gigante, pai. E olha aqui a banquinha das oportunidades aí, ó. Aqui os precinhos de metaverso, ó. Não tá no chão, ó. Esse metaverso é foda. Tem o quê de cinco conto aí, pai? De cinco? Tem aqui, ó. Tem brinquedinho, ó. Cinco conto aqui. Esses brinquedinhos aqui? Ah, esse é caro. Esses aqui, ó. Ó, eu vou te mostrar a foto, ó. Vou te mostrar a foto pra você falar, ó. E esse Soldier Force aqui? Quanto que é um desse aí? É quinzão, né? Quinzão só de raiva. Essa caixinha aqui tá por quilo? Como é que é? Aí é três por dez. Três por dez, né? E olha só. Deixa eu ir mostrando aqui pra rapaziada aqui, ó. É, pai, ó. A feira tá estralando aqui, ó. Cê é maluco, ó. Pega a visão. Ó o diabinho ali, ó. Ah, caralho. Achamos um boi ali, pai. Cê é maluco. Não dá nada. Olha só. Pega a visão aqui, ó. E outra, os brinquedinhos aqui. Esses aqui, ó. Os de cinco quanto? Não dá pra fazer, não? Esse aí dá pra fazer parcelinha de cinco. Parcelinha de cinco? E esse ceia aqui, mano? Ele tá triste, esse ceia? Tá triste, esse aí. Ele tá meio tenso, não tá, não? Ah, esse vedita aqui, ó. Uh, rapaz, ó. Põe vedita maluco no comentário, ó. Cê é maluco, velho. Aí tem mais uns brinquedinhos ali, ó. Show de bola. Feira do rolo tá estralando, pai. Salve, borracha. Tudo bem, mano? Bom dia, que você é. Beleza, mano? Bem, rapaziada. Aí sim, hein, mano? Fica do seu canal, hein, mano? Obrigado, mano. Parabéns, não vai pra cima. É, ganhou a pena do rolo que o Guarulho. Um salve aqui, ó. Opa! Salve, salve, rapaziada. Olha a galera aí, ó. Uhul! Estamos juntos. Vai, é o funcionador, rapaz. Respeita. Vai, sim, então. Só de raiva? Valeu, rapaziada. É nóis. É nóis. Valeu, meu querido. Desabençoe. É nóis. Valeu, rapaziada. Fica com Deus aí. É nóis. Tamo junto. É, cara. É nóis é ruim, o cabelo ajuda. Olha que louco, rapaziada, ó. O avião tá aqui pertinho da gente, pai. Isso é maluco, ó. Ó, borrou tudo da câmera. Não dá nada, ó. Só emoções, ó. Galera aqui na Feira do Rolo aqui, ó. Mano, tá lotado, mano. Isso é maluco, ó. E o melhor pastel aqui, ó, da Feira do Rolo aqui de Guarulhos é o pastel do Márcio. Salve, Márcio! Não ouviu, não. Salve, Márcio! Tá ocupado, ó. Tem emoções fortes, podemos sentir, ó. E a galera aqui vendendo aqui tem muita coisa aqui, mano. Isso é doido, velho. Olha que da hora, gente. 20 conto o carrinho, ó. Carrinho de ferro, rodinha, bem feito. Tem do Corinthians. Tem do São Paulo, esse do São Paulo também que tá legal, ó. Olha que da hora. Acabamento dele é da hora, mano. Aí tem esse aqui também do Palmeiras, ó. O bagulho é show de bola. O mano tá vendendo 20 conto cada um aqui, ó. Ele mesmo que faz, ó. A chama aqui, uma oportunidade aqui, cê é maluco aqui, ó. Mano, a lateral, o rabinho do Sega CD. Quanto que tá um desse aqui, pai? 80 conto? Cê é maluco. Mais caro que o Mega, gente. Rabinho do Sega CD. Põe no comentário, mano. Ó, DVDzinho. CDzinho pirata. Som alto pra caramba do outro lado da rua aí pra acabar com os direitos autorais nossos aí, ó. Pense bem da Tectoy. Olha só. Caixinha do amor, pai. Maravilha, hein? Como é que tá os preços aqui? Tá de shopping? Ou tá os preços do Metaverse? Mais ou menos. Cê sabe que o Metaverse tá vindo com força, né? Tá. É, cara. Eu vou incluir o Mega Drive dentro do Metaverse. Fica olhando. Agora a gente achou aqui o Amario World. Olha, tem duas, pai, ó. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui. Quanto que custa o Amario World dessa aqui? Essa aí, 130. 130. 130, ó, gente, ó. Agora é 130. Agora... É porque eu tô filmando, ele falou certinho. Tinha uma história que eu tava gravando antes, só que eu não tava gravando. Ele falou 100. Agora é 130. E essa daqui que tá sem preço? Essa eu vou enfiar a faca. Essa é 150. 150? Essa aí, a label tá novinha. Novinha. Aquela ali, a do golpe, como é que é? É. Ah, ô, rapaz. É pra um colecionador. Olha, essa aqui é pros colecionadores. 150 e 130. Vida em perigo. Precinho de Metaverse, hein? A chama aqui, o controle mais raro do Playstation, fi. Olha só que bagulho louco, mano. Mano, se liga nisso aqui, ó. Se eu falar pra você que isso aqui é um controle de Playstation, mano. Você acredita, mano? Ó, isso aqui é um analógico dele. Analógico. Aí tem uma parte de botão, mano. Você é louco, velho. O que é Cyberpunk perto disso, mano? E olha isso aqui, ó. Aí tem um gatilho aqui, ó. Mano, olha que controle louco, mano. Pega nada. Não dá nada. Precinde shopping. Precinde shopping esse aqui, ó. Não dá nada. E olha só, é oficial do Playstation, fi. Você é maluco, mano. O que? Aí tem botão pra tudo quanto é lado, ó. Olha a mola dele aqui, ó. Rapaz, esse aqui é diferenciado, hein? Quanto você tá pedindo um desses, pai? Quanto você tá pedindo um desses? Acho que é 300. 300? 300 conto. Mas e o fio dele? Como é que é? Eu acho que ele é Bluetooth, né? É Bluetooth, né? Ah, tem um negócio de pilha aqui. É, aqui é carregador. Ah, carregador. É, pilha. É isso. Agora tem um outro legocinho atrás dele ali que eu não sei o que é. Esse aqui, ó. 300 conto, só de raiva. Aqui tá um botãozinho de liga e desliga. Eu tô mostrando. Pô, o bagulho é show de bola, mano. Eu acho que ele já conecta no videogame, né? Ah, ainda tem uma alavanca ali. Mas ainda tem uma... É, aqui é a velocidade, né? Da nave. Isso aqui é um controle de nave. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é um controle de nave, ó. Da velocidade, ó. Põe aqui, põe aqui no chão. Aqui controla a nave. Aqui tem um direcional. Aqui tem um analógico. E aqui ainda tem uma par de botão pra você apertar, mano. Pensa num negócio louco, mano. Aqui ainda dá pra subir isso aqui? Não, isso aqui não. Fica travado, mano. Tá aí, ó. 300 conto, só de raiva, pai. Você falou 500. Quanto que você tá fazendo agora, mano? Canalha, a chama aqui, ó. O porta-mala do amor. Salve, salve. É o cara, viu? Obrigado. Qual que é o seu nome? Sou a Meg. A Meg. Valeu, Meg. Deus abençoe aí, ó. Tamo junto. Valeu. Mano, Playstation tá tendo hoje, pai, ó. Tudo em estado de nervo, né, tio? Mas pra você, 20, eu faço. Olha, gente, é porque eu tô filmando. Não se enganem, gente. Não se enganem. Playstation 2 em estado de nervo. Esse aqui é o Playstation 2 de origem duvidosa. Mano, tá pegando fogo, hein, tio? Aí, canalha. Se inscreva no canal do 1 Colecionador, filho. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Uh! No meu tempo, as oportunidades ficavam sempre no chão, mano. Agora, mano, tá em cima da mesinha, pai, ó. Coisa linda. É Super Nintendo e plastificado. É Play 2. É GameCube. Agora, olha esse vídeo, mano. Olha pro Super Nintendo. Olha pro Playstation 1. Olha pro GameCube. E olha o videogame que rouba a cena, mano. É o Top System, pai. O Play 1 tá aqui, ó. Mas ninguém nem tá vendo. Mas é o Top System, mano. Esse aqui, ó. É da Milmar. É, caralho. De 50... 50 e 60... Perdão. 60 e 72 pinos. Eita, peste. Desceu aqui, ó. É o Dual System. Top System com o computer videogame. Reset Power Off e On. Aqui, ó. É, mano. O cara deve falar... Deve pedir o quê? 20 contos num Top System. Quanto que é um Top System desse aqui, pai? Peraí que ele tá atendendo ali, gente. O Top System desse seu aqui, você tá saindo por quanto? 150. 150, gente, ó. Vida em perigo. Tá mais caro que o controle do Play, filho. É, caralho. Não dá nada. E o Cube aqui, ó. No estado de nervo. E é só emoção. Esse prédio aí, seu tá com... Rapaz, o grande do jeito é, Zé, Zé. Tá funcionando, Zé? Ó, troquei o leitor dele e tem aí, não vai fazer comigo. Zé, Zé, Zé. Ó, esse jogo aqui eu tô terminando de salvar. Eu testo pra você na hora. Pode botar qualquer um aí. Que jogo que é bom, viu, Zé? É, Sprint Hunter? Não conheço, não. Mas é bom. Se você começar a jogar, você vê que... Tá certo, 200 contas. Funciona perfeitinho, tá, jovem? Pode levar, se você for levar, pode levar sem medo. Tá certo. Eu é a primeira vez que eu venho pra cá. Eu faço muito Feira do Rolo na Sabrina. Ah, lá na Vila Sabrina? Na Vila Sabrina. Já fui lá. Tá bom. Eu tô lá nove anos só. Nove anos? Nove anos só. É, aqui não quer fechar mais, não. Aqui é a primeira vez, né? Funciona, mas tem que arrumar. Eu já vim várias vezes aqui, mas eu ficava... Quanta-feira era lá dentro. Ó, quanto tempo. Ó, canalha, ó. A chama aqui, um controlezinha aqui, top aqui do Onion. Esse é o Piratinha, né? Porque o Nogo é o original. Tudo bom, patrão? É você. É eu. Leva aí, pô. Leva aí, ó. Quanto que é essa oportunidade aqui? Esse aqui é 50, cada um, qualquer um dos dois. Cada um, 50 conto. Esse aqui tá funcionando. Tá funcionando. Esse aqui eu já não sei. Esse aqui tá em estado de nervos aqui. Mas funciona, mas tem que ir. O acessório dele, você não tem nada. Não. Tinha aí, tinha um aí. Tinha, tinha um. Os acessórios de todos já vendiam. 50 conto, só de raiva. Tá certo. Não, os outros vendiam por 100. Ah, o outro. Os acessórios de todos. O outro, o mais completinho lá. Aqui, ó. Pra você arrumar o cabelo, ó. Olha só, mano. Secador de cabelo dos anos 80, ó. Da Arno. Isso é diferenciado, hein? Isso é... Quanto que é um desse aqui que você falou? 50 conto. Só de raiva. Canalha, a chama aqui, ó. O porta-mala do amor. Tamo aqui na feira do rolo aqui, ó. Olha só. É Playstation do... Mano, olha que controle louco, mano. Playstation 2. Playstation 2 em estado de nervo. Esse aqui é o Playstation 2 de origem duvidosa. Mano, tá pegando fogo, hein, tio? Tio é foda, né? Tio é de foda, caralho. Esse outro, Play 2. Mano, olha a cereja do bolo, mano. Ó, o Saturno arranhado aqui, ó. É que esse é o modelo Wolverine, hein? Ô, mano. Esse aqui é o modelo Wolverine, ó. Tudo arranhado, mano. Ô, mas deixa eu te falar pra você, mano. Tá pegando fogo isso aqui, mano. Tá quente, mano. Ó. Alô, Tectoy. Não dá nada, ó. Esse aí deve ser uns 150 conto, mano. Eu creio, mano. Quase isso. Quase isso. E agora, olha a cereja do bolo aqui, ó. Que ele pegou aqui pra mim ver, ó. Esse aqui eu não sabia que a Dynoco produzia, mano. Controle de Saturno. Da Dynoco, mano. Turbo. Turbo. Turbo especial em seis botões, mano. Da hora, show de bola. Ô, tio, quanto que é o valor dessa oportunidade aqui, ó. Desse... Vamos começar aqui pelos Play 2 pegando fogo. Mano, tá muito quente. Tá debaixo do sol quente, mano. Olha isso aqui, ó. Mas é bom assim. É bom assim. Não tem que ter processador. Quanto tá saindo, vai? Pra OPL dando imagem. Pra OPL dando imagem. Pra OPL dando imagem. Somente peça. Isso aqui é muito. Somente peça. Céus de cinco. É. Céus de cinco. 100 reais. 100. 100 cada um aqui? Cada um, qualquer um. Oi, estado de nervo, gente. Dando imagem. É. Aí os controles estão funcionando. Os controles... O Saturno, fala 300. Fala 300. Quase isso. Quase isso. Fala 300. Fala 300. Quanto que é? Esse aqui é 50. 50. Ô, não era 20, você falou? Não, esse aqui é 50. Ô, rapaz. Ó, oportunidade aí. Foi pra você, 20 eu faço. Ó, gente, é porque eu tô filmando. Não se enganem, gente. Não se enganem. Aqui, ó. É parceiro, é parceiro. Mano, aqui é o porta-mala do amor, pai. Cê é maluco, mano. Olha aí, rapaziada. O melhor pastel de Guarulhos aqui, ó. É o da banquinha do Márcio, ó. Márcio não tá ali não, mas a vida tá em perigo, ó. Não dá nada. E olha só, a Feira do Rolo aqui tá estralando. Pra você que tá acompanhando o canal, vou pedir pra você se inscrever aqui agora. deixar o seu like, porque a gente tá botando a vida em perigo, pai. Não dá nada. Olha só, pai, ó. Aqui, ó. Mano, Playstation tá tendo hoje, pai, ó. Tudo em estado de nervo, né, tio? Tio é foda, né? Tio é foda, né? Quanto tá saindo cada play desse seu aqui? 70 conto. Funciona? Deixa eu só filmar aqui, ó, rapaziada. Pra vocês verem, ó. Não tem edição, não, pai. Aqui ao vivo é assim mesmo, ó. Tava tocando aqui um... Ó, tá tocando um Donkey Kong aí, ó. Bom dia, patrão. Tô parando pra vocês aqui, ó. Ah, não tira, não, tira, não. Ah, ele resetou, ó. A gente tá ouvindo lá da outra banca lá, mano. Você é doido, mano. É, pai. Feira do Rolo ao vivo, assim mesmo, ó. Tá estralando. Igual o Super Nintendo Mini. Obrigado, pai. Desabençoe. Ó os brinquedinhos aí, ó. Obrigado. Tudo bom? Tô tão inscrita. Obrigado, desabençoe. Manda um salve aqui pra rapaziada, aqui, ó. Salve, salve. Como que é o cara, viu? Obrigado. Como que é o seu nome? Sou a Meg. A Meg. Valeu, Meg. Deus abençoe aí, ó. Tô junto. Valeu. Rapaziada, a Meg aí, ó, botando a vida em perigo junto com a gente aqui na feira aí, ó. Inscrita do canal, ó. Olha só, mano, a sacolinha do amor, que aí, mano, a gente sai de uma banquinha, vai pra outra aqui, ó. Ó que da hora, o Disney. Tem uma Mario Kart. Quanto que é a Mario World sua, pai? 130. Tá na média do preço aqui. Os borrachos tão tudo botando a vida em perigo aqui, ó. É, eu tô ouvindo de fundo, mas talvez vocês não consigam ouvir, mas eu tô ouvindo a musiquinha ainda do Donkey Kong aí, ó. Aqui a gente filmou aqui, a letrinha ali. E esse Super Nintendo seu, tá no estado de nervo? Fechou o Super Nintendo, só a caixa. Ah, tá só a caixa. Mas tá vendendo a caixa também? Tô. Quanto são a caixa dessa? 30. 30 contos, só de raiva. E aqui, aqui é cemitério, ó. Aqui, ó. Opa, aqui é pra quem quer fazer uma restauração, pra quem quer arrumar uns controlezinhos. Tem uma parte de carcaça aqui, ó. Ah, mano, olha outra sacolinha do amor aqui, ó. Aqui é pra quem gosta de botão, pra quem gosta de... Só as pecinhas, né, mano? Isso aqui faz uma falta do caramba quando a gente precisa, né, mano? Quando você pensa que não, você precisa de uma borrachinha dessa aqui e você não tem, ó. E na feira do rolo aqui, o mano tá vendendo a sacola toda por 5 contas. É isso que você falou? Não, é um real. É um real o quê? A sacola inteira? É um real. É nada. Só de raiva. Vida em perigo. Não, falando sério, quanto que é a sacola? É a sacola não. Ah, é pecinha. É a pecinha por um real a pecinha. É, cara. É a pecinha por um real. Tá pensando o quê? Tá certo. E esse monitorzinho, senhor, tá quanto? É jogar pra mim, joga pra mim. Joga nele. Jogamos nele. Aí o monitor sai quanto? Se você for levar tudo... Não, é só pra eu ver o monitor mesmo. O monitor dá 150. 150. É, o E&TB também. Deixa o monitor. Tá certo. O roubo da hora. Beleza, patrão. Obrigado, hein? Eu quero agradeço. Bom trabalho aí. Silent Hill 4. Esse é do Xbox clássico, é isso mesmo? É. Ó. Funciona perfeitamente, hein, mano? Brilhando. Coisa linda. Ó. Mano, o risco chega do eu no zóio aqui agora. Você viu? O brilho. Esse aqui, como diz você, não vou falar preço. Os inscritos aqui... Lute, fi. Depois você pesquisa e fala sobre isso. Gente, põe pra mim. Quanto que custa um Silent Hill The Run 4? Esse aqui. Xbox clássico. Xbox clássico. Free... Free de sei lá o quê. Esse aí é bom. Aqui, e aqui, mano? Funcionando perfeitamente. Quanto que sai uma oportunidade? R$ 750,00. Mas é preço de metaverso aqui agora, é? Não, é shop. Shop? Não, é metaverso, fi. Agora o bagulho ficou mais caro, mano. Agora você é maluco, velho. Mano, põe no comentário preço de metaverso. Borracha, chegamos aqui na banquinha do amor. Olha que delícia. E dos mesmos criadores da série. Funciona, mas tem que arrumar. Bom dia, tio. Tio é foda. Tio é foda. Tio é foda. Tio é foda. Hoje aqui, ó, que eu falei pra vocês do PlayStation 2, né, branco, da feira do rolo lá, que o tio tava vendendo por R$ 500,00. Hoje a oportunidade mudou, né? Hoje e agora... Opa, hoje não tem carro de som, tem ninguém atrapalhando. Ficou famoso, né? É, o vídeo, opa, bombou, né? Mas aí a galera quer saber agora, fi. Agora é a hora da verdade, mano. Ô, tio. Tio é foda, né? Tem que parar com esse negócio de tio, né, mano? Por que hora eu vou receber um tapão no meio da orelha? Você falou R$ 500,00. Quanto que você tá fazendo agora, mano? Hoje. Hoje, não. Nessa oportunidade. Completinho, com o PL, tudo certinho, R$ 600,00. Ah, mas tá brincando. É metaverso agora, né? Quase isso. É preço do metaverso, filho? Quase isso. Gente, R$ 600,00, gente. Mas nem Mercado Livre tá assim, mano. Esse aqui é pintura automotiva. Original. Com caneta-bique. Não, esse aí é compacto. É compacto. Bique é caro. Então tá aí, gente, ó. R$ 600,00. Mas aqui o frete já é grátis também, né? É, só pagar e levar. É embaixo do grau. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Vindo buscar. E esse preto aqui tá saindo quanto? Esse aí tá funcionando 100%. Tudo top. Vendo de primeira sai R$ 500,00. R$ 500,00. Mas o que que tá acontecendo aqui? Um é R$ 500,00? Outro é R$ 600,00? É, porque esse aí é branco. Gente, não se engane, gente. Não se engane, não se engane. A vida tá em perigo aqui. E o Super Nintendo? R$ 350,00. Não dá pra levar junto, comprando um daquele? Dá sim. Se pagar pelos dois, leva, né? R$ 100 mil lá nos dois. Tá certo, ó, gente. Então tá aí, gente, ó. R$ 500,00 e R$ 600,00. Vida em perigo. A chama aqui. O PlayStation 2 branco mais caro da Feira do Rolo, mano. O que? Esse aí é R$ 500. R$ 500,00? Mas é preço de metaverso? Esse aqui é os de 5, né? Porque não tá no chão, né? Se tivesse no chão era mais barato, né? É, barato. Olha só, mais um cliente feliz, ó. Emocionado, ó. Agora... Ah, até porque eu tô... Ó, gente, não se engane, gente. Esse aqui é diferenciado. R$ 80,00, mas é shopping aqui? Não, mas tá filmando é R$ 600,00. R$ 400,00 só de raiva. Olha que da hora. São 6 horas da manhã. Bora lá pra melhor Feira do Rolo de São Paulo! Aí, borracha! Se inscreva no nosso canal, pai. E já curte o Dom Gondê. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Rapaziada, acabamos de chegar aqui na Feira do Rolo. Bora ali, ó. Vamos botar a vida em perigo ali na banquinha dos manos. E aí, rapaziada? Manda um salve aí pra gente, aí, ó. Uuuuh! Vocês estão com... Ah, 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 ah! Ah, o que tá acontecendo aí? É shopping aqui? É shopping. Você levou os Xbox? Vou levar, amor. Uuuuh, rapaz, ó. Ele fez por quilo pra você mesmo? Ele fez, foi R$ 10,00 o quilo. R$ 10,00 o quilo. Ô, gente, ó. Vocês viram? Eu filmei, vocês viram? Você viu? Tá registrado ali, ó. R$ 10,00 o quilo do ar. Só porque você tá lá e eu filmei barato. Ó, tá vendo? É porque eu tô filmando. É porque eu tô filmando, gente. Não se engane, ó. Olha só, mais um cliente feliz, ó. Tô emocionado, ó. Levando dois Xbox no estado de nervo. Vai levar esse aí também? Ó, ó, ó. Esse é os de cinco, é? Vem quando chegar a meio dia, não fica... Vai, gente. O mano aqui acabando de levar dois Xbox aqui por vinte. E o vendedor ficou feliz, cara. E o vendedor ficou feliz. Olha só. E falando de Playstation, olha o que a gente achou aqui, mano. O PSP do amor, pai, ó. Funcionando. Qualidade. Coisa linda. Fecha ele, ó. Mano. Brilhando. Zeradinho. Frete grátis. Aqui, ó. Vindo buscar. Deixa eu ver aqui. Ô, tia. Tia, assustou. Tia é foda, né? Deixa eu perguntar pra você. Quanto tá saindo um PSP desse aqui? Esse aí é de quinhentos. Quinhentos contos? Mas é preço de metaverso? Vou ter preço de metaverso. Você tá na feira do rolo ou é no metaverso? Quinhentos contos só de raiva, gente. Tá desbloqueado? Tá desbloqueado. Desbloqueado. Vai com a fonte original e o case. Fonte original, o analógico não funciona pro lado aqui? Ah, agora funciona. A analógica é desativada no menu. Original no case funcionando. Três anos e meio de garantia. Não dá nada, pai. Rapaz, esse Jason aqui é invocado, hein, mano? Ó. Bagulho louco, mano. Esse aqui é da hora, hein, mano? Quanto que é um desse aqui, pai? É isso? Quatrocentos contos. Quatrocentos contos. Quatrocentos contos. Quatrocentos contos. É pedra? É pedra? É, não é resina, não. Ah, pra você queira resina. Não. Tô bonito, hein, mano? É, eu já pregunto o que eu proposto aqui dá, mano. Quatrocentos é meio puxado, mas... Que o bagulho é louco, é louco. A chama aqui, as oportunidades, pai, ó. Só os cartuchinhos de cinquenta contos aqui, os de vinte. Uma Mario World ali, outra Mario World ali. Ó, tio, você tá vendendo Mario World cinquenta contos, original, é isso mesmo? Isso aqui é borracha, tá sem a bateria. Ah, esse aqui é o do golpe, esse aqui? O chip é original. Esse aqui é o original. Ó, gente, não se engane, gente. Tá sem bateria, chip é original. Eu não sei identificar se o Super Nintendo, qual que é o chip original. Seu do Mega. Não tem cor diferenciada? Super Nintendo, não. O Mega é marrom, né? É, o do Mega é... Opa, o do Mega é verdadeiro. Olha só, funciona, mas tem que arrumar. Pelo pouco, gente. Quarenta conto, mas não liga. Olha que da hora. Mas eu faço por ti, tá porque você tá filmando. Ah, até porque eu tô... Ó, gente, não se engane, gente, não se engane. E olha só que legal, ó. É sessenta reais, mas não lê CD. O que que ele faz? Ele faz café? Não, faz só chá. Só chá. Se juntar os dois, não dá um. Se juntar os dois, não dá um, né? Não dá um. É estado de nervo esses aqui. É só babassar raiva. É só babassar raiva? É. Tá quarenta... Os dois aqui, ó. Tá quarenta mais sessenta. Dá... Quanto que dá? Vinte e cinco reais, mais ou menos, os dois? Faz oitenta os dois. Aí, gente, olha a oportunidade aqui, ó. Não dá nada. Ó, Borracha. Aqui a gente encontra a oportunidade aqui, ó. Opa, um Fórmula 1 do Mega original da Game Tech aqui, ó. E olha só. MK3, cinquenta conto, original aqui, ó. No chão da Feira do Rolo, pai. Mas tá em cima do tapetinho, mano. Por isso que tá um pouquinho mais caro, ó. E agora, uma coisa que eu não entendo, ó. Vinte conto, vinte reais. No Call of Duty Ghost, mano. Esse jogo é incrivelmente muito louco e não vale nada, mano. Né? O joguinho de Playstation 3 é aquilo que eu falo nos vídeos. Quem curte Playstation 3, a hora de comprar e colecionar é agora. Porque você acha tudo por vinte, trinta conto. Num futuro não muito distante, vai tá muito caro, ó. Os Kinect, então, mano, tá... Os caras vendem por trinta conto, quarenta conto. Tá quase de graça. Olha esse Homem-Aranha mutante aqui, ó. Esse aqui é o Homem-Aranha da Bronha, filho. Não dá nada. Põe o Homem-Aranha da Bronha aí no comentário aí, pai. Cê é maluco, ó. O tamanho da mão desse boneco aqui, ó. E os brinquedos tá tendo aqui, ó. Os brinquedos na Feira do Rolo, ó. Tá estralando, ó. Olha os bonequinhos aqui, ó. Deixa de vender. Os bonequinhos, Capitão América aqui no Estádio Nervo. Aqui, ó. Um vida de inseto aqui. Esse aqui é os de cinco, né? Porque não tá no chão, né? Se tivesse no chão era mais barato, né? É, mais barato. Ô, rapaz. Só perdemos a oportunidade aqui, ó. Se tivesse vindo semana passada, ó. Cheio de brinquedinho. Olha o tamanho desse boneco aqui, mano. Ó. Mano, Feira do Rolo aqui tá estralando, pai. Cê é maluco, ó. Mas tamo aqui, pai. Em Guarulhos aqui, ó. Praça 8, ó. Dá um liga. Tamo no meio da feira. Tamo no coração de São Paulo aqui, ó. Vida em perigo. Todos os sábados aqui, ó. Não dá nada. Ó, gente. O mesmo jogo. Um é 30, outro é 50. Os dois não salva. Original isso aqui. Esse é original. Não muda nada pra mim. Ó, original, ó. O chip é a mesma coisa do piratinho, né? A Super Scoop ali, 20 contas ali. Opa, controle adesivo da Ação Games. Ah, é, foi? Ó, esse aqui é diferenciado. 80 contas, mas é shopping aqui? Tá filmando, é 60. Você tá filmando. Gente, não se engane, mano. Filmo. Olha só. E esse adesivo aqui, ele é de época? É isso mesmo? É, porra. Ó, gente. Adesivo do Playstation de época, mano. A revista, né? Adesivo do Playstation de época, mano. Isso é maluco, ó. Samurai Showdown do Mega Drive aqui, ó. Fritando debaixo do sol quente. Olha que louco, ó. Ah, mano, o jogo de Saturno é uma beleza, porque vem umas cachorras grandonas, né? Rui que quando o acrílico quebra, aí é estado de nervo, mano. Mas tá aqui, ó. Faz vendendo por 20 contas aqui, ó. Tem uma Mario DS também, do DS. Também se for de outra coisa é foda, né? Mario DS, DS. Futebol aqui, beisebol. Tem um encarte aqui do Mortal Kombat aqui, ó. O mano tá vendendo por 5 contas. Tem mais do que aqui, ó. Playstation 2. Não, Playstation 1. GT sem conto. Sega GT. Caralho, borracha. A vida tá em perigo aqui, ó. Tem mais joguinho de Saturno aqui, ó. Tudo no estado de nervo. Um Sega Tennis aqui, ó. Sem. Ó, o Virtua Strike 2. Jogo muito bom, ó. Sem conto. A bola sua tá quanto, pô? Fala aí. Quantinha uma pra você levar essa aí? Tá certo. Essa é 20, 25? É. Tá certo. Obrigado. É com esse escupido na pedra, esse aqui, ó. Isso é diferenciado, esse aqui, hein? Essa é de serba, tem que apagar isso. Dá pra tirar aqui? Dá, a máscara sai. Olha aí. Olha que louco, mano. 400 reais. 400 reais só de raiva. Olha que da hora. Não é de vale, viu? Não, esse aqui é diferenciado. É pedra mesmo. É perto daqui, ó. Isso é louco, isso aqui, mano. Borracha, a chama aqui. O Playstation 2 branco mais caro da Feira do Rolo, mano. Isso é maluco. Ó, esse aqui tá em estado de nervo, ó. Aqui você bota a sua vida em perigo. É perigoso você tomar até um choque aqui, mano. Você é louco, mano. Não esquece do OPL, não, hein? Tem um OPL? Tem um OPLzinho aqui, ó. Estado de nervo também. Vem com pendrive, vem com joguinho. Completinho, né, pai? Completo. Quanto que sai uma oportunidade dessa daqui? Fala pra gente. Esse aí tá barato hoje. Hoje sai 500. 500 contos só de raiva, mas é shopping aqui? Quase isso. Olha aí, gente. Vida em perigo, ó. Você é maluco. 500 contos aqui, ó. Só acha por aqui. Isso aqui foi feito com o quê? Com canetinha? É isso mesmo? Com caneta. Caneta bique? Aerobic, né? Tinta automotiva. 500 contos só de raiva. Essa oportunidade. Controle no estado de nervo. É o detalhe. Olha os detalhezinhos que emocionante, mano. Aqui você bota... Mano, você é maluco, velho. Aqui é a história. Aqui é a história. Vida em perigo aqui, ó. PlayStation 2 branco na feira do rolo. A chama aqui, ó. Um lote de PlayStation 5. Quanto que você falou, pai? E essa pedra aqui dá pra fazer por quanto? Aí, borracha, ó. PlayStation 2 tá tendo por quilo aqui, ó. Como é que é que você falou? Nada de amor? Tudo no Pix? 5 contos cada um, mano. Olha essa boneca aqui em estado de nervo, mano. Olha. Aqui é só os idiotas que perguntam o preço, ó. Quanto você pagou nesse aqui? 10 pila. 10 contos. Aqui você botou a vida em perigo. Será que funciona? Esse aqui é preço de metaversa, esse aqui, né? É mesmo. Quanto sai um desse aqui? São 6 horas da manhã. Bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo. Aí, canário. Se inscreva no canal do O Colecionador. É perfeito. E aí, borracha, ó. A PlayStation 2 tá tendo por quilo aqui, ó. Tá tendo por quilo aqui, ó. Tem do Bob Marley, do Sonic, da Lacoste. 35 reais cada um, mano. Só que assim, o vendedor já adiantou. É tudo no estado de nervo, né? Ele pegou no escuro e tá vendendo no escuro a 35 conto cada um, ó. Da hora, mano. Aqui é vida em perigo, aqui. Caralho, pai, ó. Esse aqui é da hora, hein, mano? Dinossaurinho invocado esse aqui, ó. É tipo um dinossaurinho de Lego, hein, mano? Esse aqui é da hora. Esse dinossaurinho, o seu sai quanto, pai? Oi? Esse sai quanto, esse dinossaurinho? Grande. É esse grandão amarelo. Grande, tá vendendo 50, eu faço 40. 40 conto. E eu mando, vamos. Ó o dinossaurinho, ó. Pra quem curtir a ski parque. O que ele vai fazer, sei, cara. Se você levar com a... Só emoção aqui, ó. Com a prancha, eu faço 150. Ok. Olha aí, pai. A chama aqui um supa de origem duvidosa, filho. Não dá nada. Ó, amiga, quanto que é um desse aqui? Ela falou 30 conto aqui, pai, ó. Não dá nada. E, ó, chama Dead or Live, um Playstation 2 aqui, ó. Aqui é só os idiotas que perguntam o preço, ó. 250 conto, só de raiva. Emoção forte, podemos sentir. Acompanha aí um joguinho pirata aqui, ó. A vida em perigo. E essa pedra aqui dá pra fazer por quanto? 20 conto? Olha, gente, 20 conto aqui, ó. O frete é grátis, vindo buscar. É aquilo que eu tô sempre falando pra vocês, ó. A Feira do Rolo é feita de oportunidade, ó. Se tivesse no chão, era mais barato. Mas tá em cima da mesinha. Ah, caramba! Aqui é por quilo, não? Isso aí é. Isso aí é. Isso aqui é. 200 conto. 200 conto o quilo aqui, ó. Só os dongonde bonitinhos aqui, ó. Ó o Pluto aqui, a Minnie. Tato Donut. Ó o Toad. Olha aí, borracha, ó. Acabei de descobrir aqui, ó. Como é que é que você falou? Nada de amor? Tudo no Pix? Tudo no Pix. É tudo no Pix aqui, pai. Isso é maluco. Só Pix, hein? Ah, chama um DS aqui, ó. No estado de nervo, a telinha aqui, ó. É, caramba. Deve ser umas de 20 conto, ó tio. Tio é foda, né? Tá funcionando, mano. Quanto que é um DS? É um 3DS esse aqui, mano? Quanto que é um 3DS esse aí? 80. 80 conto, mas não funciona não, né? Não. Uh, rapaz, ó. Perdei uma oportunidade aqui, ó. Funciona, mas tem que... Funciona. E esse Super Nintendo aqui, quanto que tá? 80 conto. 80 conto? É, mas tá no estado. Tá que tá no estado? É mesmo. Pô, quebrado, 80 conto? É preço de metaversa? É, metaversa, mano. Nada de amor, tudo no Pix? Tudo no Pix. Tudo no Pix. E o joguinho de Super Nintendo aqui? Esse é os de 5 conto, não é isso? Esse é dividido por 200. 200? Eita peste, ó, gente. Muito obrigado, quer dizer. Não se engane, gente. Star Fox, 200 conto aqui na Feira do Rolo, ó. Não, é 150. Star Fox de mais forte. Ah, tá. Não é 200 todos? Não. Ah, pode ser isso. Só tem uns piratinha, né, mano? Mas por isso que... Ó, gente, não se engane, gente. Só o original, só Star Fox. Opa, só conheci por causa do parafuso, ó. E esse DS? Esse aqui é o... Deixa eu ver, esse aqui é o 3DS também. Esse funciona? Funciona. Esse tá bonitão. Esse aqui é preço de metaversa, esse aqui, né? Também. Quanto sai um desse aqui? 500. 500 conto? O Max, eu não sei. Ah, peste. Um é 80 ou até 500, gente? Não se engane, não se engane. Não se engane. Não se engane. A chama aqui é um Meguinha customizado, ó. Esse aqui ficou legal, hein, mano? Esse aqui ficou da hora, mano. A parte de trás dele ali. Ficou todo pintadinho, todo bonitinho, ó. Esse aqui fizeram um acabamento legal nesse aqui, ó. Quanto que é um desse aqui, pai? 150. 150? Aí, ó. 150 conto, ó. Só de raiva. E esse Wii seu aqui, no pacotinho aqui, tá quanto? 200. 200 conto, ó. E não tá caro, ó. Já vai completinho. Controle, cabo no choke, sensor bar. Aparentemente, é dois jogos aqui originais do Mario. Só esse jogo do Mario, a galera vendia 50 conto. Aí vem um outro jogo aqui inteiro e o Wii, né? Qual? Completinho. Olha aí, borracha, ó. Agradeceu os borrachas aí, ó. Fortaleceu a gente aí no Pix aí. A gente tá comendo nosso pastelzinho de hoje aqui, ó. E não dá nada, fi. Já se inscreva no nosso canal pra dar essa força aí, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui agora, fi, ó. Agora a gente vai botar a nossa vida em perigo. Manda um salve aí pra rapaziada aí, ó. Salve. Mano, olha a rapaziada. Quanto você pagou nesse aqui? 10 pila. 10 conto. Aqui você botou a vida em perigo. Será que funciona? Vamos ver. Vamos ver, ó. Testando, colocando as pilha. Vamos ver, gente, mano. Cê é louco. Precinho de metaverso, pai. 10 conto, mano. A musiquinha do... A musiquinha do... Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Um, dois, três... E... Vai, 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 vai! Eeeeeee! Moleco! É pra aplaudir de pé! Um, 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 um. Aí, sim, né? Tô, tê, 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 tê. 10 conto, gente, ó. De verdade, mano. Cara, aí, quer fazer por 5 conto pra ajudar o canal? Deixa Deus tocar no seu coração. Pô, deixa Deus tocar no seu coração, pai. Caramba, 10 pontos. É pra aplaudir de pé, filho. Caixinha do amor aqui, ó. Só mambinha de qualidade. E vinil. Vinil tá tendo aqui, ó. Tem muito, mas muito vinil, pai. E olha só, os brinquedinhos. Chama aqui um trenzinho, ó. 5 conto cada um, mano. Olha essa boneca aqui em estado de nervo, mano. Olha. Você é maluco, velho. Galera que estiver acompanhando a gente aí, ó. Já se inscreva no nosso canal. Deixa o like aí pra fortalecer, ó. Aí, ó. 5 conto uma aeronave dessa também, ó. Essa aqui é diferenciada, hein, mano. Mas também é levinha. Essa é diferenciada, hein. Show de bola. Olha a oportunidade também, ó. Acompanha aí três joguinhos. Game Part, Ultimate Aliança. Esse Ultimate Aliança é bom, mano. Só que o mundo ainda não sabe disso. Na verdade, o Wii, ele é tão bom quanto o PlayStation 2, né. Só que o pessoal não sabe. Tem ali também, ó. Cada vez na 80 conta ali também. O DJ Hero ali. É completinho também. Só que ele já é de PlayStation 3, ó. Mas, ó. Aí, opa. Esse aqui não tá no empoeirado, não. Esse aqui tá no plastiquinho, pai. Opa. Aqui é outra... 550. 550? É. Aí, ó. 550 a conta aqui não dá nada, ó. Tem um Xbox aqui, o primeirão. Ali o outro Xbox ali, completinho. Já vai completo, ó. No plastiquinho, com jogo, fonte, cabo. Esse é o Brasil que eu quero, filho. Ih, caramba. Olha esse piccolo aqui, ó. Esse aqui tá abençoado. Põe piccolo abençoado no comentário aí, ó. Isso é maluco, mano. Olha o... Como é que é o nome desse boneco aqui, cara? Que eu esqueci, é? Eu não sei o nome desse boneco ali, não. Como é que é o nome dele que eu esqueci? Puxa, mano. É o... É Bills, né? Bills. É o Bills. É, cara. Eu tô falando pra você. Bills, meu homem aqui, ó. Não dá nada. Aqui, ó. A turma do Chaves aqui. Quanto que é um Chaves desse aqui? Chaves, 10. 10 conto. Já vem com barril? Já vem com barril. Ô, gente. Não se engane, gente. Não se engane, mano. A chama aqui, ó. Tem R$100 cada um, pô. Tem 10 joguinhos, R$1.000. Como é que você passa? Um lote de PlayStation 5. Quanto que você falou, pai? Passa R$1.000. R$1.000 o lote? 10 jogos. Eita, pê. Já vem com... Já vem com o Play 5 também? Não. Não. Ô, rapaz. Ó, perdemos a oportunidade aqui, gente. O código aqui pra não usar. Opa. Esse código aqui pra não usar. Opa. Tem uns caras que pegam o código, né? Eu vou levar. Aí, gente, ó. Então, sai 100 contos cada um aqui. Só joguinho em lote. Esse aqui é o primeiro lotezinho de PlayStation 5 que eu filmo na Feira do Rolo. Aqui na Feira, mano. É, opa. Só joguinho. Foi bonito. Só joguinho emocionado aqui, ó. E não dá nada. O cabelo tá lindo, tá? Tá lindo. Ele deve ter o coisa lá, o cabelo. Ele deve ter o carregado. Pera, pera. Deixa eu só filmar isso aqui. Ó, dos mesmos criadores da série. Funciona, mas tem que arrumar. Esse Vita aqui tá quanto, pai? Quanto sai um Vita desse? Faz 600. 600? Quanto? Gente, é porque eu tô filmando. É porque eu tô filmando, ele abaixou. Ele tava pedindo 800, mano. Ô, rapaz, ó. Mas não funciona, não? Eu faço no escuro. No escuro? 600 reais? Mas, rapaz, agora os inscritos ficam malucos aqui, ó. Aí, gente, 600 conto no Vita e mil reais no lote aqui de PlayStation 5, filho. Cê é maluco? Quanto que tá saindo essa preciosidade aqui, ó? PlayStation 1. Quanto que sai um desse? Esse aqui é oficial, esse aqui? Essa aí quanto? 10, mano. 10 conto, só de raiva? É. Mas é Feira do Rolo aqui mesmo? Arranjou a luvinha aqui de 5... É 5 contas, você que falou? Tá aqui, ó, no chão da Feira do Rolo, ó. A gente tá aqui, borracha, ó. Feira do Rolo aqui, ó, estralando, pai. Borracha, se inscreva no canal do O Colecionador, filho. Dá trabalho pintar esses muros, pai. E as fitinhas do Mega é as fitinhas povão, pai, ó. Olha que delícia. Ó. É, caramba! Aquela Rei Leão lá, ó. Do Mega é mais barato, é 100 conto, ó. Isso é maluco aqui, ó. Sonic 2 com manualzinho aqui também. Golden Axe japonesa. Uuuh, rapaz, ó, em 2004, deixei a gente pagar 5 conto, ó. Essa aqui deve ser 5 conto também, ó. Só uma Ristar ali, uma Vector Man 2 em estado de nervo, Krust, o palhaço, uma Echo The Dolphin. O que mais, ó? Aqui, ó, fica essa aqui, ó. Uma Thunder Force 2 aqui, jogão. Cola, nossa, mano, cola uns 3 aí. Um abraço aí pro Luciano aí, o Gugu aí, ó. Tamo junto aí, ó. Xerrato nesse jogo aqui, ó. O que mais, ó? Secret of Shinobi. Mano, tem muita coisa, tem muita coisinha, mano. Vem pra Feira do Rolo, pai. Cola, ó, mano. O jogo que eu mais gosto aqui, ó. Gunstar Heroes aqui, ó. É, cara, é originalzinho, mano. Ô, tio. Essa Gunstar Heroes sua aqui tá saindo quanto? Quanto sai é, Gunstar Heroes? Não, é original essa aqui. Não, é verdadeira. Só a Relebo. Quanto? Aí dá pra fazer 180. 180, gente, não se engane, mano. 180 conta o Gunstar Heroes original, porém, relembou, tá? Mas, né? Gunstar Heroes cá tá vendendo aí a 500, 600, 700. Né? Não sei o que aconteceu aí nesse mercado aqui que tá inflacionando eles. A culpa deve ser desses youtubers babacas que ficam filmando a Feira do Rolo, ó. Só joguinho louco aqui, pai. Canalha! Chegamos aqui na Feira do Rolo, pai, ó. Não dá nada. Arranjou a luvinha aqui de 5, é 5 contas, é isso que você falou? Essa aí, você ainda pode fazer 30. 30 contas só de raiva, mano. É, cara, aí, ó. Vida em perigo, ó. Vamos ver as manhã, rapaz. Aqui é os de 5 contas, né? Tá tudo no chão, né? É, a partir de 10. Os que tá em cima da banquinha é outro nível, né? É, eu tenho que comprar a barraca pra manorizar. É, então, aí, tipo assim, quanto que é uma fitinha dessa aqui do Mario Kart? Essa daí é só a capa, tá? É só a capa? Só a capa. Gente, não se engane, gente, não se engane. Eu ia até pegar essa miséria aqui, ó. Mas como é que pega? Desse jeito. Olha só, gente, ó. Aqui você bota a sua vida em perigo, ó. O vendedor tá dando um golpe aqui, é isso mesmo? Não, não. É só a capinha, né? É só a capinha mesmo. E só a capinha sai quanto? 10, mano. 10 conto? Só de raiva? É. Mas é feira do rolo aqui mesmo? É. Rapaz, tá no chão e é barato, é isso mesmo? Gente, olha as oportunidades aqui, ó. Só vem. E outra, tá cheio de moaminha aqui na feira do rolo aqui, ó. Eu não vou nem perguntar o preço, porque só os idiotas perguntam o preço, né? Você sabe disso. Tá tudo marcadinho, ó. É bom, é qualidade, ó. Põe os precinhos. Olha, tá? O Mario All Star, 10 conto também? Tá só a capinha? É, essa aí só a capa. Gente, não se enganem, gente. Não se enganem, ó. Olha só. O Mario All Star, 10 conto, funcionando perfeitamente. Aí, quando você vai ver, ó. Olha, Top Gear 2, 10 reais na feira do rolo. O que mais aqui, ó? Tô em Jerry. Essa daqui tá sem preço, ó. Essa daí é 20. Essa é 20, gente. Não se enganem, gente. Não se enganem, ó. As de 10 não funcionam. As outras não funcionam. As de 10 nem existem, né? É. Por exemplo, uma Rei Leão dessa daqui, 10 conto, mas... Ah, não. A Rei Leão não funciona, não? É, só que ela não funciona. Ó, gente. Não se enganem, ó. 10 conto, ó. Não funciona. Cadê aquelas fitinhas que tem um precinho de metaverso? Metaverso? É. As de 50 pra cima não tem nenhuma, não? Não tem. Eu tô só na promoção. E eu doido pra gastar dinheiro, eu não consegui, gente. Ó, não se enganem. E as mambinhas aqui, ó. Tem mais o quê? Tem Cabinho, tem Mario, tem Luigi. Tem joguinho de... Ó, o Wii U aqui, ó. 30 conto aqui. Que Mega Man demoniado esse aí, pai? Deixa eu ver. É o cara, ó. Deixa eu ver. Nossa, velho. Tamanho pra mesmo. Mas esse Mega Man é da onde? É do GameCube, esse aqui? É, esse daí é o achar nova versão, né? E tá assim as novas versões agora? É. Eita, caramba. É de menino sortido essa aqui? Ah, chama o Mega Man aqui de menino sortido, pai. Você é maluco, velho. E quanto que é uma oportunidade dessa aqui, sem braço? Mano, esse aí tá cenzinho. Cem conto, gente. Só de raiva. É, gente. Tá vendo? Não se engane, ó. Mega Man é a ferro e fogo, filho. Gente, olha só a caixinha do amor do Super Nintendo, ó. Tem muita coisinha aqui, mano. Olha só. MK3 original. Olha que louco o bagulho, mano. Mano, tá aqui, ó. No chão da Feira do Rolo, ó. A gente tá aqui, borracha, ó. Feira do Rolo aqui, ó. Estralando, pai. Olha que delícia, mano. E outra, tem muito joguinho aqui. O vendedor tá atendendo ali, ó. Mas ele já falou que... Essa oportunidade aqui sai quanto essa caixa aqui? A partir de quanto? Só foi coisa nova e colocando na caixa. Cinco conto, ele não quer fazer nada, gente. Mas, ó. Tem muita coisa, mano. Quem falou que não achava cartucho na Feira do Rolo, ó. Pode vir. Vem pra Feira do Rolo. Aqui, ó, mano. Tem muita oportunidade boa, mano. Nossa, é louco, velho, ó. Olha, mano. Borracha, se inscreva no canal do O Colecionador, filho. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Rapazinho, vou colocar aí, ó. Se liga, pai, ó. Olha esse Ryu aqui, ó. Esse já é do Street Fighter V, já? Não, esse é do VI, né? É do VI. Do VI. Como que é o nome desse bonequinho aqui, pai? Marvel do Sin City. Marvel do Sin City, ó. Sin City. Quantos são a oportunidade dessa daí? A gente tá R$ 800. R$ 800, só de raiva. Vindo no seu canal, R$ 700. Vindo no meu canal, R$ 700. Gente, não se engane, gente. É porque eu tô filmando. Mas ele é feito do quê? Essa parte aqui é pano, né? É pano. Pano? É... É PVC. PVC. É todo PVC. É todo PVC. Caramba, mano. Ele é da Meca, tá? Da Meca? Isso aí é só quem entende. Os inscritos que lutem aí pra descobrir de onde ele é, mano. É, cara. E esses pau aqui, mano? Essa caixa vermelha brilhando aqui. R$ 700. R$ 700, quanto também? Mas não tem nada assim de R$ 20, não? Temos. Temos. Tem o quê? O Bomberman. Mas se eu comprar ele, ele explodir. Aí fica como? R$ 200, né? R$ 20, não dá nada, ó. Bomberman. Mas esse aqui é oficial, esse aqui? É oficial, né? Oficial, sim. É, tô vendo que a embalagem dele aqui é diferenciada aqui, ó. Ó, vintão, gente. Mas de 20 tem, mas e os de 5? Cadê? As oportunidades aí, tá na onde? Hoje não, hoje não tem. Hoje não tem, né? Ó, gente, não se engane, mano. Só precinho de metaverso aqui. O que mais? É, que bicho... Ó, pai, agora que eu dou uma olhada aqui, olhando de baixo pra cima, vamos ver se eu consigo pegar a visão. Que bicho que é esse aqui? É um coringa do multiverso? É um coringa, né? Quando ele toma o soro, né? Aí ele vira esse monstro aí. Nossa, o coringa do multiverso aqui, ó. Põe no comentário, pai. Colocou, porque senão... Esqueci que for o carregador. Esqueci que for o carregador. Aí já faltou o carregador. Tem carregador? Só os idiotas perguntam o preço, pai. É, caralho. DS tá linda aqui, 550. Agora eu vou fazer a pergunta. Ah, chama aqui o Playstation 1 Classic Mini, mano. Do amor, né? É, do amor. É, tem que falar do amor. Põe. Do... PS1 Mini do amor. Põe no comentário. Ô, tio. Tio é foda, né? Tio é... É 40, né? É, está de nervo, né? Fala pra gente aí. Quanto que tá saindo essa preciosidade aqui, ó. Playstation 1. Quanto que sai um desse? Esse aí tá saindo 550. Eita peixe. Precinho de metaverso, é isso mesmo? Precinho de dó. Gente, não se engane. Tá funcionando tudo certinho? Tudo certinho. Roda a Play 2 também? Play 2. Play 2 não, né? Ô, rapaz. Garantia? Garantia. Três anos. Quantos anos? Cinco. Cinco anos. Hyundai. Hyundai agora é cinco anos. Hyundai é foda, mano. Que mais que você tem aqui na banquinha, ó? E aí, gente? 550 conto. No chão da... Aqui no chão da feira do rolo, não, ó. Em cima da banquinha. É, cara. E o que vocês acham? 550 conto. Tá no preço? Tá barato? Tá mais ou menos? Põe no comentário aí, que eu quero saber. E aí, ó. A gente tem aqui, ó. Um DualShock aqui. Quatro. 250 conto. Só os idiotas perguntam o preço. Controle do Xbox também, 250 conto. Joguinho de Play 4 aqui, ó. Tá, tá, mano. Tá tendo, né? É mato, né? É mato. O mais caro aqui é o quê? 80 conto? É nada. É nada? 190, né? Lá, cara, do Horizon. Na sua frente. Horizon? Horizon, cadê? Aqui, ó. 190, ó. Horizon que lute, né? Porque... Mano, esses controles coloridos é legal pra caramba, hein, mano? Mas eu falo assim. Você não tem nada de 5 conto assim pra ajudar o canal, não? Nada assim nessa oportunidade? Tem muita coisa. Não quer fazer por 20 conto esse aqui, pá? Não. Aproveita que o frete é grátis, mano. Se Deus tocar no seu coração, Deus vai tocar no meu bolso. Não tem nem como. Tá certo, gente, ó. Deixamos essa oportunidade passar aqui, ó. Quanto que é o Display 3 aqui, pai? Só esse. 50 quanto? E esse tablet aqui quebrado? Funciona, mas tem que arrumar? Esse aqui é de origem duvidosa, né? É. 60 conto, ó. No estado de nervo. A Feira do Rolo dá essa oportunidade, pai. Meia hora de corpo de real também. Tênis semi-novo na Feira do Rolo. É isso mesmo, tio? É. 10 conto. 10 conto esse Turbo Game, esse Phantom 6? Gente, não se engane, mano. Vai, Fabio. Compra ele aí. Não, não. Deixa Deus tocar no seu coração, cara. Não. Esse aqui é um do Corinthians. Eu já ia querer ter um de cada time. Aí, borracha. Se inscreva no nosso canal, pai. E já curte o Tom Gondê. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Uh! A chama aqui, um DynaVision 4. Alô, Regialdo! Olha só, controlezinho da Tectoy. Show de bola. Aqui, ó. De Mega e Master. É, pai. Esse aqui deve ser os de 20 conto. E a gente vê aqui, ó. Ô, tio. Sim. E esse tablet aqui quebrado? Funciona, mas tem que arrumar? É, funciona. Tem que tratar só o todo. Ô, rapaz, ó. Quanto que sai uma oportunidade dessa? Até 160 reais. 160 conto, gente. Só de raiva. Vida em perigo aqui, ó. Isso é maluco. E esse DynaVision 4 aqui? Sai quanto na oportunidade? É na oportunidade 160. 160 conto? Eita, peste. Mas roda Mega nele, Super Nintendo, também? Rapaz, isso aí não. Saindo na roda, não? E o Masterzinho desse aqui? Dá pra sair em quanto? Esse aí até 150 dá pra fazer. 150. Vai com os dois controles. E esse DynaVision piratinho aqui, o X-Treme? Esse aí eu ainda consigo hoje 150. 150 conto. Os dois controles, a pistola. Não dá pra fazer 150 tudo, levando o Super Nintendo também? Tá levando na carraquinha. Ô, rapaz, ó. Perdemos mais uma oportunidade aqui, ó. Isso é maluco. Ó, gente. Nada de amor. Tudo no Pix, ó. Não dá nada. O mano botando a vida dele em perigo aqui. Quanto é que você falou, tio? 60 conto, ó. No estado de nervo. Funciona, mas tem que arrumar. Raspe Bear Pie 3 aqui, ó. De origem duvidosa. 60 reais. Precinho de metaverso, pai. E aí? O que vocês acham? Compram ou não compram? Olha aqui, pai, ó. Tênis semi novo na Feira do Rolo. É isso mesmo, tio? É. Quanto? 10 reais. Mas aqui foi usado alguma vez? Vai dar um desconto de 50%. É, ó. Mas foi usado alguma vez isso aqui? Uma 5, 6 vezes. Uma 5, 6 vezes, né? Tá furando. Uma 5, 6 vezes por dia ele foi usado. Tem um arranhãozinho, um rasguinho aqui, ó. Um resultado que eu quero ali. A mulher jogou no marido. Ah. Deu uma sapatada. A mulher deu uma sapatada no marido aí e ele abandonou, ó. Aí, gente. 10 conto. Sapato social, 10 conto também. É isso mesmo? 10, mas faz 5. Faz 5? Eita peste. É a Feira do Rolo aqui mesmo? Sim, né? Caramba. E os brinquedinhos aqui? É por quilo essa caixa aqui? 4 por 10, 3 por 10. 3 por 10, 4 por 10. Mas se pressionar faz 5, 6, 7, 8 por 10. Não tem mais, ó. Não tem mais, ó. Vamos mostrar ali as maminhas de qualidade, ó. Olha aí, gente. Vai falando, vai falando. Aqui, ó. Carrinho faltando roda. 30 real. 30 conto, ó. O controle remoto só que tá 100 conto, 100 roda. Funciona, mas tem que arrumar. É, cara. É só... Falta arrumar pra funcionar. Só as oportunidades. E os brinquedinhos aqui? Brinquedinho aqui é 3 por 10. 3 por 10 também? 4 por 10? É. Não dá pra fazer uma caixinha dessa por quilo assim, não? Faz também. Faz também. A caixinha dessa dá pra vender até por 25. E essa impressora aqui da Epson aqui funcionando? Falta só a tinta. E o papel, né? E a falta tinta e o papel. Funciona, mas tem que arrumar, pai. Dá até pra conseguir dar dinheiro. Dá até pra... Imprime tudo, pai. Aqui é a feira do rolo, ó. E esse notebook também é seu? Sim. Quanto tá saindo ele? 50. 50? Só isso? Aí tem que tapar, lá. Tem que acertar também. Ah, então aí, gente. Funciona, mas tem que arrumar, ó. 50 conto. Falta um botão aqui, mas ninguém usa esse botão aí. Então, tá tudo certo aí, ó. Olha aí, pai, ó. A chama aqui é a banquinha do amor, pai. Você é maluco, ó. É, caramba. Baioneta aqui, ó. 70 conto só de raiva aqui, ó. Joguinho de Play 3 no plastiquinho. Se tivesse no chão era mais barato, né? É igual no shopping, né? Ar-condicionado. Tem ar-condicionado. É, caramba. Aqui, ó. Oxi, tem luz artificial aqui, ó. Opa, é outra. Aqui é a feira do rolo, pai. Aqui é a dos 500, ó. A Cyberpunk, que o preço sempre varia. Ninguém sabe se é 100, se é de 200, se é 50. Se é 20. Dona de Legion. Ó, opa. Tá tendo aqui, ó. A Team Dogs aqui, Legião aqui, pai. É, pai. Vida em perigo aqui, ó. Uma Killer. Esse jogo fez eu comprar um One, mano. E eu vendi o One por causa desse jogo, porque não tinha ninguém pra jogar comigo. Vou borrar, achamos aqui uma paralelinha, ó. Daquela RF do Mega. Quanto que é essa aqui? Cinco reais. Cinco reais. Tá certo. Tá meio sujinho aqui, mas não dá nada. Ó, borracha. Eu falei pra vocês. Quem coleciona a Playstation 3, a oportunidade é agora, ó. É 30 contas isso mesmo, o gratuísmo 6? Ô, rapaz. Só os idiotas perguntam o preço mesmo, mano. Basta aí hoje. Basta aí hoje, ó. E olha só, ó. Super Street Fighters, piratinha. 25 conto. Joguinho ali de futebol. Sonic 4. Ô, tio. Oi. Esse aqui é de origem duvidosa, né? É, esse aí é. Já bem que tá funcionando, né? Funciona, mas é de origem duvidosa. É de origem duvidosa. Thunder Force. Ô, esse aqui eu não conhecia, não. Esse aqui é o Thunder Force Gold Pack. Qual que é esse aqui? É do Saturno. É do Saturno esse aqui? 2D e 3D. Esse aqui eu não conhecia. Esse aqui é duvidoso, pá. 95 reais, é isso mesmo? Não. 15 conto. Ah, 15 conto, gente. Não se engane, gente. Não, é porque eu tô filmando e ele abaixou o preço, ó. Vida em perigo. E os bonequinhos aqui, tá por quilo? Olha que bonequinho endemoniado esse aqui, pai. Olha. Mano, olha que bagulho monstro, mano. Isso aqui você dá porque isso aqui pra uma criança, ela não dorme à noite não, pai. Você é maluco. Não, isso aqui é legal, ó. Esse Pikachu aqui das orelhas grandes aqui, sei lá. Esse é diferenciado. Rapaziada, se liga. A chama aqui, ó. Olha que legal. A chama o Multitap do Play 1. Isso aqui vai ficar raro, hein, mano? Isso aqui vai ficar raro e vai ficar caro. Apesar que tem bastante na praça ainda, né? Mas o mundo ainda não sabe disso. Tem Play 1 ali, ó. Play 1 aqui, rapaz. O rapaz tá vendendo aqui por 30 conto cada um, mano. O que vocês acham? Vida em perigo, né, mano? Pensa numa música aqui que tá deixando em estado de nervo, mano. Olha essa arma aqui, mano, ó. Essa Super Gun aqui, ó. Rapaz que é 50 conto nela, mano. É mais caro que o Play 1, mano. É, cara, isso é maluco, velho. A vida tá em perigo, ó. Tem ali um 64 no estado de nervo. Playstation 2 por quilo também. Esse aqui tá no estado. E aqui tem uns Dynacos aqui, ó. Então, uns Dynacos aqui. Tem uns controlezinhos. Aqui, ó. Controle de Play 2, mano. Eu falo pra vocês, ó. Se eu fosse colecionador de Playstation, eu ia ficar doido. Por quê? Porque tem muita variação, mano. E, ó. Esse aqui é um do Corinthians. Eu já ia querer ter um de cada time. Né, mano? O universo do Playstation 2 é maravilhoso. Só aqui, ó. Eu já tô identificando aqui uns oito controles diferentes aqui, ó. Olha essas marcas aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Piratinha sem marca. Esse aqui já é outra marca. Esse aqui já é outra marca. Aquele ali já é outra marca. Olha esse aqui, ó. Esse não tem marca. Aquele ali é original. Aqui já é outra marca. Mano, colecionar Playstation, mano. Cê é louco, velho. Ó, esse aqui já é uma marca. Esse é clone mesmo, ó. Esse o céu é o limite. Vai, Fábio. Compre ele aí. Não, não. Deixa Deus tocar no seu coração, cara. Não, não. Nossa. Sem conta aí, ó. Ui, ó. Tá certo. Não, louco, cegado. A balança é quatro? Não, não. Não dá porque senão aí eu não vou recuperar o... Tá certo, ó. Olha aí, pai, ó. Controle originalzinho. Estado de nervo esse aqui, pai? Não. Quantos cê tá vendendo eles aqui? 80,00. 80,00. Ó, gente, não se engane, ó. Tá mais caro que um Play 2, ó. Precinho de metaversa aqui na Feira do Rolo. Não, não. Pode guardar aí. Pode guardar aí. Então, mano, aqui, ó. 80,00. Tem mais nada aí dentro, não, né? Tá certo, ó. Olha aí, pai. Achamos uma par de revistinhas. Bom dia, patrão. Tudo bom? Quanto dá a revistinha dessa aí sua? As revistinhas da Mônica aí, ó. Olha lá, quatro. Escolhe aí que a gente tá bem bolado. Tá meio bolado. Aqui, pai. Ó, quanto cê pagou nele isso aqui? 10 conto, mano. 10 conto. Funciona ou não, né? Tá estado de nervo. É, é aquele risco, né? É aquele risco. É aquele risco. Fala HD, pelo menos. Fala HD. Isso, esse. O que cê tem aí? O que cê tem aí? 10 conto. Olha aí, gente. 10 conto. 10 conto esse Turbo Game, esse Phantom 6. Gente, não se engane, mano. Silvio, ok, ó. Vida em perigo, ó. 10 conto. 10 conto também esse aqui? Olha que peste, mano. A Feira do Rolo dá essa oportunidade, pai. Meia hora de corpo de real também. Só o corpo aí, mano. Assassinaram o dinossauro aqui, pai, ó. Uh, rapaz, ó. Acabaram de pisar na cabeça do bichinho aqui, mano, ó. Olha que dó, mano. E aqui, ó, a Feira do Rolo não para. Cheio de brinquedinho aqui o Dongonde. Vê, ó, estouraram o rabo dele aqui também, mano. Esse dinossaurinho aqui faz quanto? Precinho de barata? 5 conto. 5 conto, só de raiva, mano. Não dá nada, ó. Acabaram que o dinossauro tem dragãozinho. Os brinquedinho tá tendo, hein? Esse é os de 5. Esse é os de 5 mesmo? Eu sei que era por quilo. Não, eu vou ficar por aí, eu tô aí. Só as oportunidades aqui, ó. E não dá nada, pai. Só joguinho top aqui, ó, mano. Aqui é a chama banquinha do amor aqui, borracha, ó. Aqui, ó. Street Fighter 5, Spider-Man, Zumbi Army. É, cara, trilogia ainda, mano. 510 conto, é isso mesmo? Ah, não, é 20 conto. É 20? É 20. Tá 510 aqui, gente. Não se engane, gente. Não se engane. É 80 conto. É 80? Ó, mano, é 80 ou é 20? Ou é 510? 80. Gente, ó. Ó, gente, ó. 80, 20, 510. Os inscritos que lutem pra descobrir, ó. Mas não dá nada. Olha aí, pai, ó. Achamos o PlayStation 3 aqui, ó. Top. No estado de nervo também, né? Vamos ver. Olha só. Puta, pai. Sem HD, meu amigo. Sem HD, sem nada. Sem vida. E olha só. Achamos o PlayStation 2 também. No estado aqui. Sem o logo. Sem o logo. Quanto que é esse Play 3 aqui, pai? Só esse quanto. 50 quanto? 50. Opa, pra tirar a peça, gente, ó. Precinho de metaverso, pai. Não dá nada. E o Play 2 também? Play 2 também, ó. Estado de nervo, né? Tem leitor? Tem leitor. Vamos abrir, ó. Abre aqui, ó. Olha, ó. Ah, tem leitor. E aí, vai botar a vida em perigo ou não? Meu amigo, eu tô com 5, né, cara. Deixa Deus tocar no seu coração, cara. E compra esse... Até 40. Até 40. E o frete é grátis, né? Vindo buscar. Aí, ó. Aí, ó. Eu vou levar porque eu tenho 5, né, cara? Ô, rapaz. Você vai deixar essa oportunidade passar, mano. Fica com 6, mano. Fica com 6, mano. Aqui, ó. Playstation 3 mais o 2 já dá o Play 5, já, mano. É verdade. Aí, ó. Pronto. Faz uma promoção pra ele levar os dois aí? Faz os dois por 80. 2 por 80. E aí? Frete grátis. 5 por 80 reais, né? Play 5 por 80 tá conto, mano. Frete grátis. A chama aqui, o Supa Boy do amor aqui, ó. Cê é maluco na feira do rolo aqui, mano. Quanto será que tá custando um desse, pai? Esse aqui... Esse aí é o versão charuto, meu irmão. E quanto sai o valor dessa oportunidade aí? No metaverso. É dourar o Tinarossauro Rex aqui, pai. Cê é maluco, mano. Eu nem sei qual que é rara, mas aqui, ó. Tá brilhando, pai. Quanto cê acha que custa aí, ó? Um Super Nintendo Repro aí, ó. Os caras tão vendendo aqui, ó. Potinho de tempero. Tudo Magic. Olha que legal. E tá tudo 5 contas. É 5 contas, cê falou? Cada um. Eita, pesadinha, né? É, isso aí é. Passa esse betinho aí, mano. Olha. Aí, canalha. Se inscreva no canal do O Colecionador, fi. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Esses meguinha aqui dá pra fazer quanto, véi? Não, é no estado, não. Nós vendemos por 30. 30 contas no estado. Mas já foi aberto esse aqui, tá? Esse aqui é mais pra tirar a peça mesmo, né? E o Saturno seu? Eu não sei se ele tá sem a placa. Aí tá. É só pra peça também, né? É. É, só pra peça. Ah, tá sem placa. Não. Tá sem o leitor de canha. Tá sem o leitor, né? Mas tá sem o leitor, é. E esse meguinha? Esse aqui o mano até colocou um... Trintão dele também. Trintão. Ó o Gênesis, tá certo. Valeu, pai. Obrigado. Vou te dar uma. Não, não. Sobe, sobe. Os cartuchinhos você não tem nada, né? Os cartuchinhos. Meguinha 4. Valeu, desabençoe. Meguinha. É, né? Sim. A chama aqui, pai. Os Power Rangers aqui. É Power Rangers? Esse aqui não, né? É Power Rangers? Não, esse aí não. E esse aqui? Esse aqui é um dragãozinho invocado, hein, mano? Esse é diferenciado, hein, mano? E olha, mano, olha só que dinossauro louco, mano. Esse aqui, mano, dá até vontade de eu comprar um desse aqui, mano. Não, deixa eu colocar ele no sol aqui. Mano, olha que louco esse dinossauro, pai. Olha. Ah, mano, ele tá com fofa-toba aqui, arragaçado. Quanto que é um dinossaurinho desse aqui, pai? 150? Um buraquinho no bumbum? Com o bumbum arregaçado? Põe aí bumbum arregaçado aí no comentário aí, ó. Arregaçado. Douraram o dinossauro rex aqui, pai. Cê é maluco, mano. Olha só, mano. Que dó do bichinho. Os caras tão vendendo aqui, ó, potinho de tempero. Negócio aqui, 80 conto. Já vem com os temperos tudinho. E olha só. Tem outros aqui, ó. Esse é legal, hein, mano? O bagulho é show de bola. Pra quem gosta, mano. Esse aqui é o quê? É um imã? É um imã? É um imã? Segura? Ah, tá. Show de bola. Ao vivo é assim mesmo. Aí aqui, ó. As colheres de pau aqui, tudo artesanal aqui, ó. E aqui tá saindo quanto cada um? Quanto sai, mano? Esse aqui é o quê? Esse aqui é de 30. Aqui é feito escrito. É você. Ela tá saindo 25. Ó, 25, 30, 70, 90. 15 ou menor. 15, então... As espatulazinhas pra fazer. As espatulazinhas aqui pra amassar alho, ó. Da hora. Show de bola. Vou falar pra vocês, hein, mano. Eu tô só encostando nos porta-malas do amor hoje, mano. Isso é maluco, velho. Ó. Isso aqui, ó. São umas artbook. Artbook? Que fala ou não, né? Você sabe que eu não sei. Também não sabe. É um livro, né? Caderninho. Do Magic. Olha que legal. E tá tudo cinco contas. É cinco contas? Você falou cada um? Não é isso, não? Três por dez. Três por dez, ó. Da hora, ó. Três por dez, né? Aí é foda, ó. Caderninho legal. Show de bola. O que é isso aqui, mano? Ó, isso aqui é um livro, ó. É meio cano, sim. Isso aqui é livro, ó. Do Magic. Pra quem curte Magic, ó. Tem dois livros aqui, ó. E tem o... E o vendedor só separando. Mostra as raras aí pro pessoal. Só pro pessoal ver, ó. No comecinho da folha. Ó, eu nem sei qual que é rara, mas é aqui, ó. Tá brilhando, pai. Essas aí, as tuas de cinco? Essa daí que você falou? De cinco. De cinco. De três por dez. Show de bola, ó. Feira do rolo aqui tá estralando. Se inscreva no canal do O Colecionador, fi. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Aí, canalha. Quanto você acha que custa aí, ó. Um Super Nintendo Repro aí, ó. O Super Nintendo, a caixa do Super Nintendo Repro, ó. Só a caixa, só a de cinco, só a de raiva. Só a de raiva. E esse Bobo Bee aqui tá quanto? Ó, de sessenta dá pra fazer cinquenta. Original da Hasbro, viu? Cinquenta contos só de raiva. Mas ele voa, ó. Como é que é? Não, ele voa, né? O bichão, ó. Abre as asas aqui, ó. Ó, caralho, bagulho. Os Transformers mesmo, mano. Original da Hasbro. Original. Cinquenta. Mas não dá pra fazer, assim, uns cinco contos, assim, pra fortalecer, assim? Não dá, ó? Aí é noventa por cento de desconto. Aí é noventa por cento de desconto. Puxa, pega o carrinho de coisinha. Deixa eu só abrir aqui pra galera ver. E aqui o Super Nintendo, assim, nessa oportunidade aqui, sai quanto, assim? Três e cinquenta reais com controle original, ó. Controle original. E o frete é grátis? Frete grátis aqui na hora. Tem um detalhezinho aqui? Tem, mas a gente troca por essa cadeia. Ah, gente, não se enganem, gente. Não se enganem, ó. É feira do rolo, ó. Não se enganem, ó. Já trocou na... O cereal já não vai bater mais. Esse tá com detalhezinho aqui, mas... Esse é os de cinco? Não, esse não dá pra fazer cinco. Não dá? Ô, rapaz. Esse aqui, ó, dá pra fazer duzentos e oitenta completa. Duzentos e oitenta completa, ó. Valor da portinha. E um desse aqui, sai quanto? Duzentos e trinta com dois jogos. Dois joguinhos, ó. Vai o do Mário. Funciona? Aqui, ó. Funciona esse aqui? Ó, e vai ligar, ó. Ó, opa, não passou vergonha não, pai. É, cara, é, cara. Tá pensando o quê? Aí sim, viu? Vendedor bom é assim, mano. Frete é grátis, né? Fala aí, vindo buscar? Vindo buscar, ó, com certeza. Precinho de metaverso. Aí, funcionou. Estelionatário na cola. E aqui, o que tem aqui, ó? As coisas boas, ele põe aqui escondido. Ó, o Meguinho ali, ó. PlayStation 2 ali. Tudo, ó. PlayStation 2, esse parece que não foi nem usado, ó. Parece que não foi nem usado. Olha o colecionador. Só pra você ver, ó. Zeradinho. Zerado, perfeito, lendo tudo, ó. Lacre. Mas lacre de quantas lojas? De uma só. E esse outro aqui? Esse foi o que eu coloquei. Gente, não se enganem, gente. Não se enganem, não se enganem. Perfeito, esse lê tudo. GTA San Andreas, dou garantia de 3 meses. E quanto sai o valor dessa oportunidade aí? No metaverso? 280 reais. 280. Perfeito, com controle sério. Eu paguei isso há 10 anos atrás também. Não mudou muito, não. Mas naquele tempo real... Real foi valorizado, né? Hoje desvalorizou, né? Desvalorizou. 280 naquela época, hoje era mil hoje. Comprar um carro, viu? Tem que comprar um carro. Sonic 3, piratinha. Então tá certo. Vai no Mega, ó. O Meguinho dá pra ser quanto esse Meguinho aí? Já com o Sonic 3... Controlezinho da Sega. 200 reais. 200 reais só de raiva. Não dá nada. Já vai com a fita do Sonic 3, controlezinho da Sega, ó. Pode ver, não tá arriscado o aparelho. Tá certo. Esse é o Brasil que eu quero. Dá certo pra essa criança brincar, mano. Olha o garoto. Eu não queria falar isso aqui não, mamãe. Pensa num bonequinho feio da porra esse aqui. Esse aí é a versão charuto, meu irmão. Esse aí é a versão charuto. Versão charuto é foda, mano. Mano, olha o Dom Gondê que a gente achou aqui. Oita, pesadinha, né? É, isso aí é. Passa SBT aí, mano. Olha. Olha o serviço. Passa SBT, meu amor. 20 conto, ó. Televisãozinha. Ó, esse aqui funciona? É isso mesmo? Tem bagulho pra pilha? Funciona, mano. Eita peste, ó. Tem umas imagens aqui. Ah, tem um Dom Gondê pra rodar aqui. Deixa eu ver se dá pra sair alguma coisa. Ah, gente. Olha que da hora, ó. Ó, pega a visão. É, caramba. Vai trocando as imagens, ó. Você vai rodando aqui, ó. Ó, legal, mano. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas, ó. Você vai rodando aqui, ó. E vai trocando cenário, ó. E esse aqui? O bagulho é show de bola. 20 conto essa oportunidade aqui, ó. O que é esse aqui? Vira em perigo, ó. Gostei, gostei. Televisãozinha de tubo. Você vai rodando a imagem. Só que eu não entendi isso aqui, né? Essa aqui é põe pilha e ele vai rodando sozinho. O bagulho é esse? Da hora, mano. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também, ó. Ó, tem mais bagulho do Magic aqui, ó. Galera, curte. Hoje é Magic. Ah, não. Esse aqui é Cavaleiro do Zodíaco, ó. Esse aqui é Cavaleiro do Zodíaco, isso mesmo? Isso. Quem que é esse boneco aqui? Cavaleiro do Satanás, esse aqui? Eu não sei. Oi? Que armadura que é essa aqui? Não faço medo. Esse aqui eu não conheço cavaleiro não, hein, mano? Vai. Que cavaleiro que é esse aqui, pai? Cavaleiro das tramas. Esse aqui é do Dom Gondê, esse aqui, né? Ninguém sabe, mano. Ô, tio. O tio é foda, né? Quanto que é? Que cavaleiro que é? Quanto que é? Que cavaleiro que é esse? Não conhece, né? Não. É da primeira parte. Ninguém sabe esse aqui. Aí tá, peste. Ah, pra você marcar essa ouro, hein, filho? Isso não dá nada. E aqui também é quanto que é? Dez centavos cada uma, pai? Dez centavos. Dez centavos? Aí, gente, uma parte de cartinhas de México aqui, ó. Dez centavos cada uma. Só emoção forte. E não dá nada. Tem o selinho da Bandai, né? É, tem o selinho da Bandai aqui, ó. Tá pensando que é pouca coisa. Aqui o cavaleiro aqui. Eu não sei que cavaleiro que é esse aqui, mano. Se alguém souber, põe aí no comentário. Olha, ó. Esse negócio pra cortar carne ali também, ó. Show de bola. Vai levar, amiga? Ó, já levou, ó. É isso aí. Vamos gastar, gente. Vamos gastar, vamos gastar. Feira do rolo é isso aí, ó. Galera vendendo uns tênis ali. Vendendo ali coisas, mano. Tem muita coisa legal, mano. E a feira tá lotada, mano. Cheio de gente hoje, ó. Mais uma cliente feliz aí. Levando aí os don gondê do mano aí. É isso aí, padrão. É nóis. Manda um salve pra rapaziada aí, ó. É nóis. Da hora aqui, ó. Isso aqui é pra cortar carne. O bagulho é... É outro nível esse aqui, né? Isso é diferenciado. É pesado pra peste, mano. Rapaz, isso aqui acho que tem uns 10 quilos isso aqui, mano. Isso aqui, pê. Dá pra você matar o boi aqui, mano. Aí, canalha. Se inscreva no canal do U Colecionador, fi. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Uuuuh. Achamos aqui o Supaboy do amor aqui, ó. Cê é maluco na feira do rolo aqui, mano. Quanto será que tá custando um desse, pai? Aí, ó. Dá um liga. No que que a gente encontra aqui, mano. Aqui é seção Nintendo, pai. Olha só. É Nintendinho na caixa. É o Super Nintendo. É o Wii. É outro Super Nintendo. Olha um GameCube aqui, ó. Prateado. Coisa linda esse aqui, mano. Esse aqui deve ser os de 20. Quanto, né, tio? Tio, é foda, né? Não, cara. 20 não é, né? É milão, mas tá com Game Boy Player. Ah, opa. Sorta mil só de raiva com Game Boy Player. Agora fala pra gente aqui, ó. Quanto que tá essa Mario Kart 7 aqui, ó. Edição especial aqui, mano. 800, inclusive. 800? Inclusive, só os idiotas perguntam, né? Porque tá marcado o preço. Uh, rapaz, né? É, geralmente. É, geralmente é só os idiotas mesmo, né? É, a gente pergunta, né? Não tem jeito, não. É o 2DS, não é o 3, não. É o 2DS. Show de bola. Agora, aqui, aqui, agora, agora eu vou encher a boca pra falar, mano. Agora, deixa eu ver. Ah, tá lacrado esse aqui? É. Esse aqui é o teste. Olha aí, gente. Lacradinho agora. Agora ficou melhor que uma Virgem, mano. Cê é maluco. Quanto que tá um Superboy desse aqui, pai? 900. 900 quanto? Mas é shopping aqui? É. Tem agiota na sua cola? É o preço do custo, quase. É o preço do custo, tá certo. Os inscritos que lutem, né? Se quiser, né? Que briguem. É, que briguem, né? Aí não tem... É, tem Paraguai. O preço melhor tem que trazer, né? É. É, porque, na verdade, não tá tão caro, porque... Não, dá pra preço, pô, tá... Porque é a média, né? Não tem pra onde correr. Quem conhece, quem procurar... É aquele negócio. Depois que você compra, mano, cê tem um bagulho por um bom tempo, se você cuidar, né, mano? É um aparelho assim, pra quem curte. Se eu curtisse Super Nintendo, certamente já teria um desse de cada cor, porque eu tenho um problema de verdade. Então tá aí, gente. 900 reais. Esse aqui acho que nem liga, né? Deixa eu ver se tá ligando. Deixa eu ver se liga. Tá precisando do software aqui, gente? É, mas ele não tem jogo na memória, então também não adianta ligar. Mas tá aí, ó. Então tá 800 reais aqui, ó. Mario Kart. Coisa linda. Mano, essa edição da Nintendo é muito bonita, mano. Então, vida em perigo. Achamos um 3DS aqui, ó. Será que funciona, mano? Quanto que cê acha que custa aqui um cartucho do Zelda 2 aqui, ó? Um incrível cartucho amarelo translúcido do Nintendo 64, mano. Super com. Quanto que cê é uma oportunidade dessa daí? Encontrei aqui, ó, o cestinho do amor borracha. Quanto que cê é uma oportunidade dessa aqui, pai? Cê não quer fazer cinco contos pra ajudar o canal, esse aqui, não? São 6 horas da manhã. Bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo. E aí, canalha? Se inscreva no canal do O Colecionador, fi. Dá trabalho que tá existindo, pai. E aí, canalha? Negócio... Pega cinco jogos ali, pô. Quanto cê falou? Dez contos cada um? Eita peste, pai. Como se não tivesse falando pra decoração de cada hora, né? Tá no estado de nervo. Está de nervo, opa. Então, dez contos cada um, gente, ó. Funcionando ou não, que loot, fi. Que loot. É, que loot. Levar os dois, eu faço dez. Levar os... Cinco cada um? Só de raiva. Aí cê bota a vida em perigo, mano. Não queriam de cinco, aí toma. Tome. Não receba, mano. Ajuda a nós, ó. Ó, cinco, só de raiva, mano. Será que funciona, mano? Olha só, mano. Você tá me chamando de velho, é isso? A chama aqui, ó. Mano, olha que tartaruga linja louca, mano. Essa daqui deve ser essa de cinco contos, não é não? É. O vendedor deu risada. Mano, quanto que cê acha que custa aqui um cartucho do Zelda 2 aqui, ó? Mano, olha que bagulho lindo. É dourado, ele brilha, ele tem luz própria, mano. Você não quer fazer cinco contos pra ajudar o canal esse aqui, não? Não, eu acho que fica até muito barato. Fica muito barato, né? Fica, né? É barato. Mas é bom, é tipo assim, o frete já tá grátis. Tá uma melhoradinha, chega nos duzentos e alguma coisinha. Duzentos e alguma coisinha pra ficar bom pra nós dois? É, mas cincão assim não dá. É, porque eu sou mais. Gault, dois aqui, ó, tartarugas. Essa caixinha aqui é a do amor, essa aqui? Como é que ele tá atendendo aqui, gente, ó? Capitão Skyhawk, Karate Kid. Olha só, gente. Tudo joguinho aqui a partir de cinquenta contos aqui, ó. Yolnoid aqui do Nintendinho. É, caramba. Esse tartarugas ninja faz quanto? É, trezentos e oitenta. Trezentos e oitenta, gente. Não se engane, mano. É, cara, e quem assinou o X-Loud aí, ó, por cinco contas aí, jogou de graça um novo tartarugas no lançamento aí. Que lute, ó. Aqui é duzentos e oitenta na feira do rolo. E o choro é livre, pai. Não dá nada. A chama aqui, o incrível cartucho amarelo translúcido do Nintendo 64, mano. Olha que bagulho louco. Aí sim, pai. E aí, olha o carro aí, gatinho. Opa. Deixa eu colocar aqui, ó. É, a feira do rolo tá estralando aqui, ó. É, caramba. Que conversa é essa, rapaz? Não, essa daí não. Aí é vida em perigo, ó. Quanto é um cartucho desse amarelinho aqui? Cento e trinta. Mas por que ele tá barato? Aqui não é feira do rolo? É barato. Aí, ó. Tem oito jogos, é isso mesmo? Cento e trinta? É dezoito. Só que é treino... Treino meia quatro e não cheio. Ah, ó, gente. Não se engane, ó. É três de meia quatro e o resto de Nintendinho, ó. Então tem quinze jogos de Nintendinho, ó. Aqui você bota sua vida em perigo, mano. Pior que é mesmo, ó. É o Battle City, é... Castervania 2, é... Contra, Donkey Kong. É joguinho de Nintendinho, mano. Então é só os Mario Party. Um, dois, três, ó. Aí você bota a vida em perigo, ó. Tem mais uns outros ali, uns joguinhos aqui de play. Encontrei aqui, ó. O cestinho do amor, borracha. Olha que maluco, mano. Ó, esse do Mega aqui é melhor que esse do 64, né? Tá mais... É melhor que uma Virgem. É melhor que uma Virgem. Tá mais barato ainda, né? Fala se não é mais barato. É mais fácil de achar, né? É mais fácil de achar. Quanto que é uns coloridinho desse aqui? Esse aqui de 160 na promoção. 160, gente. Não se enganem, ó. É assim que vai estragando, ó. Vai batendo, vai batendo em cima do desenho. Vai descascando o desenho, ó. É, caramba. E eu tô contribuindo pra isso. E esses controles de fãbico aqui, tá saindo quanto? 80, 100. 80, 100. E esse aqui é de Mega, né? De Mega. Esse aqui é o T, esse aqui. Tem. Quanto que é esse aqui, esse aqui? 80. Pô, rapaz, você não consegue fazer 5 pontos pra ajudar o canal, não? Rapaz... Faz 5 pontos, cara. Deixa Deus tocar no seu coração, cara. Olha agora. Volta aqui quando você vai ter um apocalipse. Se Deus tocar no seu coração pra você fazer por 5 pontos, Deus vai tocar no meu pra mim te dar 5 pontos. Tá vendo como Deus é bom? É, cara. Eu vou saber, Deus não tocou, então eu não vou falar. Não tocou não, é, meu? Mas eu volto aqui, semana que vem ele vai estar aqui, ó. Ah, caramba, esse é o Brasil que eu quero, ó. Opa, vai, ó. Monstrão aqui, ó. Shinobi do Play 2. Dota 2, Fórmula 1, Ingeleve. Ingeleve 6? Quem que joga Ingeleve ainda? É, depois que mudou pra PES, né? O mundo mudou, né? O Tokyo Extreme Race. Só joguinho na oportunidade, 50 conto. Ó o Ingeleve 5 aqui, ó. Ingeleve já foi febre, hein, mano? Hoje em dia, hoje em dia é outros 500, ó. Dinastia Warrior 2 aqui, ó. É, pai, baseado em fatos reais esses jogos aí, ó. Tem, ó, joguinho tudo no precinho, ó. Tem uns piratinhas de qualidade aqui, ó. E é só emoção. Pega a visão, mano. A chama aqui, um Tiranossauro Rex. E esse não tá com o bumbum arregaçado, não, pai. É, pai. Pra quem assistiu o último vídeo do canal do colecionador, viu que a gente encontrou um Tiranossauro Rex em estado de nervo, ó. E esse aqui, sim, ó. Ó, olha o valor dessa oportunidade aqui, ó. R$ 45,00, mano. Cê é maluco. E esse tá na caixa, hein? Esse frete é grátis, né? Vindo buscar, né? Fretes grátis. É, pai. E olha só, tem um shape aqui. Um shape, né? Esse aqui é de Playstation, né? Ah, não. Esse é normal mesmo, né? É o normal mesmo. É que cê tá ligado que tem um Tony... Esse é... Esse é do Metaverse, não. Esse não é do Metaverse, não, né? Não, não. E esse Tony Hawk, isso aqui? Tony Hawk aqui. Isso é a pisteira, como se... Quanto que é uma besta daí? Essa pistezinha aí tá... R$ 100,00. R$ 100,00, só de raiva. Pô. R$ 50,00. R$ 50,00 contra o shape, R$ 100,00. A pista mais cara que o skate? É, que loot, né? Quem vai comprar, que se pode aí, amiga. E não dá nada, ó. Mas, ó, R$ 45,00 essa oportunidade aqui, ó. Olha o tamanho da caixa, mano. Cê é louco. Se você comprar um negócio desse aqui, você tira da caixa e guarda a caixa? Cê joga a caixa fora ou você deixa ele dentro da caixa na estante da sua sala, pai? Põe no comentário. E olha só, tem aqui uns cartuchinhos ali. Que cartuchinho que é esse? Grimmies. Dois. Olha, memória e card de GameCube. Quanto que é um desse aqui? Eu tô pedindo 30, tá lacrado. É de época. É, esse é de época, hein? Esse daqui também, ó. Da Player. Deixa eu ver. Player Space 1. Esse é os de 5, esse aqui? Não. Esse aí não é não? É 20. Esse é 20? É original, tá funcionando. Não se engane, gente. Não se engane. Esse é original de Apple. Esse volante seu aqui, de que console que é? Play 1? Só os idiotas perguntam, ó. Tá marquido, ó. É marcado aqui, ó. Marquido, ó. Tá marcado. F1 e funciona em jogos de PS2, jogos lançados abaixo de 2004. De 2004 pra baixo ainda funciona em Play 2. É, cara. É caixa. Tudo funciona. Tudo funciona. E quanto que é o valor dessa oportunidade aí? É de 150, né? É precinho de metaverso? Obrigado. É precinho de metaverso. 150, né? É porque eu tô filmando, gente. Ele tá pedindo esse preço. Não se engane. E que console que é esse aqui, mano? É um M4. Deixa eu ver aqui. Que console que é esse aqui, pai? Obrigado. Uma pessoa não pegou um DC. É de 128 GB. Hã? É de 128 GB. Opa, esse aqui. Opa, esse aqui. Que console que é esse? Ele é um clonezinho do... 1500, 1500, 1800, 1800. É um Supercom. Supercom. Quanto que é uma oportunidade dessa daí? Cara, esse aí eu tô pedindo 20 reais pra ir embora. É nada. É de 20 reais. Funciona, mas tem nada aqui dentro. Também não... Não se engane, gente. Não se engane. Mas funciona? Não sei. Não sabe. Não sei. Tá no estado de nervo. Tá no estado de nervo. Não tem controle, não tem cabo, não tem fonte. 20 e quanto? 20 e quanto. Tá certo. Tá aí, gente. O golpe tá aí, ó. Cai quem quer, ó. Cai, borracha. Nós tamo nessa alegria aqui hoje, ó. Pastelzinho da Feira do Rolo aqui, estralando com sucesso aqui, ó. Mais um refrigerantinho aqui, ó. E tamo na banquinha do Márcio aí, ó. O pau tá atorando aí, ó. Cê é maluco, véi. Não dá nada. A chama aqui, ó. Mano, agora chama as oportunidades, pai, ó. Playstation 2. E não é só um nó, só não, ó. Aqui é dois Playstation 2. Funciona, mas tem que arrumar, ó. Subiu, mas não foi pra cima. Põe, subiu, mas não foi pra cima. É, cara. Você foda. A chama um 3DS aqui, ó. Mano, será que funciona, mano? Gente, será que funciona? Não se engane, gente. Não se engane. Será que funciona? Ó. Olha só, mano. E funcionando mesmo, ó. Ih, caramba. Esse aqui deve ser uns 20 contas. Esse aqui mais ou menos, né? 20 vezes 20. 20 vezes 20. Quanto que sai uma oportunidade dessa aqui, pai? Mil. Mil reais só de raiva? Ó, gente. Se tivesse no chão era mais barato, ó. Mas tá em cima da mesinha. E aí, mil reais. Aí já faz o quê? Leva os dois Playstation 2 e esse Playstation 3 na oportunidade? Como é que é? É, pagando eles, os outros também pode levar. Mas é só esse aqui? É só mil? Só mil só. Gente, não se engane, gente. Não se engane, ó. A vida tá em perigo aqui, ó. E os Playstation 2? Dá pra fazer por quanto? 250. 250 a cada. Funcionando tudo. 3 anos de garantia. É, cara. Entra até na internet isso aqui, ó. Então tá aí, ó. 3DS funcionando perfeitamente. Ó, e-shop aqui, ó. Inclusive, a e-shop, ela vai desligar, hein, tá, gente? Pra quem não tá sabendo, ó. Tem até YouTube aqui no bagulho. É, cara. Aí, ó. Tá aqui o modo 3D, 2D dele ativado aqui, ó. Funcionando. Mil reais aqui, ó. 9h27 da manhã. Vida em perigo.